Bom dia, pessoal! E aí, todo mundo bem? Como vocês estão? Bom, fala para mim, no gain, no loss, já começaram a operar? Aqui a gente estava com um probleminha técnico, então enrolou um pouco aqui a abertura. Então, senhores, me desculpem por isso, mas já estamos aqui firmes e fortes, viu? Firmes e fortes. Fiz um pedido lá para a galera começar a acompanhar aqui e logo no dia que eu faço esse pedido, o trem dá um pipininho, mas é normal, acontece, né? Wagner Tonelli, bom dia, Tonelli! E aí, Tonelli está na venda, Tonelli? Tonelli, você está na venda, Tonelli, junto com o Leandrão? Ou não? Está vendido ou não? Tonelli, Wagner Tonelli. Galera, galerinha, e aí? Iniciamos o dia, né? Iniciamos o dia com o Bradesco e Morgan já comprando. Aí a gente tem ali um Itaú e Tullet, né? Não vou nem falar de Capital, um Itaú e Tullet ali pesando naquela venda, pesando a venda. O que está acontecendo neste momento? Essa quedinha aqui é Bradesco realizando um pouco de lucro, né? Bradesco já está vendendo um pouquinho ali, colocando um pouco no borso, né? Colocando um pouquinho no borso, guardando um pouco do dinheiro, né? Então, estamos de olho nessa movimentação inicial dos players. Nesta movimentação inicial dos players. A gente tem XP vendendo, a gente tem uma XP vendendo aqui 5 mil, quer dizer, XP comprando 5 mil nos 5 minutos. Isso me dá uma possibilidade desse mercado cair mais um pouquinho, viu? Isso me dá uma possibilidade desse mercado cair mais um pouquinho. Por quê? Porque está gerando liquidez, está gerando liquidez. Então, se Bradesco está comprado no diário, no lucro, e nos 5 minutos ele está vendendo, está vendendo para quem? Para XP que está comprando, né? Para XP que está comprando neste momento. Então, ele está executando ali algumas ordensinhas, está ganhando, colocando um pouquinho no bolso, guardando um pouquinho de tutu no bolso. Ainda vejo, ainda vejo uma posição interessante de Bradesco aqui no dia. Temos que tomar cuidado, porque Bradesco ultimamente, nos últimos 5, 6 meses ali, Bradesco está tomando uma postura um pouco diferente nesse mercado. Bradesco está meio, meio sacaninha. Santana Agro, bom dia! Olha, esse mercado hoje é o dia todo compra, alcançou um segundo alvo de FIBO de 50% e vou de baixo diário. Santana, é o seguinte, índice, índice, eu vou esperar, eu vou esperar para ver. Por quê? Houve manutenção da taxa ali, da taxa Selic. Então, não falaram em abaixar e tal, e está rolando um certo burburinho ali, eu vou aguardar. O que eu vou aguardar? Eu vou aguardar esses players montarem posições mais bonitas. Por enquanto, eles estão divididos. Por enquanto, tem uma galera falando, ah, compra, tem outra galera falando, vende. Então, eu vou esperar a turma boa, a galera firme mesmo, falar assim, vamos tudo comprar, aí eu vou comprar com eles. Ou vamos tudo vender, aí eu vou vender com eles. Então, assim, não observo somente isso. Eu olho o fundamento por trás e olho também a questão dos players. Outra coisa que eu estou de olho é no longo prazo. No longo prazo ali, a gente tem Morgan e Necton bem vendido. E o Bies vendendo também um pouquinho, um pouquinho mais acima. Mas também está vendido. Devido às fortes quedas que a gente está vivendo aí, muita gente está com expectativa de compra. Até eu, até eu, viu? Até eu. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar com o Bies no mercado. Por exemplo, ontem eu tomei um loss por conta de viés. A notícia ia sair, tudo estava projetando uma queda pela notícia. Ocorreu a notícia, teve uma quedinha, tal, o que aconteceu? Jerome Powell foi falar, o velhinho, o Jeromin, foi falar e o mercado disparou, me estopou e depois caiu tudo e foi lá no meu alvo. Só que eu estava bem carregado e eu não quis segurar um loss enorme, muito fora do gerenciamento. Então, eu preferi sair. Estopei, mas acontece. Acontece, é a vida. João Vitor Casimiro, bom dia, bom dia, João Vitor. Bom dia, Gabriel no mercado. Índice cravou no meu alvo ontem. Alguém lembra que eu falei dos 110 e 550? Eu lembro, João Vitor. Cuidado com o repito dos DIs hoje. Justamente. João Vitor, depois eu quero saber quem é seu professor, viu? Esse cara é bom, viu? Que te ensinou, que você está voando, viu? Parabéns. Parabéns. Bora, bora, galerinha. Bora para cima, hein? Bora para cima desse mercado. Bora ganhar um dinheirinho de leve. Só na tranquilidade. Só na tranquilidade. Né? Só na tranquilidade. Vamos olhar isso aqui. Né? Que estão agredindo 3.600. E o BS vendendo 4 e pouquinho aqui, né? Cadê o BS? E o BS está aqui. E o BS está na venda, ó. Vamos cortar aqui. Corta para mim. Isso. E o BS está na venda aqui, ó. E o BS está na venda. Só que está pouquinho. Não está tão carregado. E o BS está na venda. Bradesco está lá. E olha só. Bradesco está mini cheio, hein? Bradesco mini cheio comprando. E o BS também comprando ali. E o BS está mais... E o BS está praticamente igual, né? Está rediando, fazendo um red. E o BS está comprado de uma ponta e vendido na outra, né? Itaú ali. Itaú está vendido nas duas. Vamos observar esse mercado. Gabriel no Mercado Fala. Ó, o João Vitor Casimiro, quem ensinou ele foi um bigodudo aí, hein? Esses bigodudos, os caras costumam ser bons, hein? Não querem me gambar, como diz o povo, não, hein? Bigabaro, né? Gabriel no Mercado. Olha, não? Gabriel no Mercado está ali rindo, porque eu falei que os caras bigodudos costumam ser bons. Gabriel no Mercado, o dia que você tiver um bigode igual o meu, você vai ficar melhor do que você já é. O Gabriel é ciumento só porque ele não tem bigode. Gente, campanha. Minoxidil para o Gabriel. Minoxidil para o Gabriel. O cara tem ciúme do meu bigode. Minoxidil para o Gabriel. Por favor, gente. Ai, ai. Santana, ainda não consigo ver alta nesse mercado de índice. João Vitor, o bicho é brabo. Ô, meu Deus do céu. Eu sou obrigado a aguentar ciúme do meu bigode. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa muito inusitada. Estava eu no shopping. Uma criancinha me parou para falar do meu bigode. Gostei do seu bigode. Falei, obrigado. Foi muito legal. Muito legal. A espontaneidade das crianças. Diferente do Gabriel com ciúme do meu bigode. Gabriel, dois dias sem fazer a barba, já fico com o bigode duas vezes maior que esse seu aí. Hum, duvido. Duvido. Quem quer ver Gabriel Barbudo? É o seguinte, galera. Tem 11 pessoas e só 3 likes. Só 3 likes. Manda like para a gente. Ó, por enquanto, por enquanto, por enquanto, esse mercado está dividido. Players divididos. Players comprando, players bons comprando e players bons vendendo. Vamos aguardar, né? Vamos dar um tempinho? Vamos dar uma aguardadinha? Eu estou operando aqui? Eu estou operando aqui? Eu estou operando comprado, viu? Eu estou operando comprado. Vou falar que eu estou operando comprado desde o início do dia. E a questão que eu falei para o Santana, eu também estou com viés. Viés é ruim, mas eu estou operando comprado. Por que eu estou operando comprado? Porque Bradesco posicionou primeiro, antes desses players virem aqui para a venda. Antes desses players virem para a venda aqui. Entendeu? Então, eu posicionei junto com o Bradesco. Necton, 15,4 em 5 minutos. Olha só. Necton, 15,5 em 5 minutos. Valeu, Gabriel do Mercado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só. Essa porrada para cima aqui, foi nossa queridona Necton. Vamos ver se eu consigo mexer nisso aqui. Calma aí. Opa. Vem, bebê. Isso. Vamos lá. Achecar a régua aqui. Rapaz, estou sem digital, parece que o treino está... Vamos ver aqui. Calma aí. Essa puxadinha aí foi nossa querida Necton. Nossa querida Necton. Necton colocando no bolso, vendeu três dias seguidos. Santana, boa observação. Necton colocando no bolso, vendeu três dias seguidos. E deixa eu te falar uma coisa, Santana. Necton continua com o médio dela lá no 104,338, Santana. Necton, no médio e longo prazo, está com o médio dela lá no 104,338. Vendida com 49 mil contratos ainda. Está, ó, chuchando no bolso, ganhando dinheiro. Indo embora com esse dinheiro, papai. Isso aí, Santana. Santana, estou dizendo compras porque alguns players vão realizar hoje. Boa observação, Santana, boa observação. Alguns players podem sim realizar hoje. Alguns players podem sim realizar hoje. Qual que é o meu receio dessa realização de players? Qual que é o meu receio? Meu receio é porque as principais compradas ali, XP e terra, estão lá em cima. Então é o seguinte, meu receio é esse. Meu receio é essa posição comprada de XP e terra, entendeu? Então, alguns players têm sim para realizar, porque estão lucrando muito. Porém, o porquê de realizar hoje e não realizar amanhã e não realizar depois, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso. A gente está observando ali, mas não pode entrar com viés. O brabo é isso. O brabo é o viés. O viés às vezes derruba a gente, viu? Tá vendo? Bradesco e Necton comprando, hein? Bradesco e Necton comprando. O que que Necton está fazendo aqui no cheio? Não estou enxergando o Necton aqui no cheio. Olha lá, Necton está vendendo 20 contratinhos só no cheio. Necton está vendendo somente 20 contratinhos no cheio, hein? Barreirinha forte aqui, hein? Barreirinha forte aqui. Vamos ficar de olho nisso. Vamos ficar de olho nisso e bora pra cima. Sem viés, seguir o gráfico. Isso aí, Santana. Isso aí, Santana. Santana agro. O homem é brabo. O homem é brabo. Santana, eu sigo o gráfico, mas eu sigo mais os players, viu? Eu sigo mais os players. Eu sou apaixonado nisso aqui, ó. Essa parte de cá, ó. Isso aqui é a minha paixão. Isso aqui, ó. Pra cá. Aqui o gráfico é só pra eu colocar a ordem e pra me dar um nortezinho. A paixão mesmo é aqui, ó. Falar nisso, galera. Você que chegou agora e não deixou seu like, deixa seu like pra gente. Curta, compartilhe. Por favor, se inscreva no nosso canal. Em breve, vamos colocar minicursos lá. Ricardo Mendonça. O João vai fazer análise do boi? Vai sim. Joãozão vai estar aqui hoje fazendo análise do boi. E outra coisa, né? A China vai voltar a comer churrasco, né? Churrasco brasileiro. A China vai voltar. Vai voltar. O gado vai voltar a descer lá pro zóio puxado. Vamos, 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 galerinha. E Joãozão, e nosso querido Joãozão, o homem especialista no boi, vai estar aqui falando. O Joãozão tá aqui desde cedo. O Joãozão já chegou aqui, já tá esprivitado ali, vendo o gráfico do boi, olhando e tal. E bora pra cima desse boi também, viu? Bora pra cima desse boi também. O Joãozão daqui a pouco tá aqui. O Joãozão daqui a pouco tá aqui. Beleza? Acredito que às onze e pouco ali e tal, o Joãozão tá aqui junto com o Leandrão. Né, Leandro? João e Leandrão. É, papai. Bora, bora pra cima, meus queridos. Bora pra cima desse mercadinho, né? Mercadinho subindo. Olha lá. Vamos ver. Ó, Necton. Ô, 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 Santana. Santana, ó quem é a maior compradora já, ó. Necton. Necton, maior compradora do dia. Quinze mil. Quinze mil. Necton tá lá. Tá que compra essa bichinha, hein? Tá que compra. Maior compradora do dia. Maior compradora do dia. Bora, bora, mercadinho. Ô, ô. Pessoa física vendendo ali, dando liquidez, hein? Pessoa física vendendo nos cinco minutos, dando liquidez pra esse mercado. Pessoa física vendendo nos cinco minutos, dando liquidez pra esse mercado. Será que vai agora novamente? Será que vai dar uma puxadinha de novo ali? Bradescão já assumiu ponta novamente. Bradesco e Necton num rali, ó. Bradesco e Necton tão fazendo um ralizinho ali, ó. Vê quem fica na frente aqui, ó. Nos cinco minutos, no diário, hein? Bradesco e Necton tão num rali danado ali, ó. Será que vai? Bradesco, eu vou ganhar a ponta aqui. Necton não, sou eu. Tá nesse rali. Estão em um rali. Pra ver quem compra mais. Necton passou. Necton acaba de passar. Necton acaba de passar Bradesco, hein? Esse ralizinho é bom pra quem tá comprado, hein? Esse ralizinho aí é bom pra quem tá comprado. Bora, continua o rali, velho. Continua, continua essa briga aí. Não para, não. Bradesco vem realizando um pouco agora. Bradesco vai perder a ponta, ó. Quer ver? Ó lá, o Necton assumiu. Bradesco realizou um pouquinho. Necton assumiu. Joãozão já tá, já, já tá aqui, ó. Na tela, falando do boi. Falando do boi. Quem mais do agro tá aí, hein? Quem mais do agro tá aí? Santana tem agro até no nome. Santana Agro. Não, agora não. Daqui a pouco. Daqui a pouco, gente. Daqui a pouco o Joãozão vem. Daqui a pouco o Joãozão vem. Daqui a pouco o Joãozão vem. Segura aí! E esse ralizinho aí, hein? Vai, não vai. Vai, não vai. Filipe Menezes, bom dia, bom dia, Filipão! O senhor tá bom? Filipão? Minha esposa foi comprar roupa ontem pra Maria, que acabou querendo comprar pra mim também. Diz que eu tenho que vir elegante. Eu vou ter que, eu vou usar semissocial. A galera, a galera vai até estranhar, o povo tá até estranhando. Eu fui na loja, eu fui na loja ontem comprar o negócio, o povo falou, mas você vai usar isso? Você não usa roupa social? Eu falei, infelizmente, né? A esposa tá obrigando agora. Samuel tá falando pra mim murchar a barriga aqui. Diz que eu tô barrigudo, tá bom, vou murchar. Sim, Samuel? Lindo. Ah! Filipe Menezes está belo. Sabe por que Filipe Menezes está belo? Porque ele faz tratamentos estéticos na clínica tudo belo. Filipe Menezes está esticado. O homem mete botox até na beirada do zóio. Então, o homem tá, assim, belo. Rapaz, o homem faz um monte de procedimento, moço. Ele faz tudo lá. O negócio é voltado pras mulheres ali e tal, mas aí, assim, ele como é um metrosexual, ele se trata lá também. Mas pior que o bicho tá até bonito. Você acredita? Ele rejuvenesceu. Ele tá com uns 42, tá com a cara de uns 28. Depois que começou a colocar os trem lá. É sério. É sério, rapaz. O Filipão, ele se aproveita que ele é dono da clínica lá, sócio. E aí, ele vai lá e aplica tudo na cara dele. Grande Filipe. Isso aí. Galerinha, e aí? Esse mercado vai pra cima ainda? O que vocês acham? Vai pra cima ainda? Eu tenho Itaú aqui. Tenho Tana e TioBS. Vamos ficar de olho nesses carinhas aí, hein? Vamos ficar de olho nesses carinhas aí. Por quê? Olha só. Eu tenho um bloco comprador forte, mas eu tenho um bloco vendedor se tornando forte, viu? Se tornando forte. O que a gente tem que olhar? A gente tem que ficar de olho nessa galera aqui, ó. Clear, XP, se eles... Toro, ó lá, ó. Toro indo pra cima. Se eles vão começar a subir. A gente tem que começar a ficar de olho na pessoa física se ela vai começar a subir. E se esses caras aqui vão começar a realizar forte, tipo o Bradesco, realizando 2 mil. Então a gente tem que ficar de olho nisso, viu, galerinha? Ficar de olho nisso. Pra não perder o bonde. Porque se perder o bonde, se esse trem perder força aí, ó, volta tudo. E volta rápido. Volta tudo e volta rápido. Vamos ficar de olho aí, ó. Necton tá lá, tá comprando, tá massa. Bradesco tá realizando um pouco. Necton agora. Cadê Necton? Necton, Necton. Tá ali em cima ainda comprando. Bora ficar de olho nisso, hein? Eu tenho patamares bem acima ali pra esse mercado andar. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Um pontinho de atenção, hein? Vou colocar aqui um pontinho de atenção, hein? Aqui seria um pontinho de atenção, hein? Na bolinha, ó. Na bolinha. Na bolinha é um pontinho de atenção. Na bolinha é um pontinho de atenção, hein? Por que, Jorge, é um pontinho de atenção? Por conta de médio de player. Por conta de médio de player. E tá casando em cima de uma média minha. Por conta de médio de player. E tá casando em cima de uma média minha. Então, lá é um pontinho de luz. Um pontinho de atenção. Viu? Um pontinho de atenção ali. Aqui embaixo a gente tem outro, ó. Só que esse, a região, é um pouco maior. Vem cá, caramba. Esse é uma regiãozinha um pouquinho maior. Regiãozinha marota essa aqui, viu? Regiãozinha marota ali, ó. Entre dois pivôs. Entre dois pivôs. Você tá casando com o médio de player também, viu? Casando com o médio de player. Casaninha ali, ó. Tá assim, ó. Grudadinho. Igual o cachorro. Tô vendo gente comprando ali. Tô vendo gente vendendo. E aí? Quem tá comprado e quem tá vendido? Quem tá comprado e quem tá vendido? E no grupo aqui eu tô vendo gente comprando e gente vendendo. Quem tá comprado e quem tá vendido? Me diz aí. Me diz aí. Me diz aí. Tem alguém comprado? Tem alguém vendido? Lenin Veiga. Bom dia. Lenin Veiga, Anápolis. Bom dia, Lenin. De Anápolis. Bom dia, bom dia. Como é que o senhor tá? Tá bom? O senhor é o rapaz da padaria que o Gabriel no Mercado fala o tempo todo. É. Gabriel no Mercado gosta muito do senhor, viu? O senhor opera bem. Mas opera pesado. Diz que é um homem que opera pesado. É igual o Parisotto. É igual o nosso amigo Parisotto. E você que chegou agora, curta, comente, compartilha. Se inscreva no canal pra não perder. Em breve, em breve, vamos colocar minicursos aqui também. Em nosso canal. Vai ter ali a parte educacional bombando. Lenin Veiga, padeiro. Fábio Bispo. Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia. Ô, Gabriel. Lenin Veiga é padeiro? Ele tá falando aqui. Ô, Gabriel no Mercado. Lenin Veiga é padeiro? Ele tá falando aqui. É padeiro. Hã? É, ele tá falando aqui. É o da padaria. É, é o da padaria. Lenin é da minha cidade, uai. É, uai. Ele é da Anápolis, né? O Fábio lá de Anápolis também. O Fábio veio aqui e fez o curso presencial com a gente. Falando nisso, dia 8 e 9 vai ter nova turma presencial, viu? 8 e 9, nova turma presencial. Nova turma presencial aqui. Bora, 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 mercadinho. O senhor tá querendo voltar, hein? O senhor tá querendo voltar. Lenin, olha, vários tempos. Onde eu tava escutando, Gabriel no Mercado falando do Lenin. Lenin, olha, vários tempos gráficos. Olha, cruzamento de média e tal. Massa. Diferente de maneira que eu opero ali. Tendo um retorninho aí. Vamos ficar de olho aí. Bradesco e Morgan. Bradesco e Morgan. Vamos ficar de olho nesse rally. Eu tô de olho nesse rally aqui, ó. Tô de olho nesse rally pra alta. E tô de olho nessa galera aqui, ó. Se essa galera vai começar a soltar a mão dessa venda aqui, ó. Espero que essa galera comece a soltar a mão dessa venda, viu? Essa galera tem que soltar a mão dessa venda pra ajudar nosso mercadinho a subir. Tem que soltar a mão dessa venda pra ajudar nosso mercadinho a dar uma subidinha aí, né? Bora lá. Ajuda nós, meu querido. Ajuda. Igual você que chegou agora aí, ó. Ajuda. Dá seu like. Curte. Compartilha. Você que acaba de chegar. Ou você que tá aí há mais tempo. E não... E não colocou aí sua... Seu like. Vamos lá. Bora, bora, bora. Bora ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Tô aqui na terrinha. Moro no Jundiaí. Olha, eu conheço o Jundiaí, hein? Já rodei por aí. Conheço o bairro Jundiaí. Já rodei por aí uns templos. Acho que eu tenho um tio que mora aí. Fábio, eu moro ao lado. Moro... Tem um loja no Jundiaí. Precisa de comprar carro? Chama o Fábio. O homem consegue uns carros bons e baratos, viu? Pessoal de comprar carro? Chama o Fábio. Fábio Bispo. Tá aí, ó. Só chamar ele. O homem compra carro... Vende, né? Carro bom e barato. E consegue um preço legal. Vem na Motor Store. Ó, isso aí. Maré automático. Pô, aí o Gabriel... O Gabriel no mercado sacaneia. O Gabriel no mercado... Ele tá assim... Querendo com uma picuinha. Você já tá falando do meu bigode. Agora tá falando isso. E o mercado continua a subir, viu? E o mercado continua a subir. Bradesco tá só aumentando a mão no cheio também, viu? O mercado continua a subir. XP tá vindo aqui pra baixo. Tá lindo pra quem tá comprado. XP aumentando a mão pra baixo. Tá lindo pra quem tá comprado. Gabriel pediu uma Vespa. Vou arrumar. Vou falar com o Parisotto. Traz ela da Floresta Amazônica. Umas Vespas desse tamanho pra ele. Pra ferroar ele. Pra ver se ele fica mais ligeiro. Ah, parcial aí, Lênin. Já fez parcial, Lênin? Show! Show, 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 show. Show, show é cachorro, né? Show, show. Ideal 2000, Bradesco, UBS, Morgan, todas comprando nos 5. Todas comprando nos 5 minutos. Tem um caminho ainda pra andar aí nesse índice. XP vindo vender, Capital ali. Tá bonito, hein? Tá bonito pra quem tá comprado. Tá bonito pra quem tá comprado, hein? Lênin Veiga, 50%. Olha só. Wagner, então, né? Eu nunca entendi muito bem porque a XP é ponte de referência pra posição contrária. João Vítor Canemino também e tal. Alvo no 200. Mercado vai subir mais esse ponto de venda aí. É bom, tá, tá, tá. Beleza. Bom dia, bigode. Bom dia, Andrews. Bom dia. Quem falou aí? Wagner Tonelli. Por que XP é referência pra ponto contrário? Existem algumas corretoras, ô Tonelli, que são o seguinte. Elas são fazedoras de mercado. Elas têm alguns contratos com outras corretoras que é o seguinte. Quando o mercado tá um pouco sem liquidez. Também, XP é pessoa física também, mas não só por isso. Quando o mercado tá sem liquidez, ou seja, se o Bradesco e o BS, vamos colocar ali, Bradesco e tal, quer comprar 13 mil contratos no tal ponto. Lá só tem 5. XP vai lá e vende pra eles. XP vai lá e vende pra eles. Faz o mercado, né? É uma fazedora de mercado. Ela dá liquidez pro mercado. Então, geralmente, XP, ela atua na ponta contrária. Ela vai atuar na ponta contrária. Ficou mais claro um pouquinho? Lenin Veiga, até mais tarde. Só time de craques. Valeu, Lenin. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Valeu, brigadão. Tamo junto. Até mais tarde. Só fazer um negocinho aqui. Eu tô conversando com vocês e tô fazendo a operação ao mesmo tempo. Tô apresentando e operando. Estou apresentando e operando. Bora, bora. Ela é meio que um market maker, alvo batido. Isso mesmo. Ela é um market maker, né? Não só ela, como outras corretoras também. Como você busca essa informação? Ô, 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 ô. Quem foi que perguntou mesmo? Cadê? 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 Fábio Bispo, tal. Foi o... Foi o Tonelli. Deixa eu ver. Sobe um pouquinho mais. Foi o Tonelli. Foi o Tonelli. Tonelli, você busca essa informação no próprio site da B3. Você vai lá, coloca market maker no Google lá, B3. E aí você vai conseguir acessar essas informações. Você vai baixar um Excel lá. É enorme, onde vai ter qual corretora faz mercado para outra e tal. Qual corretora tem contrato de mercado para outra. Isso e aquilo para o mercado em geral. E aí você vai descobrir ali quais são essas corretoras que conseguem... Porque aí você consegue mapear. Você consegue ver muitas vezes... Por isso que você vai ver muitas vezes, tem corretora que vai estar levando fumo o tempo todo. Vai estar, tipo, e o BS está numa ponta, XP está na outra. Agora não, né? Agora elas estavam tendo a mesma ponta. Mas, geralmente, você pode ver na maior parte do tempo, o BS está numa ponta, XP está na outra. Então ela está gerando mercado para o BS. Então, a gente consegue perceber isso. Outro fator é... São corretoras pessoa física. O que é corretora pessoa física? É uma corretora que você, eu, todos aqui, todas as pessoas, CPF, vai lá e abre conta. Vai lá e abre conta. Ok. Ah, Jorge, mas o que tem isso? Comprovadamente, 97, 95, cada um tem uma porcentagem de pessoas físicas perdem dinheiro no mercado. É triste, mas é a realidade. Por quê? Porque tem um bando de aventureiros que entra sem saber bolhufas e quer fazer dinheiro no mercado difícil desse. E aí a gente sabe, o fim é triste. Às vezes o cara quer entrar alavancado demais, quer ficar milionário num dia só e fica pobre no mesmo dia, né? Quebra no mesmo dia. Então, a gente sabe que a realidade é essa. Então essas corretoras se tornam referência para a liquidez do mercado também. Então essas corretoras a gente observa e vai no lado contrário. Porque geralmente, geralmente a gente vai observar aqui que quando tem uma pessoa física, tipo XP aqui, vendendo, tem um institucional comprando bem. Então quando a gente vê um bloco de pessoa física vendendo, a gente pode ter uma certa ciência que os institucionais vão estar na ponta compradora. A gente começa a observar isso aqui. A gente consegue visualizar isso bem direitinho no Times and Trades. Ontem, ontem foi um dia que a gente viu isso muito bem aqui no início do dia. A gente viu isso muito bem. Um bloco todo vermelhinho e rosa ali, que é as cores que eu deixo, e um bloco todo verde e amarelo lá em cima. São players institucionais. Então a gente viu pessoa física contra player institucional. Quem ganhou ontem? Institucional. Final do dia, a gente observa. Quem termina verdinho e vermelho aqui a maior parte do tempo, a maior parte do tempo, quem termina vermelho, pessoa física, né? Rui Souza, bom dia moçada, bom dia Rui, tamo junto. Bora, bora pra cima desse mercado, hein? Olha que paulada. Que paulada foi essa? Necton descarregando 14 mil contratos. Necton descarregando 14 mil contratos. Só isso, só isso. Deu uma paulada pra baixo, de uma hora pra outra lá, Necton. 14 mil contratos. Necton praticamente saindo da compra, né? Olha lá, ó. Necton saiu de uma vez. Esse é o perigo de Necton. Esse é o perigo de Necton. Não dá pra confiar. Necton e Tullet dá umas pauladas de uma hora pra outra, assim, ó. Esse povo é meio atrapalhado dos operadores de lá, viu? Esses operadores de lá são meio atrapalhados. Saí aqui da minha operação, vou aguardar. Saí da minha operação e vou aguardar. Por que que eu vou aguardar? Porque começou o seguinte, olha só. Eu tinha dois, três players fortes ali que estavam bem posicionados. Estava contando com Necton. De repente, Necton desfez a mão. Então, eu tenho Bradesco e Morgan aqui, tenho Capital aqui, Itaú, Tullet. Ué, rapaz. Pode ser que até dê outra compra. Pode ser até que dê outra compra. Vamos ver? Necton saiu de uma vez agora? Mas acho que... Vamos ver. Vou deixar essa operação rolar aqui, hein? Vou deixar essa operação rolar aqui. Vou deixar essa operação rolar aqui, viu? Necton saiu. Necton saiu. Mas eu estou vendo que aqui não está tão bonito. Aqui embaixo, ó. Embaixo não está tão bonito. Ali em cima eu tenho Bradesco e Morgan mantendo posição. E por que que eu vou manter? Por que que eu vou manter minha intenção de compra aqui? Vou manter minha intenção de compra porque eu estou vendo os dois caras atuando. No mínimo cheio. No mínimo cheio. Ficar ligeiro agora com a abertura das ações, viu? As ações estão para abrir. Ficar ligeiro agora com a abertura das ações. Abertura de ações, sacode a roseira, viu? Abertura de ações, sacode a roseira. Saio lá no R$101,495. Ó. Boa, hein, Santana? Santana, o senhor não é operador só de agro, não, né? Você opera índice também, Santana. Opera bem, hein? Boa, Santana. Parabéns. Cara, é muito bom... Vou pegar minha água aqui. É muito bom ver que a gente tem uma audiência qualificada no mercado. É gente que entende de mercado. Gente que entende de mercado. É muito legal ver isso. Muito legal mesmo. Sabe por quê? Porque a maioria da galera está no mercado e só quer girar. Só quer girar, fazer giro louco e tal. Cara, e isso é que queima nosso mercado, infelizmente. Galera vendendo ilusão aí, vendendo giro e tal. É isso que queima nosso mercado. Operar com consciência é pra poucos. É pra poucos. Mas eu espero que isso seja por pouco tempo também. Espero que a cultura do mercado, a consciência, chegue a várias pessoas. Subindo de escadinha. Quero não. Tava esperando um pullback no 101. Rapaz. E o senhor entrou? Não foi, né? No 101, né? Foi bem aqui na beiradinha, mas não foi no 101, não, né? Felipe, não foi no 101. Ó, Bradescão entrando com 4 mil. Necton vendendo mais 13. Que isso, Necton? Necton já passa a ser vendida. Necton vendendo 1.820 ali. Que que é isso, Necton? Fábio Bispo entrando nesse pullback aí. Boa, Fábio. Boa, boa, boa. Já vai protegendo, hein? Já vai protegendo porque Necton tá sacaneando, hein? Já vai protegendo porque Necton tá sacaneando. E as ações vão abrir, hein? E as ações vão abrir. Meu medo são só as ações agora nesse momento. Até que a sacaneada de Necton aqui, ó. Vamos ficar de olho nela ali. Deixa eu ver quanto tempo que tá isso aqui. Que tá meio diferente esse negócio aqui. Canela de tempo. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Nove e cinquenta e cinco. Já já as ações começam a abrir. E aí sacode a roseira. E aí sacode a roseira. Sacode a roseira. Sacode, sacode. Entrando o volume comprador do índice ali, ó. Entrando o volume comprador do índice. Entrando o volume comprador do índice. Olha o que que eu falei. Olha o que que eu falei mais cedo. Olha aqui, ó. XP Clear Necton. E o BS Bradesco. Ó. XP Clear na venda. E o BS Bradesco na compra. Nos cinco minutos. Ou seja, pessoa física dando liquidez pra institucional. Pessoa física perdendo dinheiro pra institucional. Olha aqui, ó. XP já veio pra cá com onze mil. Olha a galerinha comprada ali. Epa, pai. Tonelli. Entendeu, Tonelli? Entendeu, Tonelli? Wagner Tonelli. O senhor entendeu? Show de bola. Isso aí. E aí, Tonelli? Depois? Depois, se quiser, me chama no... Se você não encontrar, me chama no direct. Aqui, ó. Só clicar aqui. Apontar o celular pra cá, ó. Já cai no meu Instagram lá. Me chama no direct. Que aí eu te mostro o link lá. Onde você vai achar na B3. Os contratos de Market Maker lá. Beleza? Que aí eu te mostro lá. Até mando o Excel pra você. Mas eu te mostro o link onde você vai baixar lá. Porque muda, né? Então, é bom baixar. Direto. Dá uma olhada. Bora ver se vai depois da abertura das ações. Justamente, João Vitor. Justamente. Temos que ver o que esse mercado vai fazer depois da abertura das ações, né? Depois da abertura das ações. Por enquanto, tá tudo muito lindo. Todo mundo comprando, bonitão. Vamos ver quando a roseira começar a sacudir. Ver o que vai rolar. Vamos ver se esse povo vai segurar a onda. Será que segura? Será que segura a onda? Será que segura a onda? Deixa eu ver aqui. Estão mandando um link pra mim? Não, foi eu que mandei. Foi eu que mandei. Bora, bora, meu povo. Curta, compartilha e deixa seu like, por favor. Ajuda a gente nesse projeto. Esse projeto é tão legal. Gabriel, na verdade. André Lucas. Jorge, tá dando game pra você. Tem que falar capal, pô. Não, capal é do Gabriel. Esse negócio de pau é o Gabriel. É com o Gabriel. O meu é game. Entendeu? Bora pra cima. É isso. Capal é do Gabriel. O Gabriel gosta desse estranho. E o Gabriel veio me zoar porque no curso presencial que a gente tava fazendo aqui, eu escrevo os slides e tal. E aí eu fui escrever capital, que é capital financeiro, escrevi capial. Aí o Gabriel começou a zoar. Falou, é, o celular tem um capial lá, não é capal não. Eu falei, pô, errei, velho, na hora de digitar. Tanta coisa pra digitar que você acaba esquecendo. Esquecendo algumas coisinhas ali, pulando uma letrinha. Ainda mais eu que tenho probleminhas, né? Eu tenho o TDAH, um transtorninho de atenção, que não me afeta no mercado. É uma loucura isso, né? Não me afeta no mercado, mas eu tenho. Às vezes afeta, mas é raro. Né? É raro, é raro, é raro. Galera, o que que a gente tem aqui agora, ó? Abertura de ações. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, tá em leilão. Vamos ficar de olho nessa abertura de ações. Como que vai rolar aí, ó? O que que vai rolar? Abertura de ações costuma sacudir a roseira, hein? Costuma sacudir a roseira. O negócio vai balançar por aqui, hein? O negócio vai balançar por aqui. Vamos ver se esse índice sustenta? Vamos ver se esse índice sustenta essa alta? Vamos ver se a galera continua comprando depois que abrir essa bagaça? Vamos ver? Bradesco já tá desfazendo lá 2 mil, ó. JP também vindo vender. BTG também. E aí? E aí? Vai sustentar ou não vai? Será que vai segurar ou não vai? Como é que tá lá fora, hein? Como é que tá lá fora? Vamos ver isso aqui. Se vai segurar essa onda, hein? Será que vai segurar essa onda, Bradescão? Bradesco e Morgan ali? Capital na outra ponta. Tô só de olho aqui, hein? Tô só de olho pra executar uma operação também, hein? Tô só de olho pra executar uma operação também. Cara, não quero mercado nessa região aqui, não. Não quero. Aqui é uma região de médio, mas eu não quero, velho. Não quero mercado nessa região aqui, não, ó. Aqui eu não quero, não. Não. É caos. Não quero. Mercadinho, mercadinho. O senhor anda muito serelepe. O senhor anda muito serelepe, meu querido. Vou esperar, vou esperar cair mais, hein? Vou esperar cair mais pra fazer uma nova entrada. Vou esperar cair mais pra fazer uma nova entrada. Né? 12 likes. Obrigado pelos likes. Bora, bora pra cima desse mercado. Eu tenho ali Bradesco e Morgan como maiores compradores. Como maiores compradores. 10866. 10866, 10866 é um pedaço ali crítico, viu? 10866 é um pedaço crítico ali, viu? Vai mercado pra cima para os players soltarem a mão. Será? Será? Será, meu querido amigo Andrius? Vamos ver, né? Vamos ver como que vai abrir isso aqui. Como que está abrindo isso aqui, né? Ficar de olho nessa abertura aí. Falei que ia arrumar essa bagaça ontem, não arrumei. Eu estou em débito comigo. Falei abriu 017, 030, 022 ou vale? Poxa. Que isso? Ô, vale. Ajuda a gente aí, minha filha. 033 não, querida. Ô... 035, 041. O que que é isso? Vale tá pesando na nossa, hein? Vale tá pesando na nossa. Santana Agro dá essas porradinhas na venda, colocar CPF vendido e volta a subir no canal estreito. Santana... Santana é um cara ligeiro. Depois eu vou conversar... Ô, Joãozão. Ô, Santana, você veio pelo Joãozão? Você veio pelo Joãozão? Santana acho que veio pelo Joãozão. XP foi pra compra. É, XP foi pra compra. Comprando pouco, mas tá comprando. Se o Santana veio pelo Joãozão, depois eu quero trocar uma ideia com o Joãozão, se o João não te conhecer. Foi sim, João Seba, melhor do Borgordo, justamente. Santana, você é um operador ligeiro, velho. Gostei de você. Você é um operador de índice ligeiro. Gostei, ô, Santana. Curti a maneira que você opera índice também. A gente tem mais ou menos a mesma visão da galera vir estopando e tal, pra depois curtir. Cinco minutos aqui eu vou sair dessa... Vou sair, vou sair, vou sair. Vou sair. Vou deixar pra entrar já já, novamente, porque eu acredito que vai descer mais um pouquinho. Vou sair e já entro daqui a pouco novamente. Daqui a pouco eu entro. Daqui a pouco eu entro. Tá começando a chegar nessa regiãozinha aqui, ó. Eu não gosto de entrar em briga, não, viu? Eu não gosto de entrar em briga, não. Porque se eu entrar na briga, eu não quero sair dela depois. Então, eu vou ficar aqui, ó. Vou esperar um momento mais livre. Uma área livre pra atuar seria aqui, ó. Uma área mais livre pra atuar seria ali. Ou daqui pra cá. Vou esperar pra atuar, né? Vou esperar pra atuar nesses momentos de liberdade. Vou ficar quietinho aqui. Tá de sossegado, tá de boa. Ontem levei um loss por indisciplina, por joeira mesmo. Ego. Ego derruba o nego. Ego derruba o operador. 12 likes. 12 likes, 15 pessoas assistindo. Vamos lá. Morgan e Bradesco continuam compradas. Necton passou a ser a segunda maior vendedora. Necton passou a ser a segunda maior vendedora. O Andrius tá com os pontos dele aí, hein, Andrius? Que isso, hein? Andrius tá com os pontos dele aí. Tá legal, hein, Andrius? Eu vejo já um início de divisão. Eu não entro em bola dividida, não, hein? Tá começando a dividir esses caras aí. Eu não quero entrar em bola dividida, não. Eu vou ficar aqui na maciota. Eu não quero entrar em bola dividida. Eu não vou entrar em bola dividida. Sim, esses são meus pontos e tô firme neles. Isso aí, Andrius. Quem acredita sempre alcança. Eu sou maleável. Eu vou de acordo com o mercado. O mercado vai pra lá, eu vou também. O mercado volta, eu volto também. O mercado nunca tá querendo subir, eu desço. O mercado tá querendo descer, eu desço junto com ele. E assim vai. Assim segue o baile. Assim segue o baile. O mercado tá me apontando alta, viu? O mercado ainda tá me apontando alta. Ah, Jorge, se o mercado tá apontando alta, por que você tá pensando em sair? Por que você saiu da operação? Eu saí da operação porque eu tô começando a ver uma bola dividida. Tô começando a ver um trenzinho assim que não tá me dando, não tá me cheirando muito bem. Olha lá, vale entrar no volume comprador agora. Vale entrar no volumezinho comprador agora. O que que aconteceu? Eu tô vendo um bloco, pessoa física, começando a querer subir demais. Olha só, visualmente, ó, vou cortar aqui, ó, visualmente. Visualmente você já começa a ver que tem mais vermelho pra cima do que pra baixo. Então, ao meu ponto de vista, né, eu nem fiz o cálculo de médio aqui ainda. Meu ponto de vista, esse mercado vai ter um retorno pra depois possivelmente subir. Pra depois possivelmente subir. Então, eu não quero participar desse retorno. Ele pode subir direto? Pode. Eu tô de fora? Tô. Mas eu vou entrar em outro ponto com maior segurança. Tranquilos? Tranquilos? XP maior comprador, 12 mil, hein? O 5. 12 mil. 12 mil. Mas que estranho. Ah, 6 mil agora. Caiu pra 6. 6 mil. XP comprando, junto com Bradesco. Necton vendendo 12. Necton vendendo 12. Deixa eu puxar minha cadeirinha aqui. E vou sentar aqui. Eu tô cansado de ficar em pé. A idade chega, meus queridos. E a gente, a gente não consegue ficar em pé mais. Por muito tempo. Deixa eu ver se eu não desliguei meu microfone aqui, né? Esbarrei nele tudo aqui. Ai, ai. Fica de olho aqui nesse mercadinho. Vamos lá. Ó. Começando a entrar PSA4. Tem que ir com mais trem aqui. Tem umas ações que não tem a ver. Ó lá o que que eu falei. O que que eu falei desse mercado descer ali um pouquinho, né? Então, vou aguardar, né? Vamos aguardar. Por quê? Eu quero comprar. Ah, Jorge, mas você tá vendo que ele ia descer um pouquinho? Por que que você não vendeu? Eu não vendi, porque o cenário ainda está mais favorável pra compra. Isso aí seria apenas um retorno. Ele poderia muito bem subir direto. Ah, eu tô com alergia. Tá coçando minha garganta. Santana, nesses dias, toda barra de venda nos 5 minutos mete compra, né? É, né? É, Santana, cuidado. Nesse ponto a gente discorda, hein, Santana? Cuidado, cuidado. Tem medo dessas pancadas violentas que de vez em quando dá. Tem medo dessas pancadas violentas que de vez em quando dá. 25 mil XP comprando. 25 mil XP comprando. XP comprando 25 mil. XP maior compradora do dia. XP maior compradora do dia. Já sumiu, já passou, Morgan. Sei não, hein? Sei não, hein? PBA3S, vale subindo, tudo subindo. Cara de cilada, hein, Bino? Cilada, Bino? Bilada, sino. Hum, será? Eu tô com medo, hein? Ah lá, ah lá, 101,500. Bota no bolso, isso aí. É. Essa XP, XP fazendo esse movimento. Hum... Estranho, hein? Cara, XP tá indo com bloco institucional, velho. XP tá indo com bloco institucional. 101, ela entrega pra você, bigode. Isso aí. Olha o Lenin, rapaz, tá uma otimista que o outro, os caras só querem, ó, só pra cima. Tá certo. Ó, eu continuo enxergando aqui, ó, alta. O que me causa estranheza é XP junto. Me causa estranheza é XP junto. Mas, continuo enxergando alta, viu? Continuo enxergando alta. E pior que, XP está junto com um bloco lindo. Um bloco excelente, comprador. E aqui eu tenho um player ruim, aqui, ó, embaixo. Acho que alguém na XP escutou a gente falando aqui. Falou, vou mostrar pra esse cara que nós ganhamos também. E aí, atolou o pé na compra junto com o institucional, só pra me deixar aqui, ó, falar, ah, não, a gente ganha também. Tá certo. Será? Será que foi isso? Quem aí tem o contato da XP e ligou lá, hein? Alguém falou com esse pessoal. Alguém falou com esse pessoal. Essa maneira de atuação não é normal. Essa maneira de atuação não é normal. XP vai virar vendida dando liquidez na alta, logo acima. XP é malandra. Santana Agro. Tô gostando do Santana. Santana. Provavelmente. Tá errado. Alguém tá mentindo nessa bagaça aqui, velho. Alguém tá mentindo. Tá? Assim, podem acontecer coisas atípicas? Podem. Mas são coisas atípicas. Igual isso aqui, ó. Tá? É atípico. É igual a vaca louca que apareceu atípica também. É atípico. Agora, vamos observar, né? O que vai acontecer? Vamos observar o que vai acontecer. Tá? Vamos observar o que vai acontecer. Galera, você que chegou agora, curta, compartilhe. Vamos pra cima. Vamos pra cima desse mercado. Vamos. Vamos pra cima desse mercado. Curta, compartilhe nosso canal. Eu queria. Eu queria entregar isso aqui pro Leandrão com 30 likes. Eu queria entregar isso aqui pro Leandrão com 30 likes. Mas tá brabo, viu? Vocês não me ajudam? Vocês não me ajudam? Ó o XP vendendo 6 mil, ó. Ó a Santana. XP vendendo 6 mil, Santana. XP vendendo 6 mil, Santana. 5 mil. E XP. XP, XP. 6 mil. E o BS 4 mil na compra. E o BS 4 mil na compra. Vamos ver aqui as ações? Vale 0,15. 0,17. Sobe e vale. Ajuda a gente, vale. Leve retorno aí, hein? Leve retorno aí. Leve retorno aí. Bora, bora, mercadinho. Leve retorno aí, ô. 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 Bora! Ei, XP! XP, minha querida amiga! XP descarregando, hein? XP, minha querida amiga! XP, minha querida amiga! É, galerinha! Tô de olho aqui! Tô de olho aqui! Tô de olho aqui! Será que vai ou não vai, hein? Será que vai ou não vai? Temos alguns pontos aí pra cima interessantes, hein? Temos alguns pontos aí pra cima interessantes, interessantes. A gente tem que ficar de olho nessas ações aqui. Vamos ver se vale, não vai prejudicar a gente também, né? Vamos ver se vale, não vai prejudicar a gente. O indicador novo tá mostrando algo? Sim, está mostrando compra desde lá do início. Está mostrando compra desde o início. Vou postar um store já já, mostrando o que o indicador estava mostrando pra gente. O indicador novo tá mostrando compra desde lá do início. Desde a região do 100, 855. Necton, 4 mil na compra aí. Temos média de 200 logo acima aí, hein? Cuidado pra não dar um choque nessa média de 200, hein? Encostar e voltar, hein? Encostar e voltar nessa 200 aí, ó. Quem lembra da bolinha vermelha que eu coloquei lá no início? Bolinha vermelha, né? Bolinha vermelha! Hum, bebê! Chegou na bolinha. Chegou na bolinha, né? Chegou na bolinha vermelha. Um peteleco pra pagar. Santana, hein? Santana é fiel. Santana é fiel ao ponto dele, hein? O Santana é fiel ao ponto dele. Ô, Andrius, eu vou mostrar aqui nos stories, viu, Andrius? Vou mostrar aqui nos stories, viu? O indicador. Pessoal, a galera tá aqui ao vivo comigo e perguntando sobre o novo indicador. O que o indicador tá mostrando? Tô aqui, ó. Aqui a tela da apresentação e aqui... Aqui minha tela real. Olha lá, o indicador mostrou compra desde aqui, ó. O indicador mostrou compra desde aqui dessa região. Tamo junto. Valeu, valeu? É isso. Bora, 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 bebês! Bora, 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 bebês! Tem uma ordem enorme ali na região do 500, né? Pesadona. Pesadona. Tem uma ordem pesadona na região do 500. Foi lá, pagou você, né, Santana? Pagou o Santana, hein? Pagou, Santana? Pagou o Santana Agro. Santanão! Santana, olha por que que eu não uso alvo em minhas operações. Te pagou e acelerou. Te pagou e acelerou, Santana! E vai! E tá indo mais, por quê? Olha só! Olha só aqui! Entrando volume nas ações, Santana! Por isso que eu não uso alvo. Espero que você também não use alvo. Só acompanhe a operação. Não uso alvo por conta disso. Eu não uso alvo. E quando eu uso igual ontem, eu coloquei alvo, o trem pulou. Ah, papai! Vamos! Vamos lá, Mercadinho! Paga, galera! Paga! Paga o povo! Eu, eu, tô esperando lá em cima, hein? É mesmo! O alvo do Lenin é lá em cima. É Lenin ou Lenin? Ah, como é que o cara vai explicar, né? Por escrita. Se for Lenin, você coloca o número 1. Se for Lenin, você coloca o número 2. Ó! Sou tão bobo assim, não. Nosso querido amigo Lenin, ele, ele tá com o alvo lá em cima e tá chegando no seu alvo. Tem uma ordem enorme lá. E se pegar seu alvo, deixa eu te falar. Lenin, se pegar seu alvo, vai pipocar mais, viu? Vai pipocar mais. Porque seu alvo tá bulhado de ordem ali, ó. Tá bulhado de ordem ali. E pelo que eu tô vendo, é pessoa física. É stop. É stop de pessoa física. Então, vai pegar e vai jogar a liquidez lá pra cima. Viu? Vai dar liquidez pra esse trem subir mais. Quer dizer, jogar a liquidez pra cima. Tá doido, Jô? Vai dar liquidez pra subir mais. Ah, papai. Gabriel no mercado. Acima de R$101,500, eu era comprador. Comprei. Ô, Gabriel. No mercado. Gabriel no mercado. Tá acima do seu Indica Sem Dor? Sim. Bora ganhar moedinhas no mercado, ó. Bora ganhar dinheiro. Bora, bora, bora. 10h25. 10h25. Daqui a pouco, meu amigo Leandrão tá aqui. Leandrão tá aqui. Joãozão, acho que vai fazer uma participação com ele também, falando sobre o boi, hein? Falando sobre o boi. Joãozão e Leandrão. Nova dupla sertaneja do Estado de Goiás. Nova dupla sertaneja do Estado de Goiás. Andréus Lucas, dólar subindo, índice subindo. Andréus, é o seguinte, meu querido. Muita gente prega aquela ideia de dólar sobe e índice cai. Índice cai e dólar sobe. Olha, existe? Existe essa correlação. Porém, não é sempre que isso acontece, viu? A gente tem que observar os fatores, o que que tá acontecendo, pra não ficar nessa coisa de, ah, alguém tá mentindo. Às vezes, sim, alguém tá mentindo, mas nem sempre, viu? Nem sempre. Observe as correlações. Tem que entender um ativo e entender o outro ativo também, pra você saber ali o que tá acontecendo. Porque muitas vezes, sim, eles podem subir juntos e cair juntos e nenhum dos dois tá mentindo. Entendeu? Existe muita lenda nesse mercado aí, viu? Muita lenda. Galera antigamente falava, ah, não existe ordem iceberg. Ah, não? Não, não existe. Aí, até o dia que eu sentei com o cara e fui mostrar pra ele como que fazia a ordem iceberg. Mostrar pra ele ali e tal, aqui, assim que se faz uma ordem iceberg. Nossa, cara, isso devia ser proibido. Falei, pois é, mas não é. Existe. Os caras ficam, aí agora a nova lenda do mercado é, institucional só opera com robô. Só existe robô nesse mercado. Pessoa física e tal, então compra o meu robô, porque aí o cara, meu Deus do céu, os caras usam cada tática pra vender, viu? Velho, você quer vender? Fala a verdade, meu querido. Mas deixa pra lá. Vamos abafar aqui agora, não. Vamos focar nesse mercado, porque o mercadinho, o mercadinho está querendo nos dar dinheiro, mais dinheiro ainda. O problema, a única coisa que eu estou desgostoso nessa subida é XP estar junto com a gente. É XP estar junto com a gente. Sabe aquele problema, sabe aquele coleguinha que tem mau hálito? Sabe aquele coleguinha que tem mau hálito? É isso aqui, quando você está viajando com um cara que tem mau hálito. Bigode, ontem no final do dia veio, vela do Cessa de Minutos, teve uma exaustão de movimento, dando um alvo de ar de 50% da FIBO. Se isso for concretizado, vamos poder ter uma boa alta hoje. Boa, Santana. Essa média verde aqui, hein? Qual média verde? Essa aqui é a média de 9. Se for essa bichinha aqui, é a média de 9. Essa aqui, né? Média de 9, 9 períodos. Deixa eu aproximar aqui. Médiazinha de 9 períodos. Médiazinha de 9 períodos. 9 períodos. Médiazinha de 9 períodos. Santana Agro. E sobre a leitura do meu trade que fiz mais cedo. Tenho muito o que aprender com vocês. Cara, Santana, todos nós somos eternos aprendizes. O cara que falar, que sabe de tudo nesse mercado, que não sei o que e tal, tal, tal. Esse cara tá fadado ao fracasso. Porque todo dia eu aprendo com os alunos, aprendo com vocês aqui e acredito que também tenho algo a passar pra vocês também. Então, essa é a real. E eu tô gostando muito da sua leitura, viu, Santana? Parabéns. Sério, serião mesmo. Show, show mesmo, sua leitura. Lenin Veiga. Olha a acumulação aí. Isso aí, Lenin. Acumulou, acumulou e puxou, né? Acumulou, acumulou e puxou. Acumulou, acumulou e puxou. XP vendendo. XP vendendo. Já estou protegido no meu trade e vou buscar aqui pra cima, ó. Vou buscar aqui pra cima, ó. Já tô protegido no meu trade e vou buscar aqui pra cima. Vai, bebê. Anda, filho. Anda. Vai lá. Olha aqui. Entrando volume nas ações. Players institucionais comprando, exceto XP. E pessoa física vendendo. Papai, papai. Aqui, ó. Cinco minutos. Ah, ó. Cinco minutos. Institucional comprando. Pessoa física vendendo. Vamos! Bora! Voltou. Lenin, tá chegando em mim, hein? Vou lá pra cima. Isso aí, Lenin. Ô, Zadir, bom dia, meu querido, Zadir. Ô, Zadir, deixa seu like. Ô, galera. Vamos fazer o seguinte. Compartilha essa live aqui com dois coleguinhas. Cada um, cada um, dois coleguinhas. Mesmo o cara que fala, ó, trade não dá dinheiro. Esse negócio é mentira. Ou então o cara que fala, ó, eu tenho vontade de aprender esse negócio. Compartilha isso aí. Pro cara que vem cá fazer hate e falar que não dá dinheiro, eu quero é hater também. Pode mandar. Pro cara bom, que é gente boa, ponta firme, pro cara que é hater. Manda pra nós. Manda aí. Compartilha, por favor. E deixa seu like. Vamos lá. Lenin Veiga, paciência. É isso aí, Lenin. Lenin, paciência. É igual pescaria isso aqui. É igual pescaria. Paciência, tranquilidade, acende um paieiro, fica de boa. E é isso. Ô, Zadir, cheguei agora na melhor sala de day trade. Valeu, Zadir, tamo junto. Bora, bora. Galera, deixa seu like. 21 pessoas, 17 likes. Que que é isso? Me ajuda aí. Ajuda a gente, bebê. E compartilha. Ó, faz o seguinte. Cara, se a gente conseguir mostrar pra uma pessoa desacreditada que o mercado faz dinheiro, que a gente consegue ganhar dinheiro no mercado, cara, isso vai ser bom demais, velho. Andréus Lucas, 200 pontos já, hein? 200 pontos, Andréus! 200 pontos! Boa, Andréus! Era pro senhor ter ganho mais, né, Andréus? Era pro senhor ter ganho mais. Por quê? Desde lá de baixo, o senhor tá falando desse mercado aqui em cima. O senhor não confiou no que você falou? O senhor não confiou no que você falou, Andréus? Pelo amor de Deus, cara! Confia! O mercado tem um retorno aí agora com uma pessoa física indo comprar aqui no 5, hein? Indo comprar aqui no 5. Retorninho. Retorninho. Vamos aguardar, hein? Vamos aguardar que pode dar possível compra novamente. Será possível compra novamente? Bebe a minha aguinha. E aí? Olha só, vendidos ali, vendidos ali aumentando posição no médio longo e comprados aumentando posição. XP já tá com 80 mil. XP já está com 80 mil. 80 mil lá no 102, 101. Comprada. Levando um prejú. Comprada. Outra coisa. Morgan, 77 mil no 102, 974. Necton, 103, 326. Vendida, 73. E aí vem BTG no 101, 333, com 27 mil. Mas Necton e Morgan estão ganhando dinheiro. Então vamos ficar de olho nessas regiões. Olha só. Região do 102, 972 tá bem lá em cima. E região do 103, 326. Também tá bem lá em cima. Até lá esses caras podem realizar, viu? Até lá... Desculpa aí a tosse. Até lá esses caras podem realizar, viu? Até lá esses caras podem realizar. XP, Morgan e Bradesco. Bradesco diminuiu bem a mão, hein? Sim. Diminuiu bem a mão, hein? Sim. 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 Bora ver aqui, hein? Ai, papai. Galerinha, tá enfraquecendo essa compra. Pessoal que tá comigo. Escuta só. Tá enfraquecendo essa compra. Tá fraquejando. Meu Deus. Será que esses players vão mudar? A compra está enfraquecendo. A compra está enfraquecendo. Protegir com 300 pontos, Andréus diz. A compra está enfraquecendo. Essa compra já está meia bomba. Essa compra já está meia... Está enfraquecendo essa compra. Eu não me atrevo a comprar nesse momento. Não me atrevo a comprar nesse momento. Posso estar errado? Posso. Porém, estou vendo o enfraquecimento dessa compra com players, pessoa física, vindo comprar e com institucionais vindo vender. Estou vendo o enfraquecimento dessa compra. Se liga na vela do 5 colocando vendedor trap de venda. Justamente. Eu tô... Eu tô com medo dessa compra, viu? Estou com medo dessa compra. Já tô vendo esse mercado perdendo uma forcinha. Será? E agora? E agora, José? Ações estão subindo, mestre. Osadir, subiram o que tinha de subir. Na verdade, se a gente olhar a variação aqui, elas estão começando a querer cair. Vale? Estava 0,40. Está 0,29. B3, SA3? Já está negativo. 1,17. Vamos ficar de olho aqui, viu? Vamos ficar de olho aqui nessas ações. Então, assim, as ações estão positivas, porém, estão começando a variar pra baixo. 0,31 vale. Vamos ficar de olho em Vale e Petro ali, que são as... 0,30 vale. 0,29 vale. Olha só. 0,29 vale. Continua 0,29 ali, né? Não mudou. Olha só. É, papai. 0,30. Esperar fechar esse candle aí pra gente ficar de olho, né? André já foi estopado, hein? Itaú vendendo 11. Cadê Itaú? Ah, no diário, né? Sim, no diário Itaú vendendo 11 mil. Junto com o Nova Futura lá. É, galerinha. Essa vendinha marota... XP comprando 8 mil. XP comprando 8 mil. Pradesco e Goldman ali vendendo, né? Chegando em VWAP. Pô, Andres. Puxou pra cima de 200 pontos. Lenin. E agora vamos descer. E Bob negativou. É, Lenin. Será? Tá na boca do jacaré agora, João Vitor. Isso mesmo, João Vitor. Vou aguardar. Isso mesmo, João Vitor. Boa. É aguardar. Tem essa VWAP aí no meio do caminho, né? Tem uma VWAP no meio do caminho aí pra embarreirar essa descida também. Vamos aguardar. Melhor a se fazer. Melhor a se fazer é aguardar. Melhor a se fazer é aguardar. 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 Podem colocar água no chope dos compradores, viu? Podem colocar água no chope dos compradores. Vamos ficar de olho. E aí, o que é que me deixa assim indignado e tal? Olha o bloco comprador dos cinco. Olha o bloco vendedor dos cinco. Né? Então, isso me deixa um pouco cabreiro. XP metendo seis mil contratos ali. Tô até meio calado aqui, que eu tô fazendo umas contas. Eu ainda vejo esse índice um pouco mais pra cima, sabe? Eu ainda vejo esse índice um pouco mais pra cima, só que tá azedando. Tá azedando antes. Tá dando uma azedadinha antes. Tá dando uma azedadinha antes, mas eu ainda vejo esse índice mais pra cima. Engraçado, né? Engraçado isso. Ficar de olho aqui. Ficar de olho aqui. Lerem ver. Tô fora. É. Tem dia que é noite. Tem hora que a gente fica meio... Coloca as barbas de molho. Coloca o bigode pra descansar um pouco. Por quê? Tem dia que complica, né? Esse ponto aqui tá bem complicadinho a leitura. Bem complicadinho a leitura nesse ponto. Até por player tá complicada a leitura nesse ponto. Tá meio zoado aí. Saí da operação. Isso aí, Andréus. É aguardar, velho. É aguardar. Não tem o que fazer. Tem hora que é aguardar. Esse ponto aí, pra mim, é aguardar. Pra confirmar a venda pra mim, só depois do rompimento de VWAP ali, ó. Depois do rompimento de VWAP, pode ser que confirme venda. Pode ser, né? Enquanto não romper VWAP diária ali, ó. Pra mim, fica meio complicado, né? Confirmar a venda ali. Mas depois também que romper ali, o trem... Aí acho que o trem inlera. Momento de indecisão total. Isso aqui é igual cobrança de pênalti na Copa do Mundo. Fica ali, ó. Todo mundo na tensão. E aí? Vai, comemora. Não vai. Vai, não vai. Vai. Ei, ei. Não foi. Não, não. Não foi. Ai. Vai lá. Vai lá na VWAP. Hum. Vai na VWAP. Vai na VWAP. Vamos ver ações. Olha aqui, ações. Olha ações. Olha a ousadinha que eu te falei, que a gente fica de olho em Vale. Vale tá 0,14 agora. 0,4. Vale voltou a positivar. Vale voltou a ajudar o mercado. Vale voltou a ajudar. Vale voltou a valer a pena. Vale voltou a valer a pena. Vale voltou. Vale voltou. Isso que eu fico... É... Isso que eu fico... Coisa, ele tá descendo, mas sair. É, bebê. Chegou nosso amigo do Tudo Belo ali, ó. O homem tá belo. Bora, bora, mercadinho. Ô. Vamos lá. Necton mete 5 mil na compra. Ah, XP ultrapassou. Necton baixou pra 4. XP veio pra 4 também. Ultrapassou ali. E aí? E aí? Momentos de choro e ranger de dentes? O que vai acontecer nesse mercado? Indecisão total? O que vai acontecer agora, hein? O que que meu amigo Santana Agro fala? Ô, Zadir, tá preparando. É compra de Petro, é, Zadir? É compra que você quer comer aí? Você tá querendo... Seu médio tá lá, ô, Zadir? Seu médio de Petro tá lá, ô, Zadir? Tá bom, achei que você tava querendo sair de um prejú. Morgan tá ficando sozinha lá, né? Morgan tá ficando sozinha com o XP, hein? Morgan tá ficando sozinha com o XP, hein? E, Morgan, onde você foi enfiar, hein, meu fio? Onde você foi guardar a sua viola, Morgan? Morgan tá ficando sozinha. É misto, Andréus? Mais físico, viu? Mas é misto. Formar o ABC de compra desse jeito tem que reagir o mercado, bigode, é. Tô aqui dando uma olhada, traçando uns bagulhinhos aqui, mas... Tá complicado, tá complexo. Tá complexo, viu, Santana? Vou falar pra você que o trem não tá fácil, não, Santana. O trem aqui não tá fácil, não. Perde nada de ontem, ele parou nos 50%. É... O trem aqui não tá bonito, não tá bonito pra essa alta assim, não, viu, Santana? O trem aqui não tá bonito pra essa alta, não. Pelo menos por player, viu? Por player não tá bonitão assim pra alta, não, viu? Só se mudar, só se houver uma reação agora. A reação tem que ser agora. A reação tem que ser agora, viu? A reação tem que ser agora, viu? Se não reagir agora, morre, viu? Reação tem que ser agora. Se não reagir nesse candle aí, morre. Não reagir aí, morre. Vou fazer pra cá isso aí. Ó, Goldman 4 mil, Morgan tralala, vamos aí. Necton tá tentando ajudar, ó. 6 mil tá realizando, comprando ali. Necton tá tentando ajudar. Necton tá tentando ajudar. Bonito não está, viu? Bonito não está. Necton 7 mil. Eita, vê o Ape Forte Credo? Sim. Sim. E aí? E aí? 3 mil. Esse mercado vai fazer, hein? Indecisão ainda, hein? Indecisão ainda, hein? Indecisão ainda, hein? Bradesco foi lá comprar ajudando. Ficar de olho aqui. Ficar de olho aqui. Ficar de olho aqui. Ah, mercado indeciso. Mercado não sabe se vai ou se compra uma bicicleta. Mercadinho não sabe se vai ou se volta ou se compra uma bicicleta. Necton comprando forte agora. Parece que vai agora, hein? Entrando um volumezinho aí. Olha, olha o mercado reagindo. Olha o mercado reagindo. Olha. Olha o mercadinho querendo ganhar força para essa compra. Olha o mercadinho querendo ganhar força para essa compra. Será que vai, bebê? Olha. Olha o mercadinho querendo ganhar força para essa compra. Olha só. Já tem gente comprando aí acima, hein? Já estou vendo gente comprando aí acima e falando, ó. Buscaram liquidez ali, ó. Olha só. 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 Eita, Lelê. Goldman compra 4 mil ali e mesmo assim esse mercado vem. Quem está caindo aqui, hein? Ninguém. Olha só, hein? Olha só, hein? Vindo forte, hein? Tem média de 50 aqui abaixo, hein? BTG 6 mil, hein? BTG meteu 6 mil contratos. 6 mil contratos contra a Goldman 3 mil. Tá voltando, bebê. Tá voltando. Olha só o que eu falei. Cuidado com essa alta, né? Até eu tava acreditando nessa alta. Até eu quase fui pego nessa coisa da alta aí. Até eu fiquei e falei, será? Papai, ele tá diferente demais. Até eu. Ó, o Leandrão tá chegando aí já, ó. Leandrão tá chegando. Leandrão tá vindo brabo. O que que foi, Leandrão? Foi pego no contrapé aí ou não? Perando igual um flex. Eita. Ui. Meu Deus. O dedo tá podre. Acontece. Tem dia que é noite. O dedo tá podre. Hoje eu tô indo até mais ou menos. Mas ontem... Vou pagar. Mas ontem... Ontem eu lasquei o... Me lasquei ontem. É, vamos ver. Galera, e o massa é isso aqui, ó. Realidade. Tá indo bem, a gente mostra. Tá indo mal, a gente mostra e fala também, velho. Por quê? Porque o mercado é feito de altos e baixos. O mercado é feito de altos e baixos. Então você fica vendo esse povo vim aí. Ah, eu só ganho, só ganho, só ganho. Desconfia desse cara, velho. Fica ligeiro com esse camarada. Que só ganha. Quando eu vejo um cara que só ganha, eu chamo ele pra operar comigo. Ou então eu falo, eu posso operar contigo? Durante uma semana. Não é muito tempo, não. Só uma semana. É, bebê. Eu vou falar pros senhores. Essa comprinha quase... Quer dizer, quase não. Me assustou. Mas eu tava na venda. Eu tava na venda. Desde aquela hora que eu falei pra vocês. Cuidado que esse mercado tá ficando meia bomba. Cuidado que essa alta tá ficando meia bomba. Eu já tava vendido. Já estava vendido. O Samuel diz que eu tô com preconceito com o pessoal que é meia bomba. Não é preconceito, não, Samuel. Samuel se sentiu ofendido. Galera, é o seguinte. Desde a hora que eu falei que esse mercado poderia estar perdendo força, olha só. Mostrando aqui, ó. Já tava vendido. Ó o nosso indicadorzinho, ó. Tinha mandado venda aqui também, ó. Ah, papai. A galera tá ali, ó. E eu estou aqui no GoInvest. Vem. Vem operar com a gente. Vem ganhar dinheiro, bebê. Aprende. E aí? Lenin Veiga, eu avisei. Olha lá atrás o que eu disse. É, o Lenin também falou, né? Lenin também falou. Tá perigando aí e tal. Leandrão já vai entrar agora e eu tenho que ir ali buscar a Maria. Fala, galera. Fala, galera. Leandrão, ânimo, Leandrão. Vamos, vamos. É um prazer, o Lenin. Vamos, pô. Vamos que vamos. Devagarzinho. Naquela força. Na força do Senhor. Nem que seja na força do ódio, mas vamos. Vamos que vamos. Que tem dia. Valeu, galera. Peixão. Tô indo junto, tô indo ali, tô indo junto. Tô indo junto com quem, moço? Tô indo embora. Vai nessa, meu parceiro. Falou pros senhores. Vou trocar aqui o cenário. Samuquinha, solta aí a vinheta. Ô, Jorge, você pega o contorno do ar, por gentileza? Pego. Senhoras e senhores, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Profit abrindo. É. Profit abrindo. Como vocês estão? Então, Samuel, coloca o chat pra mim aqui, por favor. Deixa eu cumprimentar essa galera aqui. Essa galera bonita. Queridões. Muito bom dia pra vocês. Como vocês estão nesse dia de hoje? Tudo na paz. De Jesus. Bora que bora, né? Seguimos aí, ó, o Mercadinho puxando pra baixo. Pera aí que eu vou cumprimentar vocês, hein? Segura as pontas aí, meus queridões. Uai, Mercadinho aqui, deu uma maluquice aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos, que vamos, que vamos, hein? Deixa eu olhar o gráfico de 15 minutinhos, como é que está. Meus queridos, tudo na paz? Lênin, Santana Agro. Aí sim, hein? Mandou ver. Aí a galera do boi, a galera do boi. Hoje eu estava aqui com o Joãozão, olhando um boi. É, senhores, tem dia que o Mercadinho, ele quer, porque quer, te passar uma raiva, né? Oh, meu Deus, amado! E a gente vai aí, trabalhando ele, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando. De forma sensata. Pra não vacilar, né? Mercadinho vai pra onde, galera? Pra cima ou pra baixo, hein? Me fala aí se você está comprado ou vendido. O Leandrão está aqui na expectativa de preço, de olho nesse Mercadinho. De olho nesse Mercadito. Bora, Mercadinho, para de sacanagem. Você está aí, segurando, 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 não sabe se sobe, se cai, se sobe, se desce. Está uma enrolação danada, né? Uma enrolação danada. Eita, nós! Tem dia que é noite. Tem dia que é noite, né? Dólar subindo hoje. Osadir mandou aí. Galera, já vou comentar vocês aqui. Estou tenso. Estou de olho aqui. E... Renovando mínimas. Renovando mínimas. Mercadinho renovando mínimas, batendo no bola. Será que ele vai lá pra baixo agora? Está com o cara que ele está querendo rasgar o norte pra baixo aí, né? Rasgar o norte pra baixo. E sapecar o rei. É, senhores. Seguinte. João Vitor. Bom dia. Andres deve estar aí. Bom dia. Lene, bom dia. Osadir, bom dia. Wagner Tonelli. Bora que quando você entra, on the line, o mercado anda. Pessoal, temos aqui o quê? Olha só. Hoje. Difícil operar aqui, né? A venda foi aqui, né? Quem pegou a vendinha está surfando, né? Ó. Vendinha aqui em cima. Essa foi a venda do dia. Correto? Doleta. Dolinha. Vamos colocar ele no 5? Nosso Deus. Dolinha está difícil demais. É, meus queridões. Estamos aí num cenário difícil, né? Difícil. Vou ficar de olho aqui, né? Vou ficar de olho. Porque confesso para os senhores que a rapadura é doce. Doce, doce como mel. Mas não é mole, não. É doce, doce como mel, mas não é mole, não. Então. O que a gente faz? Nada, né? Segura as pontas. Deixa eu ver o que esse mercadinho está querendo nos dizer. Voltando para onde? Para o preço de ajuste. Olha o Lene aí, ó. O Lene já está descendo com 420 pontos. Biliscou a banda de baixo. Doleta está, ó. Subindo devagar, subindo devagar, subindo devagar. O índice estava subindo, subindo, subindo. E de repente, ele solta o Burrai. Eu vou colocar aqui, Nasdaq e Dow Jones, para a gente ter uma referência, certo? Vamos ter uma referência aqui nesse cenário de Dow Jones. Dow Jones subindo, né? Dow Jones subindo. Então, a gente tem que pensar, às vezes, na ponta compradora, né? Cautela, meus irmãos, cautelinha, meus companheiros. Segura, hein? Dow Jones subindo, hein? Dow Jones subindo. Vamos ver se o mercadinho... Vem que vem que vem que vem, hein? O mercadinho está perigoso. Dow Jones subindo. Vamos ver S&P. S&P aqui? É. Tem que tomar cuidado. S&P também está subindo. E o índice indo totalmente ao contrário. Contramão do sistema. Na contramão do sistema. Totalmente. Dando uma puxada aí, ó. Dando uma puxadinha. Querendo escorregar para baixo. O cenário é complicado, hein? E aí? E aí? E aí? Bora que bora. Olha. S&P, Dow Jones subindo. E rompendo máximas, né? Rompendo máximas. Será, gente? Que esse mercado vai totalmente contra o cenário lá externo mesmo? Está com muita cara, né? Olha aí, ó. O índice só puxando, puxando e puxando e puxando. Puxando pesado. Puxando e puxando e puxando para baixo. Vamos mudar aqui, colocar aqui. Aí. O cenário aí só queda, hein? Só queda. Cenário só de queda. No 15 aqui, para mim, é queda também. Romper o candle. Que cenário, viu? Mas temos referências lá fora que o mercado está subindo. S&P aí, ó. Leve alta. Olha o Ibov caindo. Ibov. Ibov puxando, né? Ibov puxando. Vamos ver. Vale? Vale. 0,6 de alta. Vamos ver. Vamos ver, né? Biliscou a banda de baixo. Biliscou a banda de baixo. Deu aquele beijinho nela, né? Vamos ver se o mercado faz um respiro agora. Mas está difícil, né? Está difícil. Esse respiro. Só se o índice começar a querer pagar para baixo. Só se o índice querer começar a pagar para baixo. Porque ele não está querendo mesmo, né? Ó, o índice querendo renovar a mínima, hein, galera? Querendo renovar a mínima. Índice querendo renovar as mínimas. A banda aí está segurando o preço, ó. Segurou regiãozinha. Segurou na região. Índice querendo porque está querendo renovar as mínimas. É, fião. Está vindo mais, hein? Ó, no 15. Vamos ver aqui no 15. 15. Ó, fora da banda, né? Fora da banda. Vamos aguardar. Fora da banda. Estamos em um cenário aí que eu vou te contar, hein? Ó, bilisco a banda. E agora está voltando, hein? Agora está voltando. Pessoal, região importante, né? 100 mil pontos. 101 mil. É uma região que está brigando já tem dias e dias e dias, né? Ó, se perder a mínima, o alvo é 100 mil bola. Depois 99,300. É, ó. Tem a mínima do dia. De ontem. Mercadinho, quem vendeu aqui está felizasso, né? Está felizasso. Sigo aí. De olho. De olho. Vamos ver o que que esse mercado tem pra nós. Ó, 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 ó o Lene aí. O Lene está descendo aquela surfada, né? Deu aquela surfada. Boa! Fala aí, Lene, se você não pegou aquela surfada mestre. Aquela surfadinha mestre. Vamos ver aqui no mini... Ó, lá fora o mercadinho está brigando, hein? Lá fora o negócio está pegando fogo. Se liga, meu nobre companheiro. Lá fora está subindo. Ó, vai buscar o ajuste, hein? Vai buscar o ajuste. Ajuste. Querendo por tudo, dá uma beliscada no ajuste. 101.780 para finalizar a operação. Ajuste, hein? Sair no ajuste aqui também não é ruim não, viu? Sair no ajuste não é ruim não. Temos aí S&P subindo 1%, galera. Não sei não, viu? A questão é que o dólar não quer parar de subir. O dólar não quer parar de subir. O irmão dólar está, ó, segurando o preço. Por tudo. Está fácil, não. Mas vai buscar o ajuste ali, hein? Está com cara de querer ali no ajuste. Né? No ajuste. Ó, beliscou o ajuste, hein? Beliscou o ajuste. Fechou o candle forte de queda, né, galera? Ficando forte de queda. Vê se o ajuste segura aí um pouco esse candle aí. Essa força que está forte, forte, forte. Candlezinha aí maroto para queda. É, fiotão. Ó. Veio com força. Veio rompendo com força. Mas o ajuste é ponto importante. Mas se o mercado quer cair, não tem ajuste que segure também, não. Certo? O mercado quer cair. O mercadinho quer cair. Tem ajuste que segura também, não. Região importante, hein? Regiãozinha importante. Regiãozinha importante. Vamos ver. Ajuste aí é ponto de parada, né? E se o mercado respira um pouco. Está respirando para baixo, né? Respirando para baixo. Ó, buscou. E o 780 do... Livão. Lênin, né? Do Lênin. Buscou. 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 Temos aí. Ó. Segura. Segura, operador. Ó o ajuste. Olha o ajuste, hein, operador. Vou dar o zoom aí. Olha o ajustezinho. Foi lá de novo. A briga está boa, hein? Temos aí um rompimento do ajuste. Temos um rompimento de ajuste. Temos um rompimento de ajuste. Bora. O Lênin falou, bora. Vai buscar a mínima, hein, Lênin. Vai buscar a mínima. Isso é louco, rapaz. Que sapecada, hein? Foi lá embaixo e voltou. E estou falando para vocês, hein? Lá fora, ó. A gente tem um cenário de alta, hein? Lá fora o cenário, ó. Caiu. Certo? E agora no... Para o da notícia de ontem, agora está subindo, né? Segura, operador. Segura o trade, hein? Segura o operador. Segura o trade, hein? Segura o trade, hein? Voltou para o ajuste, doleta caindo. Voltou brigando lá no ajuste. Correto? Correto? Pode ser um ponto de respiro. Vamos ver. Rompeu o candle de cinco minutos. Deixou um pimbarzinho. Ver, né? Se o mercado vai andar. Deixou um sinalzinho legal, né? Sinalzinho foi bonito. Segurando bem aí no ajuste, né? Segurando bem. Ó, já veio de novo. Já veio de novo. A gente tem Petro com 0,7. Vale, vale, vale. Cadê vale? Cadê vale? Com 0,20 de queda. É, senhores. A briga agora é aí. No ajuste. Arruste. Arruste. E aí está complicado, viu, meu querido? Ó. Rompendo mínimas, renovando mínimas. Nessa, Deus. Você está doido. Tem que ter coragem. Aí, ó. Engolfo de baixa. Isso aqui é o quê? Um engolfo de baixa. Hum? Tem que ficar esperto, viu? Tem que ficar esperto. Olha aí. 100.500. 100.500. Não, gente. Esse gráfico tem que ficar até para cá. Deixa eu puxar o doleta. Olha os vendidos aí. Muito felizes, né? Que vendinha que foi essa, hein? Buscando a mínima do dia, certo? Mercadinho trabalhando para buscar a mínima do dia, ó. Que loucura, rapaz. Que loucura. Que loucura. Que loucura. É para o 100k ABC de venda. Santana Agro mandou ver. É, galerinha. 102. Está complicado, hein? Voltar 1.500 pontos. Sei não. A venda está fortíssima. Pressão vendedora está fortíssima. Pressão vendedora está fortíssima. Olha esse candle de 5 minutos. Que isso, meu padrinho? Olha a vela de 30 minutos. Vamos dar uma olhada na vela de 30 minutos. Que sapatada, menino. É. Hoje é 100 mil, hein? Olha no 60. Olha no 60. Que derretida, meu queridão. Você está doido. No 15 e no 5. Você está doido, meu compadre? 400 pontos aí para os 100 mil pontos. 100 mil pontos. Oh, pai. Não vendi. Não vendi. Não vendi. Saí da compra no momento certo. Mas não foi na venda. É foda. Eu também não peguei a venda. Se eu não segurei essa venda... Olha, eu não segurei... Aí. O Andrus... Olha aí, Andrus. Que isso, cara? Essa vendinha foi a venda do... Do século. Vendinha do século, não. Da semana, né? Ontem também deu uma boa. Mas vou te contar, viu? Que que é isso? Como é que compra? Comentei aqui se perder a minha... Alvo no bola. Depois, 109... 109, 300? 109, 300 não, né? Traça uma FIBO aí. 1.250 pontos. Olha o 15. Eu fiz a boa. Comprei lá no 101, 780. Boa. O Lene mandou ver. A FIBO? Você quer uma FIBO de onde? FIBOzinha? A FIBO aqui vai dar boa, hein? Quer ver? Essa FIBO? Dessa pernada aqui, né? Ó. Ó. Regiãozinha de 50, buscou meio 1.8, ó. Chamou o cenário. Lindo, lindo, lindo. Tem muita coisa aqui, né? Deixa eu dar uma... Apagar essas coisas aqui. É... É... Sim. Aí, ó. Agora sim, meu compadre. Agora sim. Olha o... Doleta caindo. Que cenário, hein? Que loucura. Que loucura. Como é que compra aí, meus queridões? Como é que compra, né? Como é que compra? Por mais que aqui esteja... subindo... Mas está tenso. Será que ele vai buscar o bola? 100 mil pontos? 100 mil? 100 mil pontos? 100 mil pontos? 100 mil pontos? Galerinha, o que que a gente tem aqui? A banda de baixo, nos 15 minutos, rejeitou. Vamos ver no 5. Ó o 5, querendo... Querendo montar um padrãozinho de compra, né? Querendo montar um padrãozinho de compra. De compra. Mas está difícil olhar para esse cenário aí, né? Depois dessa puxada forte, índice hoje abriu e subiu 1.200 pontos. E agora devolveu os 1.200. E caiu mais 200 pontos só. Pode voltar e subir tudo de novo. Bora ver. Pode? Claro que pode. Vejamos importante. Dólar dando venda, né? Dólinha está dando venda. Mas, ó... Como é que está? Como é que está aqui? Olha isso. Dificílimo, hein? Dificílimo. Tem pivôzinho no 2.25 aí, né? Pivôzinho no 2.25. Ó, olha que puxada. Pivôzinho no 2.25. Vai comprar para você ver. Vai comprar para você ver. O que você vai ter? O que você vai ter, hein? Se você estiver querendo comprar. 99.510. Felipe Conde. Vai comprar, vai cair mais 700 pontos aí para dar sua compra. Ai, 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 papai. Você é louco? Que chamada bonita, hein? Que chamadinha foi essa? Vou te contar. E está vindo mais, hein? Você é louco. Você está doido? Não, aqui agora é esperar o 100 mil ali, gente. Porque senão fica complicado. Aguardo aqui. Esperar, né? Ó, o Doleta. Fala que vai cair e não cai. Petro já virou negativa. Vale 0,44. O índice está 0,44 negativo. Tem que ter muita coragem, né? Não é pouca, não. É muita. Muita coragem. A gente está astuto. Faltando 200 pontos para o 100 mil. 100 mil. 200 pontinhos para o 100 mil. Daqui a dia a gente está batendo 100 mil aqui na live, né? Que isso! Que isso! 99,358. Mais mil pontos para baixo aí, Andros. Que pensamento negativo é esse, meu compadre? Mais 100 mil pontos para baixo? É de cair os cabelos, hein? Ai! De cair os cabelos. Segurou no pivôzinho, hein? Segurou no pivôzinho. Vamos ver lá fora. Lá fora, montando um cenáriozinho, mais ou menos, né? Mercadinho está segurando aí no pivô. Pivôzinho. Segurando aí na regiãozinha do pivô. Para cair, escorregar mais, não custa nada, né? Não custa nada. Abre o olho. Não vacila, não. Não vacila, não. Vejãozinha do pivô. Deixa eu ver aqui. Dow Jones começou a montar uma estruturinha de queda. Dow Jones começou a montar uma estruturinha de queda, né? Deixa eu tirar aqui isso aqui. Aí. A gente fica de olho. Hoje é 100 mil, galera. Vocês vão estar comigo aqui no 100 mil? 100 mil? Hoje é 100 mil? Repare que o mercado, ó. Não sai do lugar. Deixa eu ver o indica. Na região do indica, ó. Tem indica lá no 99849. 849. Que mercado maluco, hein, galera? Será que vai 99 mil? E rasga o norte para baixo? Será? Pode ir lá, hein? 99 mil e rasgar para baixo. Nasgar para baixo. Ó, voltando para a regiãozinha do pivô, né? Regiãozinha do pivô. Regiãozinha do pivô, pivote, formando um padrãozinho, querendo às vezes dar uma voltadinha, é normal, segura, Lene. Será, gente? 99 mil? É chão demais, estamos aí batendo 100 mil e 200, 100 mil e 200. 100 mil e 200, é, meus compadres, meus compadres, 99 mil é hoje. É hoje, meu padrinho, se cair aí, a gente está com 0,50% de queda. 0,50% de queda. E para ele vir mais 200 pontos aí, eu não duvido mais nada não, viu? Mais 200, mais 500. Liquidez, né? Olha o dólar. Olha o dólar. Tô suando. O fluxo do bigode, a XP comprada. XP comprada. Aí é complicado. Tô realizando 99,600. Tem chance de ir lá, hein? Tem chance de ir lá. 99,600. Reparem que o mercado não consegue subir, né? Não está conseguindo. Pessoas caem, mas mil pontos, liso. Liso, 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 liso. Vai renovar a mínima, ó. Olha o 100k chegando. Olha o 100k chegando. Olha o 100k chegando. Turminha. Olha o 100k chegando. Hum! 100 pontinhos. Segurou, né? Segurou um pouquinho. Segura, porque pode vir mais. Olha o dólar, olha o dólar. Dolinha segurando, ó, pra subir mais. E rasgar o norte. Uhuhuhu! Dolinha rasgando o norte. Vamos 100 mil. Agora você vem, uai. Estava querendo que você viesse. 100 milzinho. Olha o Santana Agro. Caro pra vender. Sem ânimo para comprar. Só assistir. É isso aí. Então fica só na expectativa de olho. só 600 pontos. Mês de abril o mercado vai vir na região da eleição dos Estados Unidos. 93, 90 mil. Será? Olha aí, galerinha. Vai buscar o 100 mil, hein? É 100 mil. Hoje é 100 mil. 99 mil, na verdade, né? 100 mil ele já está. É 100 mil bola. 100 mil bola. Olha o que é isso aí. Meu parceiro. 100 mil bola. Vai, meu padrim. Meu nobre. É isso. É regiãozinha pesada, né, galera? Pesada. 100 mil e 100. Olha ele vindo, olha ele vindo. Olha o bichão vindo, olha o bichão vindo. Renovando mínimas, renovando mínimas. RENOVANDO MÍNIMAS. 0,6 de queda. 0,6 de queda neste exato momento. Temos um pivôzinho aí nos 100 mil, 0,15. Aí, ó. Se passar desse pivô aí, ele vai lá no 99,358. Ei, meu amigão. 99,358 é chão demais. É chão demais. Mas tem chance. Sigo de olho aqui. Olha o LEN aí. 1.300 pontos para capanga. Que lindo trade, LEN. Que lindo trade, meu querido. Sigo de olho aqui, ó. Mercadinho. Segurou agora também, né, galera? 100 mil praticamente aí, ó. 100 mil. Tá no 100 mil. Tá no 100 mil. Agora ele vai dar uma segurada aí. É fato, né? É fato, ó. É fato. Ele vai querer dar uma seguradinha. Aí rompeu o candle. Rompeu o candlezinho. Rompeu o candlezinho. Ó. Será que temos um chão aí hoje? Será que temos um chão? Será que esse vai ser o chão? 100 mil. Beijou o bola, hein? Beijou o bola. Beijou o bola. Beijou. Mas tem chance, né, galera? Se o Mercadinho ainda quiser voltar mil pontos, ele volta. Beijou. 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 Mercado é mercado. Mercado é mercado. Se quiser voltar mil pontos, ele volta. Se quiser cair mais mil também, cair do 100 mil tem alvo onde? meu amigão. Perdeu 100 mil aí. Tem que ser ninja, né? É. Será que ele vem abaixo do 100k? Isso aí não, viu? Tá querendo segurar aí nesse pivôzinho agora. Tá querendo segurar aí nesse pivôzinho agora. Pode retornar uns pontitos, né? Uns pontinhos. Pode retornar aí uns pontinhos. Pivôzinho aí nos cento e cem mil e duzentos. 100 mil e duzentos e vinte e cinco. Segurou, né? O BS vendendo 50 mil contratos. O BS tá querendo empurrar esse índice pra baixo, hein? Andrus, vai na paz, meu irmão. Se romper 100 mil tem alvo onde? Vou dar uma olhada aqui. Eu vejo ainda pivô ali, ó, na casa dos 99,450. Entendeu? Regiãozinha que o mercado pode ir lá buscar. Vai? Não sei. Mas ele pode ir lá buscar essa regiãozinha, tá? Acho difícil. Mas mercado é mercado, né? Da mesma maneira que ele pode voltar na mínima do dia aí, sendo 1.690 também. Né? Pode. Mercado é mercado. Estamos em uma região de muita briga neste exato momento. Pivôzinho aí, ó. Querendo segurar o preço por tudo. Pelo menos um pouquinho, né? Mas não tá fácil, não. A briguinha tá daquele modelo. Olha só. 2-2-5 aí. Tentando ganhar o 2-2-5 por tudo. Por tudo. E não tá conseguindo. Que é o pivôzinho, né? Quem está acreditando aí nessa alta, é nesse pivôzinho que ele está segurando. Na volta. Mas tá pesado, viu? Fato é que mercado parou, estacionou. Não volta e também não cai. Estacionou. Parou. Mas temos o quê? Um inside candle se formando. Se romper ele pra cima. Certo? No gráfico de 15. Gráfico de 15. Ó. O insidezinho se formando no gráfico de 15. Se rompê-lo pra cima, o mercadinho pode responder pra alta igual foi ontem, né? Ontem tivemos na mínima do dia um padrão e o mercado respondeu, subiu, subiu, subiu. Peraí. Peraí. Olha só, galerinha. Mercadinho, ó. Segurando. Tá tentando por tudo segurar. Por tudo que é fé. Na força do guerreiro, hein? Na força do guerreiro. Segurando que é uma beleza. Vamos lá. 99,700 acredito que vai. Acho difícil. Já tá segurando ali. Se romper o candle de 15 aqui, ó. A gente tem um fundão aqui, né? Um daço. É. Aí, ó. Leandro. Será que posso dizer que bateu o alvo mesmo faltando 60 pontos? Claro que é isso, moço. Tá doido? Depende do seu alvo. Se for um alvo de 160, faltando... Aí, não. Mas se for um alvo longo... É isso. Ó, o Mercadinho voltando bem, ó. Voltando bem. Temos aí uma voltinha boa. Vamos ver. Mercadinho querendo responder esses 100 mil pontos. Falou, calma, calma, calma. 100 mil pontos tá demais, né? Pedir uma calma aí pro mercado. Calma, calma, calma. 100 mil pontos é coisa demais. Se você estiver ouvindo algum barulho aí, tá rolando uma reforma aqui do lado. Ainda. Mas... É assim mesmo, né? Os transtornos passam e os benefícios ficam. 340, hein? Mercadinho vai deixar um inside, faltando 5 minutos aí pra fechar esse candle. Beleza? 5 minutos para fechar este candle. E ele tá vindo, e ele tá vindo, e tá vindo, e tá vindo, ó. Será que vai buscar a mínima do dia? Depois de cair isso tudo? Pode, né? O mercadinho pode, sim. Voltar bastante ainda. Tem chão, né? Tem chão. Mas tá voltando com força. Tá voltando com força, ó. Então vamos ter cautela. Paciência. Ok, meu nobre companheiro. Tenha paciência. Patient. Patient. Estamos aí. De olho. Aberto. Com os olhos arregalados. Pra ver se o mercado vem na mínima, né? Exatamente. Vai testar ali, ó. A mínima. Será que ele vem na mínima? Faltando aí poucos pontos. 200 pontinhos pra ele testar a mínima. Tem chance. Olha aqui que padrãozão forte que ele tá querendo construir. Tá querendo construir um padrãozão bitelo. Biteludo. É o biteludo. É o biteludo. Subindo sem volume. 100.670. Fundo rompido. Subir sem volume é complicado. Certo? Vamos ver no 5. O complicado dessa subida é por quê? Porque o dólar não cai, né? O dólar não tá caindo. E aí complica o meio de campo. Certo? Complica. Complica o meio campo. Vamos aguardar. Tá longe das médias também, ó. Pode voltar lá na média. Chance. O beijo ali, ele deu, né? O beijo. Beijo no 100 mil. Aquele beijo. Aí, ó. Temos Dow Jones subindo 0,8%. E S&P também subindo. Então, cautela, hein, galera? Subida pode ser um pullback pra continuação e voltar em V. Mercado é sinistro. O mercado é sinistro. Mercadinho, você não pode dar bobeira com ele, não. Porque senão ele vai lá, ó. E lá, ó. O que temos? O que temos aqui? Quase. Fechando aí o padrão de 15 minutos. Quase, quase, quase. Vamos ver se ele rompe. Se ele romper esse candle de 5 minutos, ele tá rompendo aquele padrão de 15, tá? Quatro minutos? Bandeira de baixa? Não. Só tá voltando. Só tá voltando. Bandeira de baixa, ele vem, lateraliza e continua. Correto? Correto. Rompeu, hein? O 15 minutos rompeu. Preço médio, 3 mil pontos. Aí sim, hein? Aí está sossegado. Vou te mostrar uma bandeira, tá? Uma bandeira. A forma que eu vejo bandeira, beleza? É isso aqui, ó. Ó. Pernada de baixo. Deixou uma lateralização. É a bandeirinha. E aí ele continua o movimento. Ó. Veio, deixou a bandeira, volta o movimento. Entendeu? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Certo? Naqueles quatro minutos, ele tá voltando, né? Nada mais, nada menos do que igual no cinco aqui. Voltando. Índice ficou abaixo do 100 bola em março de 2020. No período da pandemia em que ele chegou a 73.920. Beleza. Se ele passar para baixo do 100 bola, novamente vai ser um desastre para a economia. Não, vai não. Vai não, vai não. Mercado é isso. Mercado é isso. Ele vai e volta. Certo? É ruim? É ruim. Mas é bom para quem tem dinheiro que compra mais barato, ué. Você quer comprar, montar uma carteira barata? Você tem que estar achando é bom. Certo? Tem muito ativo aí, bom e barato. Essa é a hora. Não é não? Você que acredita no longo prazo, a hora boa é agora, né? Renda fixa subindo, ó. Boa, estável, beleza. A bolsa cai, você aproveita e vai comprando as pechinchas. Vai comprando, vai comprando e vai comprando. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. O mercadinho retornando. Retornando. Vamos ver. Dow Jones. Mercadinho retornando. Mercadinho retornando. Vamos ficar ligados, hein? Mercadinho retornando. Dow Jones e S&P estão para cima. Ah, Leandro. Mercado pode cair tudo? Pode. Aí eu não posso fazer nada. Posso fazer nada. Mas tem chance, tem chance. De subir, igual está subindo aqui. E aqui. Certo? A chance tem. No 5 aí, ó. No 5 aí, ó. No 5 minutos, fechou esquisito, né? Esquisito. No 5, fechou bem esquisito. Deixa eu ver no 15. No Kansas. É, galerinha. Pode voltar aí. E testar subir de novo, né? Cuidado, cuidado. A Dateninha falou. Cuidado, cuidado. É isso aí, turma. Vamos que vamos. Na cautela. Na cautela. Na maturidade profissional. Beleza? Beleza? Vamos que vamos. Vamos de boa. Meio dia e seis, tá? Meio dia e seis. Mercadinho pode dar uma sossegada. Pode dar uma sossegadinha. Lá fora o mercadinho está bonito, hein? Ó. Mercadinho lá fora está querendo mais. Olha lá. Eita, nós. Que loucura. Que loucura. Estamos vivendo, né? Que loucura estamos vivendo. Que loucura. Que loucura. S&P, Nasdaq chutando pra cima. Mas tá chutando com força, hein? Regiãozinho importante, hein? Regiãozinho é importante. Mercadinho está brigando em uma região importante. No 15 deu compra, né? No 15 deu compra. Aguardando. Aguardando. Vamos ver, né? Ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar. É, meus queridões, o Mercadinho pode sim querer subir, tá? Testou ali uma regiãozinha de baixa. Pode subir. Mas... Vamos pôr a mão no fogo não, né? 100%. Como diz o da Atena Trader, cuidado, cuidado. 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 Vamos ter cuidado. Estamos trabalhando em um cenário perigoso. Por que perigoso? Por que a ideia aqui, né? O mercado trabalhando aqui pode cair tudo depois dessa puxada de baixa. Mas, da mesma forma, a gente tem um padrão de compra no 15 minutos, certo? Ele rompeu aqui esse insight. Ele pode voltar tudo aqui e querer trabalhar a ponta compradora. Depois de cair a vida, né? Caiu forte. Aí, estou falando, se ele voltar tudo, romper esse candle, continuar a altinha, pode vir na mínima ou no ajuste, tá? Pode vir, sim. Depender muito desse candle aqui. No 5 está construindo o quê? No 5 está construindo um insidezinho, né? Um inside candle. Faltando aí, dois minutos para ver se ele termina esse candle aí. Dolê está segurando. Mas eles estão andando descolados, né? Um pra cá, outro pra lá. E assim tem funcionado, né? Um pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Aí, ganhou o candle 39 e ganhou o candle 38, certo? Olha no 15, o desenho do 15, né? Ó. Querendo continuar o movimento de alta, senhores. Vamos tomar cuidado, porque candle de 15 minutos, esse padrãozinho, inside candle, geralmente respeita muito bem. Vai respeitar? Não sabemos, mas geralmente respeita bem. Correto? Correto? Se o índice passar para baixo do 100 mil, bola é queda livre. Suporte só nos... Não, o seguinte, galera. Temos o quê no cenário? Ele bateu 100 mil aqui já, praticamente. Entendeu? Sentiu. É fato, então. Então, temos aí, sim, o mercado pode falar que ele foi no 100 mil, né? 100 mil e 100, ué? Não dá pra você falar que ele não foi. 100 mil, ele está no 100 mil. Bola, bola ele não foi, mas foi, beijou ali, ó. Beijou bola. Então, ele sentiu, tá? Vai sentir essa região. Ele pode voltar aqui, pode voltar aqui tranquilamente. A gente tem uma banda lá em Simão, né? Ó. A banda está lá em Simão. Difícil de ir lá? Difícil. Mas aqui na média, ele pode voltar hoje ainda. Só não vacila não, operador. Toma cuidado. Toma cuidado. Sigo de olho aqui, hein? Romper máxima ali, aí é bigodinho queimando pra cima. Mas tinha que romper. 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 Deixa eu ver no 5. No 5. Temos aí uma tentativa de rompimento de máxima, né? Tá tentando. Segue, segue de olho, segue de olho, sigo de olho. Sigo de olho. A gente fica caladinha, às vezes, né? Pensativo, olhando o que pode estar acontecendo. Esse mercadinho nosso. Seguimos de olho. E aí, molecão. Tá querendo ir pra cima, hein? Tá querendo ir pra cima. Vai pra cima deles. Ó. Ó o 15 minutos aí, galera. Olha o 15 minutos aí. Querendo respeitar, hein? É outro Inside Candle. Fechou um Candle feio. Mas tem chance. Tem chance. Tem chance. Meu nobre. Tá querendo romper máxima de Candle anterior. Né? Romper máxima de Candle anterior. Tá. A briga tá boa, né? A briguinha tá boa nessa região. Tchau. 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 Parou! Mercadinho parou! Parou! Olhando os gráficos aqui, galera, mas parou mesmo, viu? Parou no 2, parou no 5. Que silêncio! Guardar, né? Aguardar e ver. E, Senhor, vamos ver. É, José falou que é queda livre. Galerinha, pra mim ele beijou o 100 mil já, sentiu a região, tá brigando ali, ó. A dificuldade hoje que nós temos aqui é no doleta, né? No doleta. Doletinha. É, galera, aqui, ó. E nós temos difícil, cenário complicado, viu? Cenário complicado. É. Mercado inquietou. Meio dia, meio dia e vinte. Meio dia e vinte. Vamos passar pelos padrões de quinze. Rompendo baixo aqui é ruim, tá? Pode ser que já até rompeu. O inside pra cima tava bom. Agora já não ficou tão legal. Vamos ver do lado de cá. No quinze. Aqui tá no quinze, né, galera, ó. Já tem mais de meia hora que o dólar está no mesmo lugar. No mesmo lugar, o dólar. Reto. Caminhando reto. E agora o índice fazendo o mesmo cenário. Caminhando reto. Reto. Deixa eu dar uma olhadinha lá fora. Ó, Dow Jones, 0,8% de alta. Não para, gente. Não para. Tá maluco? Lá fora não para. Que isso? Do leitinho agora começou a quedinha. Começou uma quedinha. Olha o do leitinho querendo cair. Do leitinho caindo. 5, 2, 7, 5. O índice ensaiando uma altinha. Ensaiando uma altinha. Saiu da operação, Lene? Ou ainda segura pra passar dos 99 aí, hein? Como é que tá o cenário, meu querido? Fala pra gente. O que que você está aguardando? Andou bem sua operação, né? Vendeu lá em cima, segurou. Já saiu de tudo. Entregou a operação. Candle de queda, candle de alta, candle de queda, candle de alta. Olha só. Que cenário. Aqui do mesmo jeito, ó. Sinistro. Sinistro. Possibilidade de alta. Existe. Existe a possibilidade de alta. Olha aí, ó. 5 minutos. Estamos nos 5 minutos. Doleta tá caindo, ó. Doletinha está caindo. Pode ajudar o mini índice a dar uma subidinha, né? É isso. É isso. 400. 100.400, galerinha. Já estamos aí. 100.400. Olá, pessoal. Tem uma turma aqui no estúdio, galera. É isso aí, ó. Ao vivo e a cores. É isso aí. Pessoal, vamos ver, né? O que tem pra nós aqui. Porque agora, ó. Tem meia hora que o mercado não sai do lugar. Ô, meu pai. Vamos aguardar, né? Quase zerado. Tchau, gente. Vamos com Deus. Sejam bem-vindos aí. Go Invest TV no YouTube, hein? Deixa o like. Deixe o seu like. Ó. Quase zerado, mas ainda vendido. Tá vendido ainda. É, senhor. Lene. Dólar caindo. Tende o mercado a querer buscar uma altinha, né? Vai, não sabemos, mas tende. Fazendo mais um candle de queda. Que isso? É um pra cima, um pra baixo agora? Mais um, será? Mais um? Mais um? Que loucura, 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 loucura. Olha o que nós tivemos aqui, né, galera? O candle 41 e renovou a mínima de todos aqui, ó. Quase que engolfou. Quase que ainda fez um engolfo de alta. Vamos ver, né? Aguardar aí o dólar no 15. Dólar no 15. Dólar no 15. Olha só. Parou, parou, caiu. Deixa eu tomar água aqui que o negócio tá ficando ruim. Rê, rei, ei, 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 ei. Testando o som, né? A voz tem hora que ela dá uma... Ela dá uma... Uma falhada. Testando o som. Teste, teste, som. Teste, teste, som. Teste, teste, som. 15 minutinhos, hein? Depois de 300 candles de alta, tá querendo romper, ó. A mínima aqui, ó, desse candlezão de alta, hein? Nos 15 minutos. Ó, dia, hein? Pra quem vendeu, tá maravilhoso. Mas pra quem operou fazendo preço médio hoje, tadinho. Tadinho. Aí ficam meus pêsames pra turma do médio. Hoje a galera do médio chorou. Chorou, chorou. Quem sabe agora dá uma suspirada, né? Pra quem tava no médio aí, dê uma suspiradinha. Porque a galera do médio hoje desceu uma pequena lágrima. Mercado não retornou, né, meus senhores, meus queridões. Não quis, de fato, de jeito nenhum, retornar. Faltando aí um minuto para fechar o candle. 42. Temos, de fato, um mercado muito lateralzinho de mini índice. Mais do muito lateral mesmo. Muito lateral. É. Doleta tá querendo, né? Vamos ver o mini índice. Mini índice, tá na dúvida que eu vou te contar, hein? Tá numa dúvida, meu irmão? Se cai mais ou se sobe? Ê, mini índice, velho. Tá numa dúvida. Faltando aí 30 segundos para encerrar este candle. 30 segundinhos. 30 não. Agora 6, né? O negócio anda rápido. 4 segundos. Mais um candle. Difícil falar desse mini índice, né, galera? Difícil mesmo. Quem comprou aqui tem que esperar. Ver se o mercado vai, de fato, subir devagar. A média tá chegando, tá acompanhando o preço. Pode servir como uma resistência para o preço continuar caindo também, né? Pode. Claro que pode. Galera, no 15 minutos são 2 candles de indecisão. Correto? Temos aqui no 15 minutos 2 candles de indecisão. Se rompeu o 15 e rompeu o 14, aí pode ser, sim, uma continuidade para o movimento de alta. Vamos aguardar. Ele tá tentando, né? O índice tá tentando. Tá brigado, querendo levantar um pouco. Porque o bichão tá dolorido. O bichão tá dolorido. Tá, que tá, que tá sofrendo. 100 mil pontos, 100 mil e 300, hein, galera? Quem diria, quem diria? Mas o 100 mil bola não veio hoje, não, hein? Não, 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 não. Não foi hoje, não. 100 mil bola não foi hoje, não. E vou te falar outra, hein? O mercadinho pode ficar aí o dia todo. Hoje, para quem fez médio, a alma saiu do corpo. O índice subiu 1.200 pontos até 10,5. Depois, devolveu tudo e ainda mais um pouco. É. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É verdade, né? Foi subindo, foi subindo, foi subindo sem parar. Subindo, subindo, subindo sem parar. Deixou um inside candle, hein, galera? Um insidezinho. Sinto uma grande dificuldade. Nesse momento do mini-entice de querer buscar uma altinha, né? Às vezes demora, demora e ele vai subindo devagar, né? Mas olha aí, ó. Mais um doji nos 15 minutos, será? Mais um doji? Isso aí sim, é indecisão certa. Indecisão certa. Doji na parada. No 5, não fede nem cheira também, não. Temos aqui nos 5 minutos, ó. Candle de alta, candle de baixa. Candle de alta, candle de baixa. Candle de alta, candle de baixa. Ó, no 5, buscou a banda de baixo. Pode dar uma altinha, né? Aqui a banda tá lá pra baixo e lá pra cima. Olha que cenário. Olha esse cenário. Olha os últimos... Os últimos pavios, os candles, gente. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Olha que região perigosa, hein? Regiãozinha perigosa. Vai fazer o quê, né? O mercado desse... Vamos dar uma olhada lá fora. Começou a cair, mas a caída aí não foi daquelas não, viu? Vou te contar a verdade. Foi não. Foi uma caidinha, mas não foi daquele modelo não. Tem chance ainda, hein? Tem chance ainda. Lá fora o burrai tá comendo pra cima. E pra cá o burrai tá... Tá chato. Não sai do lugar. Ê, mercadinho, que não sai do lugar. Nos cinco minutos aqui, então... Sangue do cordeiro. Olha. Olha isso. Vamos pro quinze. Quinze tá mais interessante. Ó. Vê se ele vem... Vem com gosto de gás agora, né? Vamos ver. Ó. Juros em alta. Os juros estão em alta. Com emoção a sua emoção. Aí, ó. Voltou, ó. Doji. Voltou para o Doji. Doji. Doji e um inside candle. Se romper pra cima, prepara o burrai. Por quê? Ó. No cinco tá fechando um Doji também. Certo? Se de fato ele configurar o cenário de alta... Prepara o burrai. Burrai pra cima. Pensou ele beliscar o 101 hoje ainda? Cenário difícil, né? Estocástico no 15, querendo dar compra. Querendo dar compra. No cinco. Estocástico já tá desesperado pra subir. Essa lateralização aí tá complicada, operador de mercado. Tá complicada. Mas ainda tem uma possibilidade alta, viu? Ó. Daquele cenário no 15 ainda. Tem sim. Dole tá, ó. Querendo romper mais, ó. Ainda vejo aqui, sim. Segurou o preço. Ele pode buscar. Pode. Pode. Vai. Aí é outra história. Outra história, né, operador? Mas tem chance. Tem chance, sim. Operador de market. Operador de mercado. Operador de curto prazo. É moleque doido mesmo, né? Nós que operamos o curto prazo, tem que ter a resiliência no talo. Porque todo dia o mercado, ele faz um alvoroço. Ele mexe, mexe, mexe. Tem dia que você faz, que fala que é pra cima, ele vem e dá na sua cara. Não é? Sem dó. E tem dias que você tá com ele. Gente, a gente tá num cenário aí bem complicadinho, hein? Kendall de alta, Kendall de queda. Kendall de alta, Kendall de queda. Gente, se romper no 15, fica melhor. Por enquanto... Ô, meu pai... Que momento, hein? Que momento. Eu vou gostar desse jeito. Tá tenso. A carne não vai nem... Não vai nem... Amarrado. Olha ele caindo. Kendall de alta, Kendall de queda. É assim que funciona. Kendall de alta, Kendall de queda. Olha o 5. Olha o 5. Kendall de alta, Kendall de queda. Sai de Kendall, hein? 44, viu? Vê se ele rompe ou não. Pra arriba. Kendall de alta ou Kendall de queda? Que loucura. Kendall de alta ou Kendall de queda? 100 mil é um ponto muito importante. Claro. Claro. Por isso que... Sempre vai sentir. Já sentiu, ó. Bateu ali na regiãozinha e sentiu. Sentiu e sentiu bem. É fato que o mercado, ele vai sentir essa região. Vai trabalhar o preço. E se ele quiser romper, depois ele rompe. Mas por enquanto, ele vai maturando o preço aí, ó. Vai maturando devagar, devagar e devagar. Sem pressa. Sem pressa. Ó. Se liga nesse cenário. Mercado maturando sem pressa. 44 e 45. Por enquanto, é um inside Kendall, né? Faltando 3 minutos. Vamos ver se ele rompe esse Kendall pra cima aí, ó. 44. 44. Vai buscar a máxima dessa lateralidade aqui? Pode. Pode. Eu penso que ele vai romper, ele volta, olha só. Ô, Jesus amado. Falei, agora vai. Estava ali já, acreditando que ele ia com tudo. O Dolin ameaçou cair, né? Voltou. Estava voltando devagar. Bateu na banda de baixo. Ó o índice, hein? Ó o índice. Segura, meninão. Segura o meninão do índice, hein? Será que ele vem romper máxima do 15 minutos? Vem, mas demora, hein? Vem, mas demora. Aí ele vai subir. Vai subir. Vai subir, mas demora. Reparem que a gente tá aqui, ó. Já tem meia hora. Meia hora, 40 minutos. E o mercado, depois que andou, derreteu. Tá andando aí, coisa de... 100 pontos. 100 pontos. Eu não consigo ver nada aqui. Até então, se é pra baixo, se é pra cima. Eu só sei que pra cima também ele não tá conseguindo, não. Não, vai romper o candle pra baixo aí. Aí o cenário vai mudar, ó. Aí rompeu. Dois pavios. Se ele não voltar e fechar um doji. Mas, ó. Buscou queda, hein? Buscou queda. Tá querendo mais. 100.200 pontos. 100.200 pontos, operador. Se liga, se liga, se liga, se liga. Hã? Se liga, operador. Não vacila, não. Olha só. É. Altinha ali, ó. Foi só o migué. Foi só o migué. O índice começou a subir novamente. O cenário é esse, né? Agora o índice vem, será, pra romper mínimas. Sim, mínimas. E a gente tá falando de 150 pontos pra buscar o bola. Ai, ai, ai. Vamos pro 5. Pra ficar emocionante. Olha aí, pessoal, ó. Vai que não vai, e vai que vai, que vai, que vem, que vem, que vem, que vem. Tentou por tudo subir, hein? Por tudo. Mas não foi agora. Pode ser hoje, mas não foi agora, né? 100.080. 100.080. O que é isso? Que é isso? E lá fora o negócio subindo, gente. Difícil de entender, né? Ó, 100.000. 100.050. 100.070. Buscar a banda de baixo, ó. Aí, ó. XP comprada, cantou o Santana Agro. XP comprada, o índice não sobe. Se a XP tá comprada, o pessoal corre, é? É isso? XP comprou. E a galera que opera na XP, como é que faz? Me diz. Aí complica o meio de campo, hein? Complica o meio de campo. Sabe onde eu opero? Safra Invest. Safra Invest. Safra Invest. Aqui com a assessoria da Blend Capital. A Blend Capital. S&P caindo e BOV caindo. Vamos dar uma olhadinha? S&P. Isso aí não, ó, ó, ó. 1.4, hein? Isso aqui é Futuros, tá? Futuros, igual o nosso. Futuros, ó. O mercadinho tá no cenário de alta, viu? Cuidado, campeãozinho. Com o que você diz. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha aí. Subindo. Etéreo, não. Dow Jones, O pra cima. S&P pra cima. Este é o cenário. O cenário. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rejeitando mais uma vez, hein? Mais uma vez, querendo rejeitar essa região, certo? Ó o padrãozinho. Querendo rejeitar a região. Vai, não sabemos, mas tá querendo. Tá querendo. Né? Vamos ver se ele rejeita, de fato, essa regiãozinha. Ó o Pimbarzinho sendo formado. É um Pimbarzinho bonito, hein? Bonitinho. 100.050. Bateu 100.050. Opa! Aí, quem falar que não foi no bola... Tá de sacanagem, né? 100.050? Tá maluco? Olha o Pimbar que formou, hein? Lindo, lindo, lindo. Vamos ver nos 15 como é que está. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. 99.700. Tá difícil, tá, galera? Ó o Mercadinho tá resistindo. Fazendo aqui e aqui agora um fundo duplo. Se romper essa regiãozinha de máxima aqui, o Mercadinho tende a subir, né? Vamos ver agora na parte da tarde como é que vai ser a reação desse mercado. Mercadinho, às vezes, ele muda o cenário de manhã pra tarde. Maluco. Gostei da palavra do nosso querido amigo que falou que o mercado é sinistro. Esse mercadinho é sinistro. 100.190. 100.200. Caramba, hein? Voltando no pivôzinho aí, no 225. 225. 225. Que briguinha boa, hein? Que briguinha boa. Briguinha boa. Ó. Tá querendo sair daqui. Tá querendo, ó. Lá pra riba. Mas não vai ser fácil, não. Ó o Dolinha, montando um cenário. Buscou aqui a banda, voltou na média. Montando um cenário, né? Vamos ver o Dolinha. Esse cenário do mini-dola. Mini-dola. Ó, 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 ó. Olha aí a rejeição da região. Olha a rejeição da região, hein? Isso sim é uma baita de uma rejeição. Não curtiu. Mercadinho não curtiu. Jogou pra cima. Se liga que pode ser o quê? Um fundo duplo, tá? Fundo duplo. O mercadinho pode vir, que vir, que vir, que vir correndo. Olha aí, ó. Pode subir arretado, meu queridão. Pode subir, que subi bem. Sim. Pode subir, que subi bem. Vamos pro 15, né? O 15, ó. No 5, bateu na média. Vamos ver no 15 agora. Esperar este candle encerrar. De fato, deixou dois pavios lá embaixo. Certo? Dois pavios. Será que esse mercadinho vai pagar pra cima agora? Romper aí as máximas e fazer um fundo duplo? De fato, falei pra vocês, né? Rejeãozinha importante. De preço. Tá brigando, tá brigando. Tá brigador. Tá brigador. Olha no 15, olha no 15. Olha a briguinha no 15, hein? Se ele engolfar esse candle, esse candle aí, ó, o candle 16, engolfar o 15, aí sai do meio. Aí sai do meio. Pobre não come e bovespa. Pobre precisa de comida na mesa. Trabalhadores. Patríquera. Beleza. Expôs a opinião. Não entendi muito, não. Mas bora, né? Seguir. Olha aí o mercadinho voltando. Voltando pra região do 300, que ele tava brigando nessa regiãozinha. Brigando e brigando e brigando e brigando e brigando e brigando. Briguinha tava boa aí, hein? Brigando e brigando e brigando e brigando e brigando. Fato é que o Mercadinho tá voltando, o Mercadinho beliscou de novo bola e rejeitou. Olha o padrãozinho no 15 minutos, hein? Se liga, operador. Esse padrãozinho no cans, no cans minutos. Cuidado, hein? Achei que rolaram engolfo de alta. Patrícia, seguimos. Ó, vamos colocar nos 5 minutos e ver como está o cenário. É, meus senhores, segurou aonde? Segurou na média. Segurou na média dólar e mini índice na média das bandas, hein? Segurou nas médias. Lembrando que às 13 horas, Ronan Júnior falando de ações e opções. Eu que me encontro em um cenário de aperto fisiológico, eu já tomei muita água. Eu já tô, sabe, querendo fazer o quê? Fazer, como se diz, né? O número 1. Tô com a bexiga cheia, 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 cheia. Se bater aqui... Faz isso não, Leandrão. Faz isso não. Mercadinho foi lá, deixou um pinbarzinho bonito, hein, galera? Que arriscar a compra é aqui, ó. Põe aí 200 pontinhos de loss, pra 200, pra 200, certo? Seria isso. Rejeição do 100 mil. Um tradezinho, rejeição do 100 mil. Ai, se cair, voltar e descer, stop tá pra isso, né? Stop, ele protege a sua operação. Tem que ter coragem, né? Mas esse, esse, esse trade aí se chama rejeição do 100 mil. Ele tem o nome e o nome dele é rejeição do 100 mil. Tá? Caiu, 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 está voltando, está voltando. Segura, hein? Mercadinho está voltando. RONAN JUNIOR RONAN JUNIOR RONAN JUNIOR RONAN JUNIOR As 13 horas, eu vou ter que chamar aqui o meu amigo Gabriel no mercado porque de fato estou arrochado. ele vai ficar com vocês até o RONAN chegar porque vou te falar, viu? A barriga está cheia. Galera, valeu demais, estamos juntos. Mercadinho segurando aí no 100 mil. Bons dias, como estamos? Uai, Patriqueira, pagou a mensagem? Ele pagou a mensagem, o Patriqueira? Tá aí ainda, Patriqueira? Ele mandou uma mensagem aí meio que num tom político. Ah, mas não tem problema não. Manda aí, Patriqueira. Eu não entendi nada. Ah, mas manda aí o que eu leio, Patriqueira. Vamos conversar. Vamos conversar, Santana Água. Rapaz, Mercadinho aqui hoje foi, eu vou contar pra vocês, hein? Foi só... Eu aguardava esse índice, pelo menos ali no 102. Não foi, não foi. E aí, eu peguei um pouco dessa subida aqui e depois peguei boa parte desta queda. Aqui, meus amiguinhos, dá só papo a stop. Só papo a stop aí. Olha só. Pega lá o Ronan, ajusta o Ronan pra ele entrar aqui, por favor. Ronan vai entrar aqui daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, vai apresentar aqui o nosso... nosso... nossa parte, né? De ações e opções. Lenin Veiga, boas tardes, Lenin Veiga. Satisfação conversar com vocês. Lenin, agora, uma hora, dá umas duas, entra o nosso amigo Ronan falando sobre ações e opções. Então, é bem legal a parte dele. Só um minutinho. Desculpa, inspirei. Então, assim, é bem legal a parte dele de ações e opções aqui. E aí, eu entro às 14 horas. Fico até as 14 às 16 aí com vocês no nosso day trade ao vivo. Falando sobre índice, sobre dólar, sobre ações. A gente tem muita coisa pra falar aí e movimentar, beleza? Patriqueira, não apague mensagens, Patriqueira. Mantenha elas. Eu gosto de ler até as mensagens que já foram. Olha lá, ó. Ó o Wagner. Wagner, agora sim, testando pela segunda vez. Agora eu vendo a casa e faço esse trade. Uta! Eita, aí tem confiança, hein? Aí tem confiança. Eu não. Eu não estou tão confiante assim. Né? Chegue. Ah, o Ronan pediu um minuto. Um minuto do Ronan são três horas e meia. Mas tudo bem. Mas tudo bem também. Olha só. É... Caraca, hein? Caraca, Marfrig. Eu achando que Marfrig ia subir depois que tivemos a notícia de que as exportações de carne bovina irão retornar, né? Então aí quem comprou carne barata, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Ou fez estoque ou não fez. Santa na Agro. Uma satisfação aí. Muita gente nova aí vindo e ficando aqui no GoInvest. Eu acho isso bem bacana, bem legal. Isso demonstra que a nossa forma de apresentação e como estamos mostrando o mercado pra vocês está sendo bem legal e vocês estão gostando bastante. Fico feliz. Fico feliz. Olha aí. Gente 3, 2,21 de queda. Minha queridinha é Happy Vida. Ai, Gabriel do Mercado, você gosta de Happy Vida? Nossa, mas essa ação não tem fundamento nenhum. Calme, meu jovem. Eu gosto dessa ação por causa disso aqui, ó. Chap, chap. Happy Vida. Mete uns 10 minutos em Happy Vida. Vamos lá. Vamos meter uns 15 minutos em Happy Vida. Olha que açãozinha boa pra Day Trade, hein? Olha que açãozinha bacana pra Day Trade. É bem direcional. Quando ela tá na aula, eu tô na aula. quando tá na queda, tá na queda. Essa é Happy Vida. Olha só. Senhores, vou ficando por aqui. O Ronan tá chegando aqui pra falar sobre ações e opções. Ele, que não queria apresentar essa semana, mas eu não vou apresentar. Eu falei, ah, vai. Dei tem um scalp na cara e aí ele... Eu estava cansado. Eu tenho meu próprio microfone. Ronan com o próprio microfone, muito obrigado. Às 14 horas eu estou de volta. Ó, presta atenção no Ronan. Tamo junto. Valeu, Gabriel. E aí, galera? E aí, como estamos? Vou chamar a vinheta já pra poder mudar a tela aqui, né? Pra minha tela. Então, segura aí, segura aí e já volto. Foda a vinheta, Samuel. Fala, pessoal. Ó, nem deu tempo ainda. Mas já tá chegando. Não sei o que é isso. Tô fechando. E bora lá. Bora ver o que que tá acontecendo aqui no mercado antes de começarmos. Deixa eu organizar isso aqui. Ok. Temos o índice Bovespa caindo 2,39%. Caramba! Tá indo muito. Ah, desculpa. Tô olhando errado na semana. 0,67% de queda só. Não é tanto assim, não. Pronto. Agora sim. Profit não me engana mais. Galera, pra quem não sabe, ó. Salvar configuração no Profit. Desktop. Salvar desktop porque já estava salvo. Então, pra já ficar assim, pra eu não me confundir mais, tá? Bovespa caindo 0,72% agora a 99,494 pontos. A gente tem nos bancos somente Banco do Brasil subindo subindo 0,43%. Enquanto isso os outros bancos caem e estão caindo muito. Bradesco tá caindo 2,3%. Banco Pactual 2,26% de queda. Banco PAN caindo 1,25%. Itaú caindo 0,63%. E Santander caindo 0,96%. Estava conversando bastante sobre bancos ontem. E já tenho deixado com vocês a minha opinião sobre eles. Opa! Tentei cortar e não cortou. Tentei cortar e não cortou. Agora cortou. Já deixei com vocês a minha opinião sobre os bancos. Banco do Brasil e Itaú são os meus bancos preferidos. São os meus ativos preferidos dentre os intermediários financeiros aqui. Isso não é uma recomendação. É apenas a minha opinião. São os que eu mais gosto. Pra mim os mais tranquilos. Bradesco é um bancão? Bradesco é um bancão. Só que Bradesco tá com muitos problemas de crédito. emprestou muito dinheiro, muita inadimplência e isso não é algo tão simples de se resolver pelo menos não no curto prazo. Temos Klabin subindo 1,61% e Suzano subindo 0,61%. Vale caindo 0,29%. Petrobras caindo 0,64% e B3 tá caindo pra caramba 3,17% de queda pra B3. as maiores quedas do dia estão com Magazine Luiza caindo 11,42% e o Ducks caindo com 7,37% Gol caindo 7,07% MRV caindo 6,3% Azul caindo 6,11% Via Varejo com 5,53% Brasil Foods caindo 5,37% Cirela 5,24% de queda é queda pra caramba e nas maiores altas nós temos Bife subindo 3,19% Minerva Banco do Brasil Seguridade subindo 2,69% Vivo com 2,17% Engie com 2 1,97% de queda WEG com 1,97% de queda não, desculpa de alta também Pão de Açúcar subindo 1,86% Gerdau subindo 1,67% TIM subindo 1,67% mais uma Gerdau já expliquei a diferença entre elas aqui igual 4 agora subindo 1,48% bom o mercadinho tá bem mais forte pro lado da queda por isso o índice Bovespa com queda de 0,65% os principais Vale e Petrobras apontando pra baixo poucas ações aqui nós estamos estamos vendo segurando o rojão são ações que não e que não tem tanta relevância no índice Bovespa contra as principais Petro e B3 Banco do Brasil e B3 não Petro e Vale desculpa Banco do Brasil beleza segurando um pouquinho também mas Itaú Bradesco que tem posições grandes também na outra ponta puxando esse índice pra baixo bom lá fora o índice Dow Jones futuro subindo 1,18% SIP futuro subindo 1,42% Nasdaq Futuro subindo 2,20% 2,2% enquanto isso a Europa era mista com o Eurostox subindo 0,32% Inglaterra caindo 0,59% França subindo 0,25% Alemanha subindo 0,15% Holanda subindo 0,52% Portugal caindo 0,45% Espanha caindo 0,22% Itália subindo 0,20% e Suécia caindo 0,55% Petróleo WTI com a leve alta de 0,34% enquanto o petróleo Brent sobe 0,4% e o minério de ferro fechou em queda de 1,33% de novo caindo pra caramba o minério esse é o cenário lá fora bora ver algumas notícias também que estão movimentando esse mercado vamos lá Futuros de Nova York sobem com repercussão e decisão do Fed de elevar juros em 25% Selic noticiazinha hoje a gente teve um probleminha técnico não tivemos abertura de mercado seria comigo falarei isso pra vocês então trago agora Selic em 13,75% continuou foi mantida e analistas afirmam que Copom focou o comunicado na deterioração das expectativas já o Haddad disse que a decisão é muito preocupante foram duas notícias pro dia de hoje uma Copom descendo o sarrafo por quê? porque ainda não temos o arcabouço fiscal estão postergando a última fala do Lula era pra volta da China após a volta na China então a deterioração da expectativa do próprio Copom trouxe um burburinho de uma possível até alta na taxa de juros para as próximas reuniões e o Haddad disse que a questão é muito preocupante arcabouço fiscal Lira acredita em aprovação na Câmara ainda em abril e na Petrobras o Conselho elegeu sete diretores e conduziu o Prats na presidência até 2025 o índice de Small Caps hoje está recuando 1.92% fazendo a nova mínima do dia já falei sobre o índice de Small Caps com vocês aqui SMLL é o índice de Small Caps nesse momento caindo 1.94% caindo um pouco mais ainda e pessoal o que é o índice de Small Caps todo índice ele reúne alguns ativos como por exemplo é um indicador da situação daquele grupo de ativos como por exemplo o índice Bovespa ele indica as principais empresas aqui do Brasil já o índice de Small Caps ele tem como referência apenas empresas Small Caps algumas até fazem parte do índice Bovespa outras não e aí compartilham de índices então são apenas Small Caps dentro do índice Small Caps o nome já diz tudo e além do índice de Small Caps nós temos um ETF ligado que representa o índice de Small Caps então se você quer investir em Small Caps não quer ter que escolher o ativo eu vou colocar esse, esse, esse quer colocar uma carteira teórica já que muda de tempo em tempo você pode adicionar o ETF Small 11 na sua carteira e eu queria muito conseguir selecioná-lo entender o que está acontecendo aqui ah, está carregando está carregando o gráfico do Small 11 deixa ele carregando quando abrir eu mostro o gráfico do índice de Small Caps ações de tecnologia operando no negativo todas Tots caindo com 1.11% positivo perdendo 0.94% e NocaWeb caindo 3.44% OVEG chegou a subir 2.10% hoje notícia sobre a queda das aéreas aéreas caindo bastante varejistas caindo bastante ué deu treta no gráfico de Small Caps deu treta no gráfico de Small Caps não quero abrir o gráfico de Small Caps notícia que eu já falei para vocês entre os bancos apenas o Banco do Brasil opera no azul todos os outros caindo IPO do RAP pode acontecer até o fim do ano de SoftBank lista inclui a VAC Madeira Madeira e outras galera quem opera IPO alguém opera IPO diz para mim diz para mim se vocês operam IPO para quem não sabe o que é uma IPO vou falar brevemente IPO é uma oferta inicial pública como a empresa entra na bolsa de valores então para quem opera IPO é aquele cara que vai lá e compra na abertura de um ativo no primeiro candle no surgimento dele você já começa posicionado a gente teve uma temporada de IPOs ali durante a pandemia que foi cessada né agora até com bolsa em queda não é um momento legal para se fazer um IPO e empresas que estão pretendendo inclusive RAP que é uma empresa grande bem conhecida pretendendo fazer o IPO dela cara tem pessoas que lucram apenas com IPO mas tem que saber muito momento certo eu não estou não está abrindo o gráfico de small 11 vocês não verão o ETF de small caps hoje tá desisti mas eu vou mostrar alguns IPOs para você para vocês cash 3 fez um IPO não há muito tempo foi dentro desse monte de empresas que se fez durante a pandemia foi em 2020 empresa de tecnologia cash chegou a dar 600% de lucro em 185 dias só que devolveu tudo hoje quem entrou no IPO está com 33% de queda tá 33% de queda então tem que saber entender porque entrar no IPO tá e tem que saber sair do ativo também uma empresa que eu entrei no IPO sair com lucro mas que tá no mesmo sentido foi a caixa que o Gabriel gosta muito caixa seguridade fez o IPO em 2021 maio de 2021 chegou a dar 30% de rentabilidade bateu 24 bateu menos 31 agora tá ali quase no 0 a 0 né 2.58% de queda mais ou menos tá não peguei pontos exatos ali mais ou menos isso então entrar no IPO pode sim ser uma oportunidade tem ativos também que desde o IPO só caíram eu não consigo pensar uma aqui de cabeça se você que está assistindo lembra de algum me fale eu vou tentar lembrar tá tivemos um um IPO bem polêmico também do Traders Club e lembrei Traders Club subiu assim na primeira semana na primeira semana chegou a bater até 20% alto mas depois na segunda semana já caiu hoje acumula 90% de queda desde o IPO mais ou menos mais ou menos 90% de queda desde o IPO então tem que tomar cuidado com o IPO tá principalmente porque existem algumas ferramentas que não são muito comuns pra quem só investe no mercado de ações está acostumado a comprar uma ação aqui uma ação ali tem algumas ferramentas do IPO que não são tão comuns tá tem que tomar cuidado tem que saber o que está fazendo é sempre que vai rolar um IPO a empresa vai emitir um documento eu inclusive acabei de esquecer o nome do documento mas a empresa vai emitir um documento com todas as informações do IPO desde qual é o ticker que a empresa vai ter na bolsa porque ela ainda não é negociada né qual é o ticker qual é o valor valor médio de entrada no IPO ali o mínimo e o máximo quantas ações serão emitidas qual é o destino do dinheiro que é muito importante eu lembro que a gente teve dois IPOs no mesmo tempo tá um IPO foi da foi da Vivara Viva 3 IPO da Vivara e olha só IPO da Vivara também ficou bem lateral durante o momento ficou em alta veio a pandemia em 2020 então ela já começou sofrendo a pandemia se recuperou e tal hoje ainda está negativo desde o IPO mais um foi o IPO da Vivara foi no ali em 2019 e o outro foi o IPO da C&A eu não lembro o ticker da C&A aqui também em 2019 finalzinho de 2019 5 com a Vivara os dois saíram bem próximos tá se não foi junto mas C&A diferente de Vivara não teve aquele movimento de alta né já começou lateral e depois sofreu a pandemia hoje está bem pior está bem distante lá da da Vivara com 85% de queda no IPO já dava-se para ter uma ideia do que aconteceria com essas empresas a a Vivara no caso a gente pegando o o documento para analisar o que que a empresa faria e tudo mais é a gente via lá que o intuito era captar dinheiro para abrir novas lojas pelo Brasil né então com novas lojas abertas tecnicamente as empresas a empresa geraria mais receita mais receita mais lucro claro teria mais custo mas mais receita menos o custo finalizaria com lucro maior então é investimento é crescimento ótimo já a C&A ela ia usar a maior parte do dinheiro para pagar dívidas né para pagar a conta que já tinha feito já pagou já gastou o dinheiro agora ficou só a conta para pagar então o IPO foi feito basicamente para pagar essas contas balançando ele entendendo entre as duas empresas né fazendo um balanço de perspectivas futuras para as duas empresas é óbvio que a perspectiva de Vivara é muito melhor do que a perspectiva de C&A então já nesse primeiro documento já dava-se para ter uma ideia e montar a sua tese de investimentos ali sabendo que Vivara sim era uma melhor escolha do que C&A se fosse para entrar em um dos dois obviamente Vivara seria melhor e o gráfico está mostrando o histórico de 2019 até aqui está mostrando que realmente foi isso que aconteceu foi uma escolha melhor então isso precisa ser entendido para entrar no IPO cara o que vai fazer com esse dinheiro outro exemplo além de o que vai fazer com esse dinheiro é para onde esse dinheiro vai porque a empresa ela pode fazer um IPO atacando o mercado secundário ou no mercado primário através do mercado secundário ou do mercado primário então pode ser que em um IPO pode ser que seja misto a maioria vai ser ou que seja só de um dos dois mas a empresa ela pode emitir ações para entrar na bolsa uma oferta primária e aí a gente vai todo o dinheiro que entrar vai para o caixa da empresa todo o dinheiro através da venda dessas novas ações vai para o caixa da empresa enquanto no outro caso o dinheiro vai para o acionista então vamos supor eu sou acionista da empresa X a empresa X vai fazer o IPO vai ter o capital aberto vai ser lançada na bolsa de valores eu posso usar esse IPO para me desfazer das minhas ações então eu vou me desfazer das minhas ações dentro desse IPO o dinheiro que entrar vem para o meu bolsinho já nas ações que foram emitidas pela própria empresa o dinheiro entra para a empresa a empresa vai usar para crescer para pagar a conta para o que quer que seja qual que é o grande negócio já falei para vocês também de uma tese de investimentos que eu fiz em Marfrig baseado na recompra de ações que estava bem agressiva porque cara para mim é um sinal muito claro quando quem está dentro da empresa está querendo vazar fora ou está querendo ter mais exposição à empresa para mim isso é um sinal muito claro claro que pode ser usado para manipulação e tudo mais mas é um sinal a ser observado né se o cara se a empresa vai fazer um IPO e a maior parte do capital vai para o bolso dos sócios não faz nem muito sentido na minha opinião estou dando a minha opinião beleza Boeing vs Embraer governo federal não vê ameaça a soberania nacional em contratações ministério da defesa vê a ação de captura de talentos pela Boeing mas diz não ter dispositivos legais para impedir a gigante americana cara Boeing em Embraer é um caso de amor e ódio bem antigo viu já teve proposta de compra já teve compra negada já teve compra aceita já teve briga já teve separação loucura essas duas deixa eu minimizar esse grafo MRV tinha saído antes de MRV entra no leilão com queda já saiu do leilão continua caindo bastante 6.4% de queda agora é bastante coisa 6.4% de queda beleza hoje teve notícia muito importante também é nosso grande amigo João Seba estava falando sobre isso aqui hoje de manhã não sei nem se ele o Gabriel o João Seba apareceu aqui no estúdio hoje não mas vai show então está aí a informação nosso amigo João Seba aparecerá aqui em algum momento talvez agora opa agora não não é ele aparecerá aqui em algum momento mas ele já esteve aqui falando sobre o retorno da China aos negócios de carne com o Brasil para quem não se lembra é tivemos um problema com vaca louca aqui no Brasil um um caso no norte do Brasil fez com que as vendas de carne para a China fossem travadas automaticamente e nem foram nem foi por eles sistema do Brasil mesmo que parou com a exportação e aí agora estamos de volta China retoma os negócios de carne com o Brasil por isso Minerva está ali com 3.45% de alta agora agora mesmo com essa notícia nós temos as 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 grandes empresas né do setor tá BIF já vimos subindo 3.45% Minerva né nós temos JBS e todo mundo conhece JBS é a maior sem dúvidas subindo 0.32% de vou pôr um gráfico diário aqui porque olha só o negócio é que JBS abriu com um gap bem grande abriu com uma alta de 3.4% mas está devolvendo tudo então agora está só com 0.32% de alta bem pouquinho quase zerando já o dia Brasil Foods a gente já viu ela ali do outro lado saindo 5.7% então nem essa notícia olha o que está acontecendo com o Brasil Foods galera tristão né olha só da máxima aqui de Brasil Foods até agora já foi mais de 91% de queda brabo Brasil Foods abriu com um pouquinho de alta também né em relação ao dia anterior mas devolveu tudo já está na mínima do dia amargando a mínima do dia está pequeno aí para vocês né deixa eu cortar aqui para vocês verem melhor pronto e Marfrig MRFG3 caindo 2.29% também abriu com um gapzinho de alta abriu acima do fechamento do dia anterior mas devolveu tudo está operando bem próximo da mínima do dia ali também cenário bem feio para Marfrig tinha até traçado um Fibonacci aqui e ela detonou o Fibonacci e foi embora adeus sem olhar para trás estava vindo em uma recuperação bacana mas está devolvendo tudo então o cenário está misto operando misto a gente tem Minerva e JBS operando em alta e Brasil Food e Marfrig em queda JBS quase zerando a alta do dia também mesmo com a notícia boa de volta da exportação para a China vem se eu encontro mais alguma notícia para compartilhar com vocês mas não tem muito mais coisa acontecendo não tem muitas novidades por aqui tem muitas novidades por aqui cadê o pessoal que está acompanhando perguntando para analisar uma empresa ou outra empresa cadê as ações da carteira de vocês galera que está aí não sei de onde vocês são mas Goiânia está quente viu você viu Samuel lá fora quente né bebendo muita água hoje justamente por causa disso e eu não sei porque o ar condicionado aqui está com 24 estou entendendo estou entendendo você vai filmar vai filmar para que faça cenas Samuel vai fazer cenas das cenas já estou sendo filmado por duas câmeras eu serei filmado por uma terceira câmera agora fico envergonhado fico meio tímido meu esquema é mais meu esquema é mais de boa né Samuel nessa loucura olha o candle caiu subiu fiz day trade não eu vou cortar aqui inclusive cortei agora vou para a frente da tela apresentar agora porque vou mostrar o mercado de opções mas isso aqui eu não consigo resolver tem que pegar o mouse para cá pessoal vamos lá vamos dar uma olhada aqui com o cenário caindo vou mostrar novamente para vocês Magazine Luiza caindo 12% a gente traz Magazine Luiza para o mercado de opções e aqui eu estou com uma grade específica que é a grade de opções de compra que são calls vocês vão ver que todos os ativos de Magazine Luiza todas as opções de Magazine Luiza desculpa em call estão operando em queda por quê? eu vou virar estou operando em queda por quê? cara opção de compra te dar o direito de comprar se a ação da Magazine Luiza cai 12% o direito de comprar vale menos por isso todas as opções de compra estão em queda queda de 51% 50% 54% em relação ao fechamento do dia anterior agora se eu abro uma grade de opções de venda o cenário vai mudar meus amigos meus amigos o cenário muda deixa eu só organizar aqui para eu poder mostrar o cenário muda então nós temos opções valorizando 150% 115% 141% 112% 105% 110% de valorização para as opções por quê? porque elas se valorizam com a queda do ativo objeto Magazine Luiza cai puts sobem calls descem Magazine Luiza sobe as puts caem e as calls sobem então quando me falam assim ah Ronan mas o mercado de ações não tem alavancagem não consigo alavancar no mercado de ações realmente no mercado de ações é um pouco mais difícil de se alavancar apesar de que tem como tá mas usando um derivativo das ações que são as opções alavancar e se torna totalmente possível então tem muita muita gente já trabalhando com o mercado de opções buscando rentabilidade acima da média certo? buscando uma rentabilidade acima da média que só aqui você consegue então novamente uma queda de 11% na ação gerou um ganho de 150% nessa opção 160% nessa opção essa é a alavancagem do mercado de opções tá? porque como que funciona essa alavancagem? é que eu preciso de muito dinheiro pra operar e tudo mais? não essa alavancagem é porque o preço da opção é muito baixo então essa opção mesmo que hoje teve 150% de de variação positiva ela tá sendo negociada agora a 25 centavos então ontem ela era negociada a 10 centavos hoje ela é negociada a 25 centavos teve uma valorização absurda 100% de valorização se ela tivesse ontem sendo negociada a 10 e hoje negociada a 20 centavos já seria um 100% de valorização uma alta de 10 centavos no valor do ativo te gerou 100% de valorização e aí ah mas 10 centavos é pouco cara aí você vai pela quantidade se você quer investir 10 mil você consegue comprar 10 mil opções a 10 centavos tivesse ganhado 100% você teria agora 20 mil reais mas nem tudo são flores nem tudo são flores então tô vendo muitos nomes ali que eu nunca tinha visto principalmente nomes do agro do lening um que eu não consigo ler teria que chegar mais perto inclusive apagou uma mensagem então tô vendo alguns nomes que eu não tenho visto então preciso falar que nem tudo são flores no mercado de opções tem que tomar cuidado porque muita gente entra no mercado de opções atrás de uma alavancagem atrás de ganhar muito dinheiro de forma rápida assim como em qualquer lugar no mercado mais dinheiro mais dinheiro entrando mais possibilidade de ganho é mais risco que você tá sofrendo pra quem faz day trade entende muito bem disso day trade gera muito lucro gera mas com base em um risco bem alto também que bom o lening o lening veio aqui no escritório né aaaah o lening é o da padaria saudades lening ele veio antes de ontem ou ontem né volta aí e é isso galera mercado de opções ele é extremamente alavancado mas tem riscos também qual que é o risco Ronan o risco dependendo da operação ele pode padeiro lendo em padeiro padeiro trader a gente já tem o Datena trader a gente já tem o Sol Goldman agora a gente tem o padeiro trader é isso aí show então o risco pode ser dependendo da operação ele pode ser ilimitado ou pode ser totalmente limitado por exemplo se você compra essa opção aqui hoje por 25 centavos esperando que ela valorize 100% porque a Magazine Luiza vai continuar caindo e você vai vender ela por 50 centavos amanhã qual que é o risco que você tem de Magazine Luiza subir e você perder os 25 centavos que você investiu pé rapado cerrado não que eu sei não é que eu sei Lenin não me engana então o risco seria de 25 centavos um risco totalmente limitado agora tem gente que arrisca um pouco mais e aí pode correr riscos maiores também por exemplo eu acredito que Magazine Luiza não vai cair muito mais do que de onde ela está ao invés de comprar uma opção de venda eu vou vender uma opção de venda vou vender aqui a R$2,45 só para fazer uma conta rápida conta rápida não nem vou fazer conta vou puxar aqui no gráfico MGLU3 para Magazine Luiza cair de agora para R$2,45 ela tem que cair mais 23% então eu não acredito que Magazine Luiza caia 23% de hoje até a próxima terceira sexta-feira do mês até a terceira sexta-feira de abril não acredito que isso aconteça por que a terceira sexta-feira de abril porque é o dia que vencem as opções as opções vencem sempre na terceira sexta-feira do mês nesse caso aqui letra P vence na terceira sexta-feira de abril não acredito que ela caia 23% até a terceira sexta-feira que no caso que no caso é daqui 20 dias úteis então em 20 dias úteis não acredito que ela caia 23% vou fazer a venda dessa opção aqui MGLUP 245 por 5 centavos coloquei o dinheiro no meu bolso ah mas é 5 centavos Ronan multiplicado pela quantidade que você vendeu se vendeu mil vai dar um tanto se vendeu 10 mil é outro tanto se vendeu um milhão é outro tanto então dependendo da quantidade você pode colocar quanto dinheiro você quiser aqui no seu bolso mas você assume uma obrigação nesse caso uma obrigação de comprar Magazine Luiza a 2,45 então beleza aqui ainda não é um risco ilimitado mas você está ganhando 5 centavos para correr o risco de comprar 2,45 e o Magazine ter falido no próximo mês e tem encerrado as operações e está zerado esse preço aqui e perder 2,45 então tem que ver se esse risco recompensa vale a pena inclusive como podemos assumir um risco muito maior aqui na grade de opções de compra e eu estou com outro ativo aqui deixa eu pegar Magazine Luiza também de eu acho que Magazine Luiza vai continuar caindo não vai subir então ao invés de ganhar 5 centavos ali eu vou aqui eu aposto com vocês que Magazine Luiza opa Magazine Luiza não passa de 4 reais daqui 20 dias então vou fazer uma venda de MGLU D399 Magazine Luiza não passa de 4 reais e eu vou ganhar 6 centavos vezes a quantidade que eu vendi de opções 6 centavos é pouco mas qual é o risco de Magazine Luiza subir tanto assim e passar de 4 reais ter negociado agora 3,17 caindo 11% no único dia cara a chance é muito pouca a chance é muito baixa mas se acontecer você está ganhando 6 centavos e aqui sim para um risco incalculável ilimitado porque Magazine Luiza não pode só ir para 4 como pode ir para 5 para 6 para 7 para 10 e aí cada vez que eu falo um número mais alto é mais difícil de acreditar mas pode acontecer ok então uma operação no mercado de opções você pode entrar nessa operação sabendo 100% do risco que você está correndo 100% do dinheiro que você pode perder nela assim como você pode entrar desconhecendo o risco que você está correndo e aí você claro pode operar com stops e tudo mais mas é um risco ilimitado para a operação ser carregada então tem que tomar muito cuidado com isso às vezes não vale a pena e eu já falo não vale a pena ficar ganhando muito pouquinho principalmente quando a gente está falando aqui de pouquíssimos centavos Magazine Luiza 6 centavos em cima de 3 reais do ativo ainda beleza a gente está falando de 2% agora 4 reais não está tão longe eu quero ficar mais seguro eu quero jogar mais longe ainda cara eu posso vender aqui Magazine Luiza a 4,50 para ganhar 2 centavos 2 centavos eu não estou falando nem de 1% talvez compense mais deixar o dinheiro na renda fixa eu tenho que tomar esse risco aqui para não ganhar nem 1% em cima de Magazine Luiza entendido? e eu vou beber mais uma água que eu até me engasguei de tanto falar de opções pessoal compartilharam umas coisas aqui com você com vocês porque o Lula presidente do Brasil presidente da república acabou de visitar o complexo naval de Itaguaí para conhecer o programa de submarinos da Marinha e claro como ele foi visitar um complexo naval para ver um programa de submarinos ele precisava falar de que? taxa de juros e dizendo Lula que não existe explicação para taxa de juros no Brasil estará 13,75% pessoal me dá só um minuto um minutinho um minutinho Gabriel Gabriel no mercado me faça um favor por favor o Rona o Rona está apresentando apresentando a prova não, não, não é que ele sai agora dos outros a gente já te recorda vou de volta galera tô de volta, tô de volta, tô de volta eu acho que recebi uma ligação como é que é? é verdade é porque ele não tava falando que eu queria que ele falasse maravilha então, não existe explicação para a taxa de juros no Brasil estar a 13.75, mais briga galera, mais briga, dizendo ele como presidente da república eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom, eles que paguem pelo que estão fazendo com o país a história julgará cada um de nós a única coisa que sei é que a economia brasileira precisa crescer e gerar emprego, e emprego é a única coisa que garante dignidade e tranquilidade ao povo disse Lula eu queria saber imitar o Lula ele tá certo? eu queria conseguir imitar o Lula eu ia ler essa essa fala dele entre aspas aqui com a voz dele quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado que o indicou ele não foi eleito pelo povo ele não foi indicado por mim então, se esse cidadão não quiser nem precisa conversar comigo ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central e ele não está fazendo isso eu sou bobo de reclamar de uma coisa boa? disse o presidente cara, pano para a manga essa briga do Lula com o Campos Neto já não é de agora ainda mais o relatório do cupom foi um relatório pesado já falei sobre isso foi um relatório pesado foi um relatório complicado e ainda há indícios de um aumento na taxa de juros conversinho sobre aumentar a taxa de juros caso a expectativa do Banco Central não seja atendida caímos nos 100 mil pontos no futuro, né? porque no IBOV já tínhamos perdido bora ver o futuro 0,86% de queda para o índice Bovespa estamos a 99.900 pontos agora mínima do dia é a mínima do dia? mínima do dia o trem não está bonito, galera vocês operaram não sei se vocês estejam operando vendidos se estiverem vendidos está bonito sim perdemos os 100 mil pontos Gabriel no mercado e agora? para onde o índice Bovespa vai? acabou? achou em vela preta? para onde esse índice vai, galera? para onde esse índice vai? pessoal, lembrando que mais uma vez existe uma análise fundamentalista atrás de cada um desses ativos aqui então, para onde esse índice vai? pode continuar caindo? claro que pode tudo depende do que está acontecendo quando está acontecendo estou falando isso para quê? só para tentar trazer uma tranquilidade quando a gente fala de índice Bovespa não é um ativo qualquer é um ativo que reúne as melhores ações do Brasil para o índice Bovespa cair as ações têm que cair então, se você estuda cada uma das ações que compõem o índice Bovespa principalmente as que têm o maior peso como o Vale como o Petrobras como os grandes bancos Banco do Brasil Bradesco Itaú você tem uma noção de para onde o índice pode ir de qual o tamanho da queda que pode ser o que a gente pode esperar porque hoje dentro da bolsa dentro do índice Bovespa nós temos sim ações que ainda estão na minha opinião sendo negociadas acima do preço justo acima de um preço razoável mas nós temos muitas ações também que estão sendo negociadas abaixo de um preço razoável então entendendo isso a gente já sabe que o índice não vai cair para sempre assim como ele não vai subir para sempre certo? Samuel está fazendo takes aqui pedindo para eu me movimentar pronto o que você quer que eu faça fica na frente da tela eu fico na frente da tela Samuel como? ah não foi você que falou ok e é isso índice Bovespa agora perdeu os 100 mil pontos perdeu os 100 mil pontos opa como estamos 100% então está bom perdemos os 100 mil pontos sim no índice Bovespa mas isso não vai ser para sempre se a gente vai puxar um gráfico maior aqui no índice Bovespa você vê para o lado de cá a gente vai ver que tem muita volatilidade né viemos aqui a 70 mil pontos viemos aqui a 50 mil pontos hoje o índice Bovespa está sendo negociado ali na casa dos 100 mil pontos mas isso vai variar para baixo vai variar para cima e é normal não existe a minha opinião tá não existe uma perspectiva de queda gigante ainda para o índice Bovespa estou achando muitas estou achando que o mercado está entregando muitas oportunidades no mercado de ações tá então se você sabe analisar uma boa ação mesmo num cenário como esse bem feio né a gente pegar a máxima aqui de 2021 até agora já foram 50 mil pontos queda depois da depois da pandemia né e lembrando que esse gráfico aqui ele já absorve tudo tá então por isso que vai ter alguns momentos aqui que a gente vai ver regiões que índice Bovespa nem chegou tá vocês estão vendo regiões que índice Bovespa nem chegou vocês acompanharam mas como o gráfico absorve tudo ele muda a perspectiva justamente para a gente ter a mesma perspectiva aqui né acontece também com o mercado de ações se a gente for olhar é ações que fizeram split e eu estou escondido ações que fizeram o implite por exemplo que pegaram o número de ações e e diminuiu o número de ações e aumentou o preço da ação aconteceu com o IRB mais recentemente né IRBR pessoal em 2022 IRB não chegou a 40 reais mas no gráfico a gente vê que sim por quê? porque o ativo fez um um implite é juntou ações né aumentou o preço delas e aí chegou aqui em regiões que de fato não aconteceu tá mas no gráfico aparece para a gente IRB era negociado ali a 90 e poucos centavos menos de um real hoje é negociado a 19 e 92 graças a isso não graças a uma alta enfim quando a gente está falando de índice Bovespa mais uma vez a gente sim está falando de ações tá não existe um fundamento por trás delas aconselho que vocês estudem fundamentos também apesar de que você está aparecendo olha de leve ali vocês viram esse é o Samuel Samuel é uma máquina na verdade me burlou só porque eu falei que você é uma máquina mostra a sua mão Samuel está fazendo takes provavelmente para o YouTube aqui para o YouTube né e para o Instagram e aí já deixo a dica segue a gente no Instagram vai lá Go Invest TV é seguir né seguir clica lá em seguir para acompanhar tudo que o Samuel está preparando para vocês beleza e a gente também mas se inscreve aqui no canal também dá um joinha ativa as notificações para não perder nada faz tudo isso daí para acompanhar o nosso conteúdo que é de primeira que é de qualidade e que é pensado em ajudar vocês para não caírem em latadas para não perderem dinheiro à toa que é o que mais acontece no mercado financeiro o que mais eu vejo no mercado financeiro é a gente se aventurando entrando no mercado ali sem entender muito bem o que está acontecendo e infelizmente perdendo dinheiro a gente quer evitar que isso aconteça com você então acompanhe tudo que a gente está falando aqui acompanhe o nosso conteúdo para ficar livre não 100% livre porque perca faz parte do mercado perder faz parte do game mas perder demais não né galera tem que mais ganhar do que perder Falo Go Invest a sua TV no mercado financeiro pegou essa ah não é não Go Invest a sua TV no mercado financeiro ah ixi saiu não saiu não vai sair não você tem que escrever esse texto para mim Samuel deixa eu ver se tem mais notícia beleza fechado o mercado na Europa a maioria dos índices na Europa fecha dia com perdas Paris é a exceção os investidores da Europa reagiram com recuo de posições após a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos os índices de Nova York de hoje não conseguiram contaminar positivamente os europeus a gente viu que os índices de Nova York estavam operando no positivo quanto isso a Europa fechou através do Stock 600 com 0,21% de queda DAX na Alemanha com 0,06% de queda FTSE 100 de Londres com 0,91% de queda CAC 40 de Paris com 0,11% de alta foi o único e BEX 35 de Madrid com 0,46% de queda FTSE MIB de Milão com 0,14% de queda e o Moex de Moscou com 0,23% de queda então a Europa fechando o dia majoritariamente em queda ao contrário dos Estados Unidos que continua deixa eu mudar a tela aqui Samuel peraí não mudei para a tela certa agora sim ao contrário dos Estados Unidos que continua operando em alta da Odeonis Futuro com alta de 0,92% da CEPI Futuro com alta de 1,15% e Nasdaq Futuro com alta de 2% Nasdaq o índice mesmo com alta de 1,8% S&P 500 com 1,09% de alta e Dow Jones com 0,95% não é uma alta pequena é uma alta considerável mas não contaminou o mercado brasileiro não contaminou o mercado europeu a Ásia não lembro de ter visto a Ásia hoje a Ásia também majoritariamente fechou em alta já fechada há bastante tempo fechou em alta e aí Adriana você viu que eu tô sendo filmado e fotografado ao mesmo tempo tô dando conta não não tô dando conta não é muito paparazzi Adriana é muito paparazzi gente boa parei isso parei isso pessoal já vou deixar aqui ó o meu merchan da Blend Capital cortando o meu merchan da Blend Capital estão vendo o que aconteceu com o sorteio desse Moleskine bateu 50 e aí o que vai fazer vai sortear de novo galera é o seguinte 50 likes 50 gostinhas hoje tá com pouco hein hoje tá com pouco gostinha quero mais parece várias coisas várias coisas parecem várias coisas mas o importante é o que elas são e um gostinha é um like dá um like tô vendo 22 likes até agora precisamos de 50 é isso? precisamos de 50 likes pra você adquirir um adquire não pra você tentar ganhar um Moleskine da Blend Capital olá beleza? beleza cinquentinha senhores como estamos? aí a meta e senhores como estamos? eu vou sair aqui da tela do meu amigo Ronan porque eu saio de telas sou um saidor abrindo a tela aqui abrindo meu profit e aí estamos de volta Samuca roda a vinheta tchau abrindo a vinheta tv período vespertino com Gabriel no mercado boas tardes como estamos? eu estou maravilhosamente bem Gabriel Bezerra mais conhecido como Gabriel no mercado aquele que todo mundo para na rua pra perguntar as coisas continuem eu gosto estamos aqui ao vivo no nosso day trade ao vivo no gol investe tv muito bacana estar com vocês aqui novamente onde este mercado acaba de perder os 100 mil pontos e índice para onde nós vamos infelizmente desde lá de 2020 perdemos os nossos 100 mil pontos se nós tivéssemos aqui uma sonoplastia colocaria música de funeral colocaria música de funeral enquanto os uns choram os outros vendem lenço e é assim que o nosso amigo Lenin como você está Lenin está aí ganhando dinheiro está aí ganhando dinheiro na venda deste índice onde ele deve buscar ali os 98 mil 99 460 é uma parada ali para esse índice eu não vou fazer nenhum tipo de entrada acabei de abrir o profit para vocês eu não vou fazer entrada aqui agora não vou aguardar aqui um ponto e o nosso dólinha 5286 vai enrolando aí para lançar arca bolso fiscal vai enrolando aí para lançar as coisas aí nós temos essa bagunça aí que é este índice que é este índice mas meus amigos mas vamos operar o que nós temos está caindo vamos vender está subindo vamos comprar mas está difícil está difícil né não gostaria nunca de ver este mercado aqui abaixo dos 100 mil pontos o que eu queria era ele trabalhando lá no 107 cento e poucos mil pontos ali ali seria um ponto bacana para mim ali eu ficaria feliz neste índice aqui trabalhando nos 99 mil e 500 meu Deus do céu meu Deus do céu é desespero tristeza choro e um pouquinho assim ó de sacanagem bem vamos lá vamos lá quero saber de vocês Lenin Veiga uma boas tardes para você Jonathan Santos boas tardes para você Jonathan está vendinha boa no índice posso reclamar não dois meses no bolso isso aí Lenin parabéns dois meses no bolso exatamente pois aí no bolso dinheiro bom é dinheiro no bolso enquanto uns choram outros estão aí vendendo o lenço graças a nós temos nós traders temos esta possibilidade de ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa então se está caindo vamos vender índice se está subindo vamos comprar índice como está em queda a gente faz o que? vende o dólar o dólar eu não compro ainda não o dólar está paradinho aqui na região fico quietinho fico parado somente aí aguardando pontos para o dólar o dólar ali trabalhando 5,285 né 5,285 por essa puxada por essa puxada do índice eu esperava que ele viesse mais eu esperava que esse índice viesse mais como não veio meus amiguinhos como não veio vamos aguardar ele está tentando romper um topo aqui estou tendo uma divergência de topo estou tendo uma divergência aqui uma divergência de queda pois formou um topo superior porém no IFR este topo não foi rompido pode vir uma quedinha aqui buscando 2,5266 aqui neste dólar vamos ficar de olho aí para ver se faremos esta entrada estou bem receoso neste momento ok o índice vindo realmente buscar o 99463 o 99463 vamos ver o que ele vai nos causar as maiores os maiores vendidos do dia os maiores vendidos do dia temos com 62 mil contratos UBS Morgan 47 mil e 300 contratos vendidos e lá em cima lá na outra ponta XP 89 mil contratos comprados como é que pode sempre que o mercado está assim tão longo XP está contra ali os grandes é porque são as pessoas físicas buscando fundo ali querendo vender comprar fundo e vender topo ficam tentando caçar fundo o tempo inteiro e só tomando stop só tomando stop XP 90 mil contratos ali Necton 21.660 contratos comprados 21.660 contratos comprados e clear meus amigos 15.690 contratos comprados eu que não quero ficar junto aí dessa parte compradora infelizmente sabe quem eu queria que tivesse na compra UBS Bradesco JP Morgan Morgan Credi Bradesco Goldman essas eu gostaria que estivessem alta como não estão vamos pra venda Andres Lucas boas tardes boas tardes Andres eu falei que esse índice é lá no 358 é tem chão pra correr ali meu amigo Andres tem chão enquanto isso estou parecendo um modelo aqui ó com o Samuel me tirando belíssimas fotos aqui para o meu book agora eu sou um modelo fotográfico fui contratado para modelo fotográfico tem um calendário né a APMEC tem um calendário dos dos NPs mais belos do Brasil e eu estou entre os número um porque eu sou o único mais belo do universo é Andres Lucas não segurei ô Andres eu não eu não acompanhei hoje desculpa cara hoje foi uma correria aqui no escritório meu irmão e aí eu não pude acompanhar tava organizando outras cocitas ali estamos tentando buscar documentações para abrir uma coisinha aqui no escritório que em breve vai ser bem bacana aí pra nós e como não tem nada o índice vem buscar o 4 o 99 4 65 infeliz fiz lá no topo mesmo ô Andres Andres eu já te falei milhões de vezes vai lançar calendário para o ensino mecânico não Lene não ainda não mas bem que eu tenho lá né minhas poses meus jeitos ai Andres Lucas 101 7 8 0 você comprou vendeu bem lá em cima hein Andres vendeu bem lá no no olhinho da mosca né mas aí eu não queria que você tivesse vendido que ele tivesse comprado para ter levado esse mercado lá para cima ou seja a culpa toda da queda é sua Andres com seus cinco contratos te pego lá fora você sabe como eu não queria ver este índice trabalhando abaixo do 100 mil o 100 mil era um ponto extremamente importante para o nosso índice 110 mil era aquele marco para o nosso índice e agora estamos trabalhando aí em 99 485 estou triste estou triste estou chateado eu chorei eu chorei ali Adriana ela me consolou me dando socos na cara mas foi lá no alvo 355 do meu amigo Andres não e e olha só o dolinha o dólar querendo ali romper topos vamos dar uma olhadinha na grade de cotações vamos dar ali uma olhadinha na grade de cotações cadê você aqui a grade de cotações olha só que que mais vermelho é esse é esse mercado hoje vale 2,19 de queda os bancos em geral em queda Petro 4 1,71 de queda B3 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 SA3 chorando chorando 3,62 Samuel e vem mais mercado vem mais põe pega água eu fui pegar lá e fui conversar com o cliente lá acabei esquecendo é rente 3 3% de queda e prio 3 2,78% de queda saí do índice e arrependi vai descer mais eu não gostaria mas tem tudo aqui pra descer tem chão pra descer tem espaço pra descer não tem nada segurando nenhum player nenhum player tô em 98,600 Lenin Veiga tá na venda pra 98,600 bem aqui ó no ponto nosso não indica gente pra vocês terem uma noção pra vocês terem uma noção de como esse mercado hoje está assim essa queda aí totalmente fora inesperada pelo menos por mim que eu não esperava ver abaixo dos 100 mil veja bem vocês lembram se eu não me engano não sei se foi essa semana ou semana passada onde eu falei pra vocês olha o ponto do indica sem dor ele é muito interessante pois geralmente ele corre no máximo 3 regiões quando ele corre 3 regiões mais do que isso é porque o mercado desanda o mercado tá totalmente fora de seu padrão né pois ali são raríssimos os casos que acontecem isso vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada no dia de hoje vamos dar uma olhada no dia de hoje olha só mercado no dia de hoje meu pai amado meu pai amado foram uma duas três quatro cinco regiões e se ele vier no 027 serão seis regiões é um caso extremamente atípico extremamente atípico do índice só aconteceu isso nas últimas vezes sabe quando na pandemia né quando aconteceu o negócio lá queda do mercado inteirinha e depois e depois aconteceu com o retorno com o retorno do índice lá aí ele também fez esse tipo de movimentação são raros os casos em que acontece este tipo de situação infelizmente eu estou estamos aí pegando aí 1.3% de queda deste índice no dia de hoje correndo cinco regiões do ponto do nosso indica isso me demonstra isso me demonstra o que Gabriel no mercado o que que a questão de padrão aqui pra mim já foge um pouco eu não a força continua vendedora mas já está bastante esticado eu não sei se vai vir uma compra a qualquer momento então eu prefiro ficar de fora deixa ele respirar deixa esse mercado pelo menos se lateralizar um pouco pra se ele continuar a cair ele vai ou se ele vai retornar ali a subir então deixa ele trabalhar numa lateralização primeiro pra aí sim eu tomar as minhas ações ok? e do índice eu não faço nada se ele vier abaixo do 5282 eu farei uma vendinha uma vendinha contra a tendência uma venda contra a tendência mas é o que eu farei ok? então vamos aguardar vamos aguardar por enquanto não faço nada beleza? olha só nos 5 minutos temos Morgan Morgan com 65 mil contratos vendidos nos 5 minutos Morgan vendeu 11 mil contratos Morgan 65 mil contratos vendidos o BS 61 mil e 400 contratos vendidos e Goldman o homem de ouro tá lá com seus 19 mil contratos vendidos e meu pai Lenny hoje Lenny hoje tá fazendo a boa Lenny hoje aliás Lenny amanhã vai vir aqui no escritório vai abrir a conta só com o dinheiro que ele fez hoje no day trade vai abrir a conta aqui no escritório vai ficar de boa aqui tranquilo na lagoa vai ficar operando aqui tranquilo né Lenny? tô te sacando Lenny Lenny é um cara gente boa pra caramba conversou com a gente aqui tem o próprio indicador dele lá no trem de envio um indicador que ele demorou mais de 6 anos pra fazer né? bem bacana um cara ele é programador também o Lenny ele é também não né eu não sou programador mas ele é programador então pra vocês verem como é a vida né? como é a vida a vida como ela é estava eu lá na padaria comendo meu meu omelete meu omelete rapaz a primeira vez que eu fui naquela padaria eu falei não, dá um omeletezinho aqui aí veio um toletão de omelete assim porque eu fez um falei ô pai aí eu achei bom aí comi o meu omelete lá ouvi um barulhozinho sabe quando você compra e vende no Profit faz aquele barulhozinho aí eu falei esse barulho eu conheço aí eu paguei lá fui embora fui aprifilar o notebook aí essa tela aí eu conheço cheguei lá me apresentei ao Lenny falei ó vamos lá no escritório vem cá nos conhecer e tal conhecer nossa estrutura nosso projeto ele veio ficou mais de horas aqui muito bacana poder conversar e passar a experiência passou muita coisa também a experiência dele né o cara viveu foi lá fora fez a vida lá fora e tudo mais e veio pra cá bem bacana interessante demais a vida de cada um e como cada um se encontra muito bom e ele nem mora em Goiânia Morgan 70 mil Morgan continua vendendo Morgan continua vendendo Morgan com 70 mil e 700 contratos o BS com 60 mil e 600 contratos Goldman continua lá com seus 19 mil sabe qual que é o resumo dessa história se você estiver operando perto de mim e eu ver a sua tela aberta eu irei lá me apresentar porque Gabriel no Mercado não é aquele né não é só aquele que vocês podem ficar parando na rua pra perguntar as coisas não Gabriel no Mercado também vai parar você que estiver operando e falar ou eu também opero aí eu dou carteirada também né sou CNPI cara brincando gente aqui é só amor só paz adoro trocar ideia com a galera sobre o mercado por isso que eu sempre peço aí a ajuda de vocês e curioso stalker né além de tudo eu sou stalker ai galera é bacana demais olha só o índice parece que deu uma travadinha aqui no no 350 se ele realmente estiver travado aqui que ele fica aqui mais um tempinho para eu realizar uma nova venda para aqui realizar essa nova venda Lenin Veiga essa troca de experiência só faz a galera crescer Lenin muitos uma dificuldade que a gente tem aqui em Goiânia é o seguinte Lenin muitos acham que traders são concorrentes né tem traders que tem lá seu operacional seu educacional e tudo e aí acha que é concorrente eu vejo de uma forma totalmente diferente Lenin tem pessoas aqui no GoInvest que vão ó tá aparecendo a câmera aí velho tem gente aí que vai se interessar pela forma que eu opero tem gente que não tem gente que vai se sentir melhor da forma que o Leandro opera o Leandro só vê padrões gráficos ele tá deu padrão de candle e aí ele vê tem gente que vai se sentir melhor operando ali tem gente que vai se sentir melhor vendo ali a questão como o Jorge faz o Jorge faz um giro bem maior que eu né então tem gente que vai se identificar melhor com ele né tem gente que nem nem gráfico usa tem gente que é que é vencedor e muito vencedor utilizando só tape reading só tape reading leitura de fita então e cada um faz o seu dinheiro dessa forma cada um vai se encontrar de uma forma e enquanto isso o índice vindo aqui por 99,023 99,023 e vem mais gente vem mais sabe por quê? Goldman Goldman aumentando a sua posição vendida aumentando a sua posição vendida com 27.830 27.830 nova futura nova futura daquelas corretoras pessoas físicas é a única ali ganhando dinheiro que veio pra venda com seus 17.800 contratos nesse momento Itaú 8.200 contratos não vejo reversão de mercado através dos players não vejo não consigo ver não tem então esse mercado deve vir aqui mais pra baixo olha perdendo até os 99 deve ir buscar infelizmente os 98.000 ai Gabriel no mercado e você não vai clicar não? não, não vou enquanto esse mercado não me deram um respiro não me deram um respiro pois como eu abri a minha tela às 14 horas se ele não me der nenhum tipo de respiro eu não vou entrar ah, mas você pode diminuir o tempo gráfico Gabriel no mercado não quero não quero o mercado já está bem esticado ele precisa em tempos maiores dar um certo respiro beleza? porque em qualquer momento podem os grandes players começar a realizar os seus lucros a qualquer momento os grandes players porque olha só olha só Goldman está com o seu médio em 100.026 026 ou seja aqui em cima mais de mil pontos o Itaú 100.700 Nova Futura o médio de Nova Futura está em 101.000 lá em cima o ponto de cobertura de Nova Futura Goldman o médio em 100.026 que eu falei para vocês o BS o médio dela 100.372 aqui em cima próximo da média de 50 e Morgan Morgan o médio dela está em 99.900 ou seja aqui então meus amigos para esses mercados começarem a fazer a sua realização do lucro não custa nada viu não custa nada Samuel custa nada então muito cuidado aí ô João Vitor Nascimento Cacimiro como é que você está meu querido como que você está no dia de hoje está loucura aí no na TV foi nos meus alvos está corrido mas chegou a pegar alguma coisa João Vitor chegou a pegar um dinheirinho e colocar aqui ó no borso no borcito 99.300 olha só olha só já tivemos uma força compradora neste candle 65 já tivemos uma força compradora neste candle 65 é já demonstra um certo cansaço da venda já demonstra um certo cansaço da venda e o dólinha querendo vir aqui para baixo esse mercado caiu todo aqui ó nesses últimos 5, 10, 15, 20 25 minutos e o dólar não fez nada o dólar não fez nada veja bem este este dólar vindo abaixo aqui da média de 21 nestes próximos 3 minutos eu farei uma venda farei uma venda uma venda com stop ali de 15 pontos ai Gabriel no mercado 15 pontos para mim é muito longo não entra mané não entra beleza eu não vou mais ficar me segurando aqui nas minhas operações não eu vou fazer vou posicionar meu stop vou posicionar se estiver bem para você bem se não estiver meu amigo amém ok eu não vou mais ficar me segurando aqui para meus trades não perco muito trade aqui pensando aí na carteira de vocês e vocês nem aí para mim pois vocês nem estavam ajudando a divulgar o GoInvest TV né fora o Andrus o Andrus já está nos marcando já está fazendo o Andrus está nos ajudando aí agora as outras pessoas eu estou de olho em vocês eu sou stalker eu já falei para vocês então meus amiguinhos aqui necas aqui necas olha só Samuel você vai ter que parar um pouquinho de me filmar porque eu vou mandar mensagens no grupo da família falando olha só estou no GoInvest TV espera só um minutinho para você ver eu vou fazer ah se eu não vou Samuel vou cantar uma música aqui para você para ficar na sua cabeça olha se você não me ama então não me é é isso aí pai olha só eu não tenho muito ainda para ajudar vocês ei Andrus você tem é demais meu amigo está fazendo sua carteirinha de ações pegando aí recomendações do Ronan eu sei de você cara não esqueça que eu sou um stalker opa aí eu me encaminhei um negócio que encaminhei errado ainda aqui aí depois aqui mas por que eu estou podendo só encaminhar uma vez que loucura que loucura meu irmão então é isso já o tanto que eu aprendi aqui e de graça ô Andrus paga uma pizza para nós aí né mas tenta parar um caminhão carregado ladeira abaixo tem que fazer muita força essa ladeira aí é grande exatamente meu amigo ô Lênin pra uma compra eu não penso em compras aqui não viu eu não penso em compras nesse índice não qualquer compra que se tentar ser feita precisa pelo menos romper o 9,4 99,460 aqui e é pra buscar uma coisinha rápida coisa de 300 pontos é realmente um pullback uma contratendência uma contratendência uma contratendência aqui pra esse índice fora isso fora isso não vejo nada não vejo nada a se fazer nesse índice uma compra aqui é totalmente contratendência e já falei milhões de vezes aqui no Gol Invest uma compra contratendência ela é muito mais é complicada do que uma compra a favor da tendência logicamente pois estamos seguindo o fluxo do mercado ah Andréus Lucas hoje não existe deve ser existe não existe compra nem amanhã existe compra eu já vi então que o Andréus ele tem uma bola de cristal lua de cristal que me faz sonhar faça minha vida que eu não sei brilhar né Andréus oh Andréus amanhã pode ser lançada alguma coisa aí que esse mercado estore lá pra cima meu pai eu não sou o desse que fica falando amanhã vai ser queda também amanhã porque cara calmem calmem né calmem João Vitor Nascimento Casimini tá dando alvo no 98 450 98 450 98 650 98 610 eu tenho um ponto 98 197 eu também tenho um ponto uma região IBOV caindo S&P caindo tudo caindo lá fora também vamos dar uma olhadinha lá fora vamos dar uma olhadinha lá fora vamos sim é claro que vamos deixa eu pegar aqui o meu navegador e vou abrir aqui a minha plataforma olha só lá fora lá fora nós temos Dow Jones S&P e Nasdaq Dow Jones 0.59 de alta S&P 0.82 e Nasdaq a bolsa de tecnologia americana 1.67% de alta petróleo Brent trabalhando a 0.78% de queda e minério de ferro a última cotação dela meio dia caindo 1.33% e é exatamente pela queda de minério de ferro lá fora essa queda forte que vale vem caindo aí 1.89% meu pai Banco Bradesco 3% de queda Cetamaloc meu irmão Cetamaloc vem buscar o 99 0.23 0.25 esse índice vem buscar vem buscar não vemos compra não vemos posicionamento nenhum não temos nada deixa eu ver se tem notícia pra agora não temos não temos notícia pra agora mais eu vendi Acuri 3 peguei 2% com 200 lotes swingaço vamos dar uma olhadinha em Curi 3 vamos dar uma olhadinha em Curi 3 swingaço sendo swingão tem que colocar no gráfico limpo gráfico limpo swingaço pro meu amigo Andrews vamos meter um diário aqui e aí abaixar aqui boa venda boa venda Andrews pegou bem você pegou bem a venda do swing você vendeu no candle 53 você vendeu no candle 53 ou no candle 52 se foi 2% ou que foi mais deve ter vendido no candle 53 então ou no 54 pegou bem a venda recusou aqui este topo recusou aqui este topo que vinha aqui desde o dia 7 de fevereiro vamos ver se tem mais topo aqui não tem mais topos aqui recusou esse topo veio pra baixo meu amigo Andrews pegou uma belíssima venda em Curi 3 em Curi 3 parabéns aí Andrews parabéns aí Andrews você foi maravilhoso nessa sua venda de curry curry eu adoro a curry tinha uma amiga minha não tinha não ainda tenho essa amiga não se faleceu mas um beijo pra vocês um beijo em vocês essa venda Andrews foi o que eu falei aqui aquele dia eu falei de vender alguma coisa pois é foi a venda que eu falei aqui obrigado por ter chutado a câmera viu foi a venda que eu falei ah cara tiquibac tiquibre tiquibac tiquibre atenção aí no dólar olha só um cabal pra você viu Andrews no swingão falei que era swingaço boa é tanta coisa que a gente fica olhando aqui de ações que a gente não pega tudo né cara aí vocês tem que avisar você avisa ou peguei aquela lá que você me falou velho aí eu vou saber aí eu vou saber vamos fazer uma vendinha em dólar vamos fazer uma vendinha em dólar vamos Gabriel no mercado vamos fazer uma vendinha em dólar deixa eu só colocar a minha acima aqui que eu esqueci vamos fazer uma vendinha em dólar contra a tendência contra a tendência contra a tendência contra a tendência vamos fazer a vendinha em dólar vamos fazer a vendinha em dólar ah mas Gabriel no mercado o índice tá caindo tô nem aí fiz minha venda em dólar se ela vier vai ser bom stop acima dessa mega ordem aqui acima dessa mega ordem aqui mais de 10 pontos de stop loss na mais de 10 pontos de stop loss nesse dólar caso pegue viu caso pegue aí então fiquem atentos fiquem atentos este candle 67 precisa pegar na venda vou abaixar vou abaixar aqui meio ah peraí aqui peraí aí isso aqui mesmo não aí é no 50 aí 5278 e 50 tá a minha ordem de venda aqui no no dolinha minha ordem de venda aqui no dolinha esse candle 67 precisa pegar no dolinha para eu fazer a minha entrada ok ele precisa pegar aqui para fazer a minha entrada ah mas Gabriel no mercado o mercado tá caindo exatamente ele está caindo o índice tá caindo mas o dólar me deu essa posição de venda houve um recuso aqui já estamos na operação já estamos na operação vamos posicionar nosso stop olha só que stopzinho caro 12 pontos e meio 12 pontos e meio deixa o trem correr ah Gabriel no mercado tá pesado para mim não entra não entra usa o superdomos bem melhor para posicionar a ordem no dólar João Vitor eu estou com dificuldades aqui em mostrar duas telas se eu meter um superdomo aqui fica mais difícil ainda né o dólar vai fechar legal os 5 minutos eu acredito nesta venda deste dólar eu acredito nesta venda deste dólar vamos ver vamos ver aí estamos pegando estamos pegando uma operação contra neste momento um pontinho contra um pontinho e meio chegou a dar dois pontos se eu não me engano estamos na venda na venda no dólar estamos na venda no dólar uma operação já falei várias vezes para vocês operação contra a tendência contra a tendência contra a tendência Andrius Lucas amanhã nós estamos aí Gabriel valeu Andrius valeu demais aí sempre nos agraciando aí com a sua presença sempre aí conosco e muito obrigado a vocês do Go Invest muito obrigado Andrius valeu por demais valeu por demais aí parabéns pela operação em Curry 3 parabéns cuidado aqui no Go Invest para vocês que dia que foi antes de ontem antes de ontem mercado paradaço mercado paradaço o Lousardi falou Gabriel fala alguma coisa aí de ações para nós aí eu fiz uma série de análises em ações para o swingão para o swingão e uma delas o Andrius pegou aí o Andrius pegou e se deu bem benzaço toppersan toppersan vem vem índice vem dólar vem dólar vem pra baixo dólar esquece esse índice caiam os dois caiam os dois esse mercado vai falar assim meu Deus vou cair todo mundo junto vão cair todo mundo junto de mão dada ninguém solta a mão de ninguém é o dólar e o índice hoje ixi Maria 99,060 deve perder os 99 mil pontos o que me o que me deixa assim mais confiante nesta venda é que como o índice não cai como o índice não para de cair o dólar não mexe se o dólar não mexe quando esse índice começar a subir para começar a realização dos players que aí papai esse índice esse dólar deve ir pra baixo não é que a parada ir pra sempre bem é uma visão que eu tenho é uma visão que eu tenho ai Gabriel no mercado que visão é essa é uma visão que eu tenho eu acabei de falar ué tenho que ficar falando toda hora pra vocês da visão que eu tenho já falei eu já falei olha só que bacana o dolinha o dolinha fechou aí abaixo da média de 20 abaixo da média de 20 isso me demonstra aí que ainda continuo vivo ainda continuo vivo na minha operação de venda continuo vivo na minha operação de venda no dólar nossa Gabriel no mercado o índice caindo e você vende dólar eu vendo dólar ninguém manda em mim eu vi uma um rompimento de região do indica eu vi um rompimento de média de 21 eu vi a média de 9 se apontando pra baixo eu vi aqui uma inversão eu vi aqui uma divergência de baixa com o IFR então eu vou entrar vendido eu tenho muitos fatores ali me demonstrando uma venda se ele vier contra acontece acontece para minha análise este dólar está para venda neste momento neste momento ok é isso nada mais diferente disso é praticamente um pra um praticamente um pra um praticamente um pra um e vamos levando vamos levando aí praticamente um pra um aqui a minha puxadinha de dólar um pra um 13 pontos de loss beleza ai Gabriel no mercado está muito puxado pra mim ok não entra não entre fique de fora aproveita que está no 0x0 se você entrou vai fique de fora se você acha que é muito pra você não se adentre a esta loucura desse mercado ok não se adentre a esta loucura chegou a dar meio pontinho nem apareceu mas aqui eu vejo um rompimento do ponto de entrada chegou a dar meio pontinho e aí está trabalhando um negativo novamente ó nada meio pontinho mas só vou fazer parcial quando me der ali uns 5 6 pontos só vou fazer parcial quando me der 5 6 pontos aí eu faço minha parcial eu faço minha parcial neste momento fico quieto fico parado pegando aí zero pontos zero pontos agora eu vi dar meio pontinho agora eu vi da outra vez eu não vi não outra vez foi tão rápido que nem mostrar aqui no na visualização aqui de pontos mostrou ai pai vem 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 eu estou no simulador Gabriel aqui no dólar 5 e 15 estão na cor roxa lembra o próximo próximo é vermelha se eu não estou enganado então já pra você já demonstra uma exaustão da venda meu amigo Lenin é isso mesmo se eu não estou muito esquecido mas está bem amarrado é eu quero ver esse mercado lá embaixo do dólar né do índice já está desandado mesmo o índice já 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 estou pegando tem uma pá ali vou só terminar de enterrar tem uma pázinha ali vou só terminar de enterrar abaixo do 100 mil perde muito parâmetro por isso que eu não estou nem operando deixa ele corrigir ali deixa ele fazer qualquer coisa já começou a dar muito pavio aqui ó então se os grandes começarem a os grandes players começarem a realizar ali a sua venda começarem a colocar o dinheiro no bolso esse mercado vai dar uma subidinha o dólar vai dar uma caidinha eu espero que seja neste momento aqui neste momento das 14 e 30 e 9 está dando agora estou vendo agora estou vendo mas só dá meio pontinho não chegou a dar nem um ponto ainda chegou a dar nem um ponto ainda com 5 eu faço parcial e média de 50 e média de 50 e médiazinha de 50 e vem 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 meu bem veja bem meu bem sinto te informar que arranjei alguém pra me confortar tá bem amarrado esse dolinha hein bem amarrado esse dolinha deixa ele deixa ele vir ó deu um pontinho já deu um pontinho já na operação não tinha dado hora nenhuma um ponto tanto tá amarrado esse trem mas no 5 tá certinho sua análise obrigado ô ô ô Leni isso me deixa um pouco mais até um pouco mais confortável aí para a minha operação muito obrigado aí adoro essas análises principalmente quando elas são confluentes quando eu estou comprado aliás quando eu estou vendido ou também está vendido confluências de informações dois pontos vamos lá dois e meio dois e meio dois e meio dois pontos e meio vamos dois pontos e meio papai dois pontos e meio pro papai vamos dois pontos e meio galera é o seguinte eu estou vendo estou vendo inversão de player quem entrou comigo por favor quem entrou comigo por favor coloque aí peraí estou analisando peraí rapidinho só um minutinho será que é só um blefe peraí peraí não vou me manter na operação não vou sair não ponto e meio dois pontos não chegou a dar dois e meio não não chegou a dar dois e meio estou trabalhando em cima de um ponto e meio eu odeio a operação de um ponto e meio em dólar odeio vamos lá que vem mais é porque se me chegar a dar dois pontos e meio eu vou colocar meu stop no preço de entrada chegou a dar dois chegou a dar dois estou vendo uma certa inversãozinha aqui de players eu vou fazer o seguinte já posicionem o stop de vocês no preço de entrada cinco pontinhos meio pontinho meio pontinho vamos ficar nessa operação mais não está havendo uma inversão de players está havendo uma inversão de players se vier se vier inverter com força a gente fica não fica vendido então é o seguinte já colocamos a nossa proteção chegou a dar dois pontos e meio não deu? ó deu dois pontos e meio ó deu dois pontos e meio então está bom então está bom já está havendo uma inversão de players galera está havendo uma inversão de players olha aí em 15 minutos eu estou vendo são os players meu amigo Lenin o que acontece olha aqui o índice e o dólar não vem o dólar não vem para mim o que acontece esse índice subindo esse dólar tinha que descer mais com força se não vem se não vem eu preciso ficar de fora pode até ser que vá está tudo me indicando que vá Lenin mas mas aí deu dois e meio sim mas se o índice não está subindo dando esse respiro aqui não me joga esse mercado para baixo esse mercado do dólar eu não quero ficar nele não eu não quero ficar nele não eu prefiro um mercado mais calmo e mais tranquilo para eu poder operar já deu dois pontos e meio já estamos com o stop no preço de entrada se vier cinco pontos a gente faz parcial se vier treze pontos a gente sai total da operação já estou tranquilo já paguei minha taxa estou de boa vamos aí seguir vamos seguir vamos seguir beleza então já estamos aí pegando aí dois pontos dois pontos e meio fica aí nessa não chegou a dar três pontos ainda nessa nossa operação não chegou a dar três pontos ainda ó três pontos três pontos vem vamos para o cinco vamos para o cinco rapidinho só para fazer a gente nossa parcial vamos fazer a nossa parcial a nossa o Gabriel no mercado entrou com um ponto ele foi lá e colocou preço de stop no preço de entrada e ainda deu gain para nós papai sim se for vai ser assim vem três três e meio três e meio vamos três e meio três e meio três três e meio tem um shampoo tem um shampoo chamar três e meio eu acho Lenin não entendi marca esse local aí manda para mim por favor amarra uma pedra aí no dólar ai meu pai olha só fechou vai estopar a gente saímos da operação saímos da operação com meio pontinho com meio pontinho tá tudo beleza tá tranquilo pagamos nossa taxa tô de boa tô livre deixa esse negócio correr Lenin essa puxadinha do índice aqui ó como o dólar não está tendo aquela relação inversa essa puxadinha do índice aqui ó tinha que ter feito esse dólar cair mais não caiu prefiro ficar de fora vamos aguardar novas possibilidades aqui no Gol Invest neste momento fico paradinho 2,45 eu não sei não 3,5 vá com Deus não sei não sei não tem nada para querer não olha lá voltando ó voltando para baixo que é o meu índice que é o meu índice deixa eu ver o índice é deixa correr este trade não estou satis não estava começando a ficar insatisfeito nesse trade esse trade aqui ó se a gente pegar no iniciozinho da queda depois que saiu esse dojizinho aqui ó foram 8 pontos né não pera aí aqui embaixo 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 foram aí 4 pontos né você está maluco você está maluco esses 4 pontos a gente pegou 3 ficamos de fora somente de 1 ponto estamos bem estamos tranquilos não diga alô diga eu estou no Gol Invest TV meu amigo Frederico estou no Gol Invest TV meu amigo Frederico cara esse cara está gordinho hein meu pai amado vai ter que fazer uns photoshop para me deixar fino fino e aí Fred como é que você está meu querido ó o índicezinho voltando a cair ainda bem que saímos da nossa operação ainda bem que saímos da nossa operação faltou 2 pontinhos para pegarmos nossa parcial 2 pontinhos aí para pegarmos nossa parcial eu estou tranquilo estou ótimo estou beleza é estou tranquilo estou bem de boa estou bem de boa não estou arrependido de ter feito a operação não estou arrependido de ter saído da operação eu estou bem eu estou bem no índicezinho paradinho enquanto meu amigo Lenin Veiga pega 3.200 pontos vocês sabem vocês sabem o que que quer dizer isso você fala ah eu peguei 3.200 pontos vocês sabem o que quer dizer isso eu vou explicar para vocês o que que quer dizer você pegar 3.200 pontos com um único contrato com um único contrato mil pontos são 200 reais são 200 reais ou seja ou seja ele com um único contrato pegou 640 reais 640 reais pegou meu amigo Lenin com um único contrato eu sei que o Lenin opera muito mais pesado do que um único contrato eu sei parabéns aí Lenin parabéns esse aí é o ganho esse aí é o ganho do ano de muita gente consistente no mercado é o ganho de muita gente consistente neste mercado então ele é te colocando 6.700 contratos vendidos olha só olha só capital capital comprando aí 10.400 contratos nesses 5 minutos capital o que está fazendo essa puxadinha aqui bem em cima do nosso ponto do indica eu fico quieto fico parado não faço nada já fiz minha primeira operação no dolinha já ela já pegou no meu 0 a 0 estou líquido estou tranquilo vamos aguardar aí novas possibilidades a qual ainda não me chegou oi Gabriel no mercado o que foi que você viu na sua venda novamente eu vou explicar para vocês Lenin dá moral pra nós amigo seu vizinho bora topar depois o Fábio é um cara gente boa pra caramba viu Lenin fez curso aqui conosco te garanto que não vai não vai te assaltar não conheço pessoalmente olha só esqueci assim o que que foi que eu vi para eu entrar vendido neste dólar vamos lá novamente o dólar me deu um topo e depois me deu um segundo topo no qual a sua máxima foi superior a anterior beleza e aí meus amigos a houve uma divergência de baixa no IFR o IFR estava me dando este topo aqui maior do que menor do que este topo que foi maior ou seja uma divergência de baixa o qual eu já falei para vocês eu já falei para vocês no meu instagram arroba gabriel no mercado tem lá o que é IFR e tem lá também uma uma explicação ao vivo do que foi uma divergência beleza então tá aí deu uma divergência de alta né de baixa uma divergência de baixa e eu olhando aqui o candle 66 ele me deu um rompimento do ponto do indica fechando abaixo da média de 21 ou seja eu tive várias confirmações várias confirmações para minha entrada vendido se eu estivesse na venda ainda eu estaria ainda bem eu estaria ainda ali tomando um calorzinho de aí 0.5 1 ponto né mas não estaria fora do trade ah gabriel no mercado e por que você saiu do seu trade porque eu não estou vendo primeiro eu vi uma inversão de players no dólar eu vi uma inversão de players no dólar e também no índice eu não estou vendo ninguém realizar ninguém pôr dinheiro no bolso desses que estão vendidos aí eu preferi ficar paradinho ficar quieto né colocar ali o meu stop a gente chegou a pegar 3 pontos né com 2 pontos eu já coloquei stopzinho ali no minha pegando meio ponto que eu não gosto de pagar taxa eu não gosto de pagar taxa e aí ficamos acabamos ficando líquidos neste mercado não chegou a dar 3 pontos e meio não com 5 eu faria minha parcial 2 pontinhos o costela de vaca é só lado da minha casa cuidado aí cuidado aí nos endereços hein gente cuidado aí só tem 13 mas eu não conheço todos os 13 Fábio eu conheço os outros eu não conheço às vezes Fábio o Lênin é o seu pai imagina só que plot twist é esse hein aqui no Go Invest essa ia ser boa é a minha cabeça eu imagino cada coisa vai o índicezinho o dólar todos paradinhos aqui nessa regiãozinha nossa venda do dólar deve se concretizar deve se concretizar mas eu fico paradinho aí me manda depois Lênin se você me autorizar o Fábio me manda mensagem e aí eu mando seu telefone pra ele preciso de autorização sem autorização não mando nada pra seu ninguém sou um duro se o Lênin se o Lênin autorizar eu mando para o Fábio se não autorizar eu fico quieto fico calado nem finjo que eu nem existo finjo que eu nem existo deixa eu ver só um negócio aqui fora sou curioso vai ficamos três dias de chuva aqui em Goiânia agora tá um sol meu irmão tá um sol tá de boa pena que hoje eu não vou jogar meu tênis hoje não vai dar pra jogar tênis quem sabe final de semana é essa semana essa semana pra vocês que não estão nos acompanhando todos os dias às 18 horas às 18 e 15 temos o nosso fechamento de mercado e essa semana o fechamento de mercado é comigo Gabriel no mercado então é fico aí esperando vocês às 18 e 15 hoje nosso day trade vai até às 15 e 30 ai Gabriel no mercado por quê? porque temos uma reunião aqui no escritório uma reunião de ajustes de processo no qual iremos adotar alguns processos e procedimentos aqui no GoInvest que precisarão ser implantados de forma urgente para otimizar aqui o nosso serviço estamos batendo muito cabeça aqui com alguns procedimentos e eu preciso ajustá-los para que o futuro do GoInvest não seja esteja falado a falência Fábio me mandou uma mensagem ei Fábio olha só rapaz TBT vou postar depois vou postar essa depois jogando tênis eu sou gordinho mas eu jogo tênis cara jogo tênis jogo bit tênis veja assim caiu dólar subiu saímos bem na operação vi a inversão de players que continuou a ocorrer aqui no dólar então olha só e eu vou falar para vocês eu vou falar para vocês um topo triplo um topo triplo será será não sei o que é topo triplo Gabriel no mercado eu não sei o que é topo triplo Gabriel no mercado faz o seguinte meu querido faz o seguinte eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês vão fazer para entender o que é um topo triplo olha só olha só vou explicar uma única vez para vocês sobre o que é o topo triplo vocês vão fazer o seguinte vão pegar o navegador vão pegar o instagram de vocês o celular de vocês vão entrar aqui no arroba Gabriel no mercado olha Gabriel Bezerra mercado financeiro e tudo mais eu tenho 66 publicações e a última delas do dia de hoje está aqui para ver tem que entrar o que é um padrão topo triplo que pode acontecer neste dólar neste momento lá tem o padrão o que ele forma e depois embaixo na legenda tem a explicação do que é o topo triplo que pode acontecer aqui neste índice neste índice é um ombro não um ombro cabeça ombro para mim já está já está descaracterizado já está descaracterizado né porque a cabeça aqui não foi maior mas este topo este topo aqui foi um topinho menor né um topinho menor se este topo aqui for praticamente igual né a gente pode pensar aí em um topo triplo estou assustado com esse mercado onde vamos parar Jesus eu não sei o Leni eu não sei eu também não pensei que o mercado iria cair desse jeito não gostaria de ver esse mercado cair desse jeito eu nem estou operando o índice com ele caindo desse jeito deixa eu só ver se tem alguma notícia né deixa eu ver se tem alguma notícia aqui pra nós Vigemaria Vigemaria Tebet prevê rombo de 120 bilhões nas contas públicas valor está acima do divulgado na quarta-feira de 107,6 bilhões ministra diz que relatório não considerou o novo salário mínimo OBS corre para concluir fusão com crédito suíço até fim de abril Margalu desaba 13% Lula diz que a operação da PF que prendeu 12 no mesmo do PCC ontem é uma armação de Moro eita você está maluco Ramon Ramon Milograma gente eu conheço o Ramon desde o primeiro ano do colegial lá no colégio objetivo lá no colégio objetivo colégio objetivo que tinha um mega janelão desse tamanho assim ó desse tamanho assim ó onde eu pegava um colega nosso e jogava ele da janela várias vezes Ramon que me deve é um malandro cuidado com ele não compre nada dele não pegue nada dele é um malandro não paga não paga caloteiro de primeira esse é o Ramon é um salavrário é isso aí esse é o Ramon 3.500 pontos recorde pessoal olá tudo bem recorde pessoal boa Lênin parabéns infelizmente um recorde muito ruim né pro índice né mas enquanto uns choram outros vendem lenço escolhendo boa brincando Ramon é gente boa pra caramba temos um grupo do objetivo tem só uns deve ter uns 6 mas só 3 conversam tem uns 6 mas só 3 ou 4 que conversam gente boa gente boa ele ele vem de ele é da área do direito você tem você ainda tá com o curso ainda Ramon se tiver manda aí que eu vou fazer uma propaganda de grátis pra você faça uma propaganda de grátis pro Ramon depois ele me paga uma pizza não vai ser tão de grátis assim tá achando o que rapaz olha só não pegaria nosso stop não pegaria nosso stop ainda estaríamos no trade estamos aqui continuando né o índice chegou a bater no 98.725 muito ruim isso muito ruim esse 98.725 gostaria muito que esse índice estivesse lá no 107 108 a gente brigando para que chegasse no 110 ah como eu gostaria mas mas estamos aí seguindo média de 9 a média de 9 balizando este mercado balizando este mercado aí cuidado aí com a média de 9 média de 9 que é 21 nos dois minutos Lenin Veiga para o bolso para o meu bolso bom para o seu bolso né Lenin parabéns aí eu nem eu nem eu nem passei a recomendação então nem vou pedir aí uma pizza essa é todo mérito seu ali daquela daquela forma que você opera muito bacana que eu achei bem interessante todo o mérito seu meu amigo mas se tivesse por recomendação minha ah eu ia pedir pizza eu ia pedir pizza uma hora eu recebo uma hora eu recebo se o Ramon não responde se o Ramon não responde é quem não deve estar aí mais né não vou pagar pizza deveria deveria seu salafrário você está vendendo o curso ainda lá você está com o curso do direito lá ainda explica para mim o que que é manda aí que eu vou fazer uma propaganda para você tem muita gente aqui que talvez tem gente do mercado mas às vezes tem algum advogado quer saber de algum curso não sei acho que é para concurso valeu pelas dicas aí Gabriel olha só nos 5 minutos Bradesco vendendo Bradesco querendo desfazer mão nos 5 minutos se Bradesco desfizer ali a sua mão a sua mão de 20 mil com 25 mil contratos vendidos esse mercado tende a vir mais você sabe por que XP estava com 80 mil contratos comprados até agora uns 20 25 minutos atrás neste momento 108 mil contratos comprados e o médio dela lá nos 100 mil e 400 tem chão para ir lá meu pai tem chão e eu nem sei se vai obrigado demais Ramon valeu de coração pela sua presença tirando a brincadeira aí obrigado demais pela presença é bom demais ver os amigos aqui nos acompanhando nos seguindo vocês não sabem o tanto que eu fico feliz feliz apoiando nosso projeto Go Invest TV depois eu abri conta aqui depois eu abri na blend dólinha este dólinha me deu novamente uma possibilidade uma nova possibilidade de venda o dólar me deu uma nova possibilidade de venda pois este topo se bem que o topo não foi olha só topo triplo topo triplo no dólar oh eu perdi essa olha só olha só um negócio claro para nós aqui um belíssimo de um topo triplo aqui no dólar olha só olha só aqui lembra cá lembra cá não nossa que horrível peraí deixa eu fechar de novo então que tá horrível olha aqui este topo triplo no dólar caramba candle 33 bateu no pivô candle 61 no pivô candle 72 bateu no pivô e o mercado retornou todo um belíssimo exemplo de topo triplo o que que é um topo triplo topo triplo é um padrão de reversão de mercado cuidado com esse dólar aí vocês comprados cuidado é me deu posição de venda me deu posição de venda também ali mais cedo onde nós entramos vendidos pegamos três pontos e acabando e acabamos zerando ali praticamente no zero a zero me deu uma posição de venda uma venda legal aqui vamos posicionar uma venda vamos posicionar uma vendinha uma venda legal aqui aqui abaixo aqui do 7 9 beleza aqui é uma venda legal no no dólar beleza aqui é uma venda legal no dólar fora isso não tem nada para se fazer temos o topo triplo padrão de reversão de mercado vamos aguardar vir este mercado se vier pegar nesses próximos 2 minutos e 40 se não pegar a gente cancela a ordem beleza é isso aí diga Jorge estou vendo não eu nem eu nem quis pôr ordem aqui de raiva o Jorge está aqui acabou de entrar aqui na sala nervoso também com esse índicezinho nos 98 mil pontos nosso amigo Lênin pegou 3 mil 3.200 pontos na venda me deu dinheiro estou feliz o Lênin bateu o recorde pessoal dele ali também falou mas é aquela coisa a gente tem a possibilidade de operar tanto vendido quanto comprado na venda uma posição vendida o que é uma posição vendida para vocês que estão me acompanhando principalmente meus familiares e não entendem o que eu faço o que é vender a venda é eu posicionar eu acreditar que o mercado ele vai cair então eu ganho dinheiro acreditando que o mercado vai cair quem entrou vendido aqui estava acreditando que o mercado ia cair e ganhou o dinheiro dessa forma comprando é você compra acreditando que o mercado vai subir e foi assim foi assim que o Lênin pegou um bom dinheiro o Jorge saiu bem o Jones saiu bem o Fábio saiu bem a maioria de vocês aí saiu bem parabéns aí para vocês olha só 1 minuto e 25 segundos não chegou a pegar a nossa ordem aqui no dólar se não pegar eu cancelo a ordem e aí vamos para um novo ponto lembra o João Vitor Cacimiro pegou na venda também João Vitor Cacimiro pegou na venda também e é isso a gente acredita quando você entra com uma posição vendida você está comprado mais caro acreditando que o índice vai ficar mais barato então você acredita que ele caia não só o índice qualquer ativo em que você entre vendido você acredita que o ativo vá lá para baixo e quando você entra comprado você acredita que o mercado vai se valorizar porque você compra esperando para você vender mais caro você vende mais caro para comprar mais barato é isso que é entrar comprado ou vendido João Vitor Cacimiro vou nessa João Vitor obrigado aí pela audiência viu cara brigadão demais sei que na correria mesmo na correria você está aí nos acompanhando agradeço demais meu amigo um abraço cara gente boa pra caramba o Zé Domingos o Zé Godzilla José o José essa eu nem vou ler cara essa eu nem vou ler José porque eu tenho certeza absoluta que não é para ninguém essa mensagem aqui do Goi Verde eu tenho certeza que não é para ninguém essa mensagem aqui do Goi Verde Zé Domingos Zé Domingos cara dê nome aos bois fala assim ah Gabriel ah Jorge ah Leandro sei lá você mandou isso para o outro canal e replicou aqui mandando com o nome da pessoa que você colocou lá porque do jeito que você faz aí meu amigo ó fechou não chegou a pegar a nossa ordem de venda no dólar a gente sai saímos o mercado está rompendo ali topo triplo não não foi ativado com a nossa venda beleza não foi ativado com essa venda José Domingos é de verdade de verdade cara é uma mensagem que nem ocorreu isso aqui no Goi Verde ninguém falou que devolveu nem no chat alguém falou que devolveu o lucro cara então você deve ter mandado isso deve ter mandado isso para outro canal entrou aqui e mandou aqui também José Domingos cara você pode vocês são livres para fazer o que quiserem mas poxa cara seja honesto seja honesto aqui com a gente porque isso aqui no Goi Verde falar sobre primeiro que a minha a minha única entrada foi no dólar e bateu no meu meu preço de pegando três pontos e bateu no preço de entrada depois meu amigo nada mais aconteceu querido nada mais boa tarde gente nada mais boa tarde boa tarde nada mais aconteceu meu querido então é isso olha só índice batendo 99.600 98.600 bateu bem em cima do nosso ponto do indica para aparentemente deve fazer um respiro para vamos aguardar os players se esses players começarem a realizar esse mercado tende a subir um pouquinho para fazer um pullback beleza e o Dolinho o nosso topo triplo aquele que eu mostrei para vocês não foi ativado a nossa venda não foi ativada vamos aguardar uma nova possibilidade nem foi rompido o topo ainda nem foi rompido o topo ainda vamos ficar aguardando as novos pontos gente obrigado sejam bem vindos então vamos aguardar novos pontos Jones acho que esse Zé Godzilla é o seu amigo Zé outra coisa o Jorge falou a mesma coisa eu acho que não eu acho que ele fica passando de sala em sala repetindo a mesma coisa repetindo a mesma coisa e aí alguém lê mas este tipo de mensagem nem ocorreu aqui no Gol Invest agradeço a Deus sempre devolveu toda a meta obtida deve ser porque ficou contando vantagem como criança sem inteligência isso nem ocorreu aqui no Gol Invest primeiro o único que coloca a ordem aqui é o Gabriel no mercado o Jorge e o Leandro eles fazem análise análise de gráfico análise do mercado eles não podem fazer aí suas recomendações de compra e venda pois não são analistas então se eles estivessem fazendo isso estariam fora do que a PIMEC recomenda ok então o Leandro nem está aqui no Gol Invest nem comentou sobre devolução de meta e o Jorge estava um mega de um lucro pegando essa venda inteira então não foi aqui no Gol Invest estou nervoso estou bravo José Domingos você me tirou do sério hoje José Domingos não pode José Domingos eu sou um cara bem bacana eu sou um cara de coração bom José Domingos não faça isso comigo ô meu querido como é que você está o cara vem falando besteira aqui para mim moço o povo ali de fora ficou assustado o povo aqui de fora ficou assustado poucos poucos já me viram muito nervoso nessa vida nervosinho é de leve poucos me viram tão nervoso Jones e eu acho que nem é ele sabe por quê porque ele é de outra religião ele é de outra religião né bem pelo menos diz lá nos nos instagram da vida né às vezes ele estava às vezes ele estava no canal do 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 como é que é o nome é daquele que se auto intitula é aquele que se auto intitula uma uma como é que é como é que como é que agora fugiu a palavra peraí eu vou eu vou lembrar calma aí ah sim aquele que se auto intitula autoridade americana autoridade regional americana às vezes ele estava naquele canal lá o cara devia estar com lucro devolveu tudo e aí ele vem mandar essa mensagem aqui pra mim só se for e assim porque não faz sentido não faz sentido olha só estamos falando de 15 horas e 16 minutos foda a Atena você está oh da Atena te soltaram da cadeia da Atena ah que bom cara que feliz te ver livre meu amigo quanto tempo cara te curraram lá te fizeram te curraram lá meu querido abusaram de ti ah da Atena cuidado da Atena não fique preso muito tempo o pecado sente sua falta nós sentimos sua falta tudo bem que o Saul Goodman foi um cara bem gente boa Saul Goodman seu advogado pô cadê a bonzão ah não sei eu nunca fui preso nunca fui preso da Atena já passei já passei perto algumas vezes né já passei perto algumas vezes mas nunca deu não olha só o índice bateu no nosso ponto do Indica recusou ponto do Indica podemos pensar em uma comprinha contra a tendência olha só uma compra aqui são 270 pontos 270 pontos uma compra contra a tendência eu vejo UBS comprar eu vejo UBS comprar eu vejo credi comprar eu vejo ali quem tá lá embaixo comprando vamos aguardar aí 250 pontos de loss não pode fazer dor em vocês não pode fazer dor em vocês uma entrada totalmente contra a tendência se você não se sente bem operando contra a tendência não opere meu jovem não opere então estamos aí na operação estamos aí nem entramos ainda na operação mas vai entrar na operação falta aí 2 minutos e 20 segundos se entrar na operação será aí 250 260 pontos de loss para sairmos aí desta operação então fiquem atentos galera não vai saindo não vai saindo não vamos ficando aqui conosco precisamos de vocês precisamos e é vocês Ramon Ramon mandou aqui pra mim Gabriel depois do que foi dito no Youtube sobre mim nos veremos nos tribunais mas falar do curso aí vou mandar aqui pra galera você não falou não né seu cabra obrigado aí Camila também a Camila entrou aqui não sei se a Camila ainda está online mas se a Camila tiver obrigado aí Camila pela presença aí no canal muito obrigado de verdade são eu já estou vou entrar comprado ô Frederico eu vou falar pro Jorge aí ó estamos no trade estamos no trade estamos no trade pegando aí 10 15 pontinhos estamos pegando 25 pontos ô Frederico vai entrar com 77 contratos ô Jorge 30 35 25 pontos pronto não precisa falar mais nada né ô Frederico tá aí a cara do cansado no trade desde as 10 e 40 já pra jogar a toalha é e eu aqui ó 260 pontos saio dessa operação 260 pontos eu saio desta operação beleza 260 pontos de loss eu saio dessa operação é uma entrada totalmente fica parecendo é um tranque esquisito até perdi uma entrada totalmente contra a tendência estamos aí na nossa operação fico com vocês até as 15 e 30 ou se passar de 15 em 30 até eu sair aí da operação beleza então estamos no trade estamos vivos no trade estamos aí pegando um pequeno lot de 45 50 60 pontos deixa o trade correr deixa o trade andar se ele vier me estopar aí deixa a vida andar o Jorge não tá acreditando não Jorge tá acreditando não mas eu tô tô vendo o BS comprar tô vendo o Credi comprar tô vendo o BTG comprar vamos ver onde que vai o Jorge tá acreditando não eu tô tranquilo estou tranquilo por isso que eu acho que você vai dizer ele é aquele sapato eu acho que não ele não é nem da mesma religião ele é Lênin não tô vendo a tela direito tá um corte aí mas Lênin na hora opa aí Lênin tá vendo agora beleza estamos aí pegando aí 85 90 pontos os de loss aí às vezes eu tô na frente aí tô atrapalhando né o Jorge não acredita na minha venda o mercado vem lá pra baixo tá atrapalhando a minha compra aliás desculpa minha compra vai você estopado sem nadinha de game e a outra média de nota balizando o IBS comprando pesado aí eu falei agora vai aí não foi ainda vamos ver ah eu não sabia está tendo a entrevista do Moro ao vivo na CNN tendo entrevista ao vivo do Moro na CNN eu não sabia dessa notícia não sabia dessa notícia o que me dá uma possibilidade até de estopar nossa que briga feia senhores eu vou fazer o seguinte eu vou estopar essa operação eu não sabia que Moro estava ao vivo não sabia que Moro estava ao vivo eu vou aguardar aqui ó ah cara dos 100 pontinhos deixa vou deixar o trade rolar 100 pontinhos estivesse ali no 0x0 eu até estoparia mas aqui faltando 100 pontinhos deixa deixa quem não se sente bem sai beleza mas eu vou eu não vou estopar não vou estopar não 150 155 160 Bradesco comprando 2300 contratos Bradesco está comprado o dólar aí o dólar agora resolve chamar lá pra cima 3.30 9295 é tamo aí não tô vendo a tela direito já tá aí não tem aí fechou fomos estopados na nossa segunda operação do dia primeira 0x0 segunda loss fico quieto fico parado aguardo aí novo posicionamento não sabia que Moro estava ao vivo o Jorge chegou aqui e me falou ó Moro está ao vivo Bradesco comprando 4.500 contratos só falta essa negócio temos estopada aí só pra subir mas eu acho que não acho que vai continuar caindo felizmente 3.25 senhores eu vou me despedindo aqui pois temos uma reunião aqui no Gol Invest olha só um 0x0 praticamente e um loss no dia de hoje né um dia que foi de venda e vocês todos pegaram boas vendas aí boas vendas aí saíram muito bem muito obrigado pela audiência muito obrigado pela você tá aí Samuel tá né muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência a partir de segunda-feira nossos horários voltarão a ser até as 16 horas Lênin obrigado aí não é beleza mas são meus olhos já não tô enxergando ah cara que isso muito obrigado aí a todos pela audiência pela paciência às 18h15 estarei de volta aqui no Gol Invest TV com o nosso fechamento de mercado vendo essa bacunça que tá sendo aí vou também ver a questão da fala aí do Moro então muito obrigado e vocês sabem né meus amigos qualquer coisa tamo junto Samuel vinheta ô Samuel Samuel vinheta vinheta cara uai você tá dormindo eu vou te pagar mais não meia hora aqui pedindo vinheta cês tão vendo é isso que eu passo todo dia aqui no Gol velho vinheta para com o fone de ouvido para com o fone de ouvido eu vou te pagar mais não 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 eu vou te pagar mais não